No ar podcast está no ar. Felipe Filipe na área. E aí? Professor Paulo Cruz. Tamo junto. E aí meu povo, como é que tá? Tudo bem? Lembre-se, 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 lembre-se. Importante, já taca o dedo aí no botão de ativar o sininho, de se inscrever no canal. Canal de cortes também é importante. No ar podcast, cortes no ar podcast oficial, certo? Então inscreva-se lá, divulga, ajuda a gente aí a fazer o nosso trampo crescer, certo? Já dá like aí, inclusive nessa live, se você não deu like ainda. Aproveita, entendeu? Divulga, ajuda, que esse projeto tem tudo pra esse ano arrebentar a boca do balão. Qual que é o lema do no ar podcast? Fala pra nós. É, aqui é as divergências enriquecem e não dividem. Esse é o nosso lema, então você sabe já. Divulga, fala, ó, nós temos lá, tem um podcast novo aí, em que, poxa, leva pessoas diferentes, troca de ideia super bacana e tal. Gente que pensa diferente, não sai aquela brigaiada, não tem lacração. Se bem que as pessoas gostam de lacração, né? Gostam sempre. Mas aqui a gente não lacra, só de vez em quando a gente dá umas lacradinhas. Aqui é fora da lacrosfera, né? É. Que é outra fita, outras ideias. É isso, mas é isso aí. Importante também, você que quer fazer corte do no ar podcast, tá liberado, tá autorizado. Porém, a regra é clara, né? Espera 24 horas, depois que o nosso no ar estiver no ar, você espera 24 horas, aí você pode fazer o corte, tá liberado. Fica a vontes pra fazer. Fica a vontes. Certo. Mais algum recadinho? A gente tem vários recadinhos hoje. A Vani fica enchendo a gente de recadinho. Ah, se você quiser mandar mensagem, né? Tem o link aí, agora não é mais aquele que a gente passava geralmente. Tem aí na descrição aí do vídeo. Tem um link aí, você clica nele, e aí você vai lá pra nossa plataforma, você pode mandar mensagem. O convidado de hoje tem um monte de mensagem, sei que vocês vão querer perguntar pra casa de coisa. Certeza. Certo. Então vocês aproveitem pra perguntar, pra falar tudo que vocês quiserem falar, porque hoje ele tá aqui pra falar tudo, absolutamente tudo. Tudo e mais um pouco. Nós vamos arrancar várias verdades aqui desse homem. Hoje o bicho vai pegar aqui. Temos emblema? Vamos apresentar o nosso convidado falando do emblema. Através do emblema. Na tela. Põe na tela. Põe na tela. Põe na tela. Olha aí o emblema. O emblema do nosso convidado. Caramba, mano. Quem fez foi o Giga Alvão. O artista foi Giga Alvão. Salve, Giga Alvão. Obrigado, céu cara. Obrigado. E tá aí, ó. O nosso convidado de hoje. NFT, hein, mano? Não mosca que esse emblema vai ficar 24 horas apenas. 24 horas. Tá. A partir de agora. Ô, Vani, pra entrar agora pra pegar, mudou também? É no mesmo link da descrição. É no mesmo link da descrição. Então entra no link lá da descrição e resgata o seu emblema lá. Tem lá, deve ser o mesmo procedimento. Então entra no menuzinho lá, resgatar. E você tem até amanhã às três da tarde pra resgatar esse emblema, certo? Então é isso. O nosso convidado de hoje, ele é uma sensação da internet, né? Ele é explorado. Ele é uma sensação da internet e fora da internet. Ele faz as irmãs da igreja ficarem tudo louca, né? Todo mundo orando por ele, pra ele parar com essas coisas que ele fica fazendo por aí. Esses podcasts, essas coisas, esses stand-up e tal. Ele é uma sensação no meio, dentro e fora do meio evangélico. Que é uma sensação dentro do meio evangélico, por motivos distintos do qual ele é. Uma sensação fora do meio evangélico. Mas vamos falar hoje aqui com ele, Daniel Pax. E aí, cara? Obrigado pela presença no Arbor Podcast. Seja bem-vindo. Estou muito feliz, de verdade, de estar aqui. Primeira vez nos estúdios Flow, caramba. Vocês são bravos demais. E nada melhor do que estar com meus amigos pretos, né, cara? Aí sim, aí sim. E aí vem um emblema desse, já com o baixão na mão. Estou me sentindo muito em casa. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. E muita gente não me conhece, né? Então, você faz uma apresentação dessa. O pessoal já fala assim, eu nunca vi na vida quem é esse cara, né? Mas faz as pessoas não ter visto eu. Você já é arco-conhecido. Arco, arco. Mas quem não conhece, vai conhecer. Vai conhecer hoje aqui, porque eu quero saber tudo, assim, desde o começo. Bora. Porque foi a primeira vez que eu vi as brincadeiras de acampamento saírem do acampamento. Que acontece no acampamento, fica no acampamento. Porque as brincadeiras de acampamento de igreja, rola todas essas paradas aí que o Daniel faz. Tem um monte. E assim, essa coisa da zoeira, porque todo mundo pensa que crente é sisudo, pá, né? E ainda existe muito essa visão, né? De que o crente é sisudo. Que ele é burro. Que ele é um cara ignorante. Que acredita em Deus. Ah, que besteira, pá. Mas não, então, assim, o ambiente entre os jovens de igreja é sempre muito de zoeira, né? Às vezes, a contragosto até da liderança e tal, mas a molecada zoa mesmo. E zoeira pesada, assim, nos acampamentos da vida e tal. E foi a primeira vez que eu vi, assim, quando eu vi o teu canal e o conteúdo que você vinha produzindo, que, falei, ah, é a zoeira do acampamento fora do acampamento. Ele tirou a zoeira do acampamento do acampamento. É que eu, na verdade, não sabia que tinha que ficar só lá dentro. E quando falavam, assim, o que acontece no acampamento evangélico fica no acampamento evangélico. Eu acho que eles estavam falando da maconha, não das piadas. Só do fuminho enrolando, escondido. É, olha aí, olha aí, revelações. Ô, da pegação. Pegação é de lei, hein? Pegação é de lei. Ih, é? Mas e aí, conta pra gente, como que, assim, você nasceu num lar, como se diz, né? Num lar evangélico. Eu nasci no hospital. É, é, é. O pessoal fala assim, nasci no berço evangélico. Num berço evangélico, eu já fico imaginando a pessoa. É, eu sim. A minha mãe chegando na loja Barrabás, né? É, mas hoje já tem. Conta esse al-shadai branco e azul. Mas hoje já tem, né? Moda evangélica. Eu vi, cara. Eu passei na loja esses dias, moda evangélica. É, nós conversamos com a Flávia... Só tinha roupa feia, mano. Falei, caramba, mano. Nós conversamos com a Flávia Mota aqui, que é uma grande amiga, esposa do Silveira. Sim. E a Flávia esteve aqui. E a Flávia é personal stylist, trabalha com moda e tal. E a gente tocou nesse assunto porque ela tem um quadro no Instagram dela que ela chama Luke Igrejar. Então, todo domingo que ela vai pra igreja, ela monta um look e tal, não sei o que lá. Então, pra tirar um pouco dessa coisa da moda evangélica, que ela também tem meio que horror a isso, talvez. Aí ela lançou o selo dela. É, lançou o selo dela. É, porque pra mostrar que pode ser... Que não precisa ser aquele esquemão, né? Sim. Então, é bem interessante, assim. Mas e aí? É que é uma coisa muito louca, Paulo. Que tipo, essa separação, que principalmente no Brasil é muito grande, ainda tem essa separação. Nos Estados Unidos, você ouve uma cantora chamada Her, que canta pra caramba e que tem um som bem legal e o som dela. E o som dela é romântico e fria. Ela tem participação com o Skip Marley. Ela faz participação com uma galera, Jasmine Sullivan. Ela canta com o Daniel Caesar, Best Party, né? Pode crer. E ela participa de uma música com Taryn Wells, um orchipão, música de igreja. Porque não tem essa, tá ligado? A Kim Burrell, uma cantora gringa, uma negrona, canta demais, velho, que ela é pastora. Ela foi pastora da Whitney, ela foi pastora de uma galera lá da gringa, mano. E ela se envolvia no show dessa galera, tá ligado? Então não tem esse negócio. Tá se misturando. Então, infelizmente, a premissa que eu, nesse tempo, eu fui descobrindo e fui tentando entender era por que tem que ser desse segmento? Por que tem que ter esse nicho, tá ligado? Então, por que a moda é evangélica? Por que o youtuber é gospel? Por que o músico é evangélico, tá ligado? Tipo assim, eu posso ser um youtuber cristão ou eu posso ser um cristão youtuber, tá ligado? Eu posso ser um músico cristão ou eu posso ser um cristão músico? Então, eu passei por muitos dilemas, assim, dentro da igreja. Tipo, um cara que tocava dentro da igreja que eu via assim, ó. Se você tocar fora, você tá entregando sua vida a satanás. Você vai fumar crack e transar com muitas mulheres, homens e animais. Aí você fala... Animais também. Ah, é. Porque sempre tem o plus, né? Animais também. É porque uma coisa na igreja que pega muito é que é o seguinte. Como o crente não podia assistir muito filme de terror, porque senão, ah, o satanás vai entrar pela sua televisão e tal. Os nossos filmes de terror eram o Testemunho do Mim. Porque o cara sempre via com a história cabulosa, mano. Com a história cabulosa, é. Eu tinha o cara que... Ó, eu matei mais de 100 pessoas. Cadê os caras sinistros, né? Ah, não tem aquele Guina. O Guina, o Guina. O famoso, famigerado Guina, que os caras do Racionais que iam pegar de pau. Eu acreditei, eu acreditei de fato no Guina. Falei, nossa, é o Guina. É, mas pô. Então, na primeira vez, você acredita. Na segunda, você fala, caramba, mano, ele deu um plus aí. Aí no terceiro podcast... Se você vê três vezes o bagulho, você vê que a história vai aumentando. Porque cada hora é pior, mano. Não, uma hora, meu, eu matei minha noiva, tá ligado? Ela tava devendo pro tráfico. Aí você, pô, caramba, o cara é bichão. Mano, na quarta vez que ele tá contando a história, ele já tava com um tanque de guerra a queima-roupa. Tô ligado, Namina? Aí você fala, não é possível. Você viu o ex-bruxo, o tio Chico? O ex-bruxo, o tio Chico, ele que fez o pacto da Xuxa. Nossa, tem uns caras famosos. O cara fez o pacto da Xuxa, mano. E ele falou que Chevrolet, que ninguém podia ter carro Chevrolet, porque Chevrolet era, tipo, capeta hoje e eternamente. E você na rua. Aí ele falava letra por letra da Xuxa. Como é que chama esse avrônimo? É, é. Você monta a palavra com... Anagrama. Anagrama. É, sei lá, mano. É, alguma coisa assim. Enfim. Manda nos comentários aí, você que sabe o que que é. Qual que é a minha câmera? As duas? É isso? É. É que são muitas câmeras, gente. Meu Deus, é essa. Tá bom. Mas olha só. Câmera da mais cara. Esse cara... Esse cara falou que foi do grau 33 da maçonaria, que beijou a cabeça do bode. Falou que Satanás, quando ele tentou sair, Satanás explodiu o carro dele. Então, a garganta dele, as cordas vocais dele eram de plástico. A laringe era de metal. Mano, ele era o Robocop. E ele, mano, falou que recebeu uma proposta da maçonaria de 369 milhões de dólares. Tá ligado? É um bagulho que você fala assim... Quem é você? Isso é ser importante pra Satanás, né, velho? Então, o crente sempre gostou dessas histórias cabeludas, mano. Esses testemunhos mentirosos. Que é o momento do cara brilhar. E eu acho que a gente perdeu... A gente perdeu muito roteirista e diretor bão. Porque os caras inventavam umas paradas muito da hora, velho. Eu tive um amigo meu que malhava, que ele falou que o diabo foi enfrentar ele. E ele mostrou o tranquinho pro diabo. O diabo falou, tá trincado. No shape, hein? Então, tem uma hora... Não é nem a questão que você falou no começo aqui. Não é nem a questão de acreditar em Deus. Mas é que, assim... Você acabou sendo criado numa cultura de uma galera que acredita numa cobra que fala. Que acredita num cara que construiu um barco sozinho pra todos os animais da Terra. Então, tem muitas coisas que... E você também aprende que você não pode questionar. Porque se você questionar... Ei, você tá mexendo com coisa séria. Deus fica magoado, tá ligado? Então, mas vamos lá. Mas você... Quando eu fiz a primeira pergunta, ela ia pra esse caminho, assim. Você cresceu ou não? Porque, assim, eu... Eu me converti adulto já. Em 2000. Certo. Então, assim... Eu nunca passei por esse tipo de igreja, por exemplo. Quer dizer... As quais eu passei, que a coisa começou a ficar esquisita, aí eu arrumei briga e fui embora e tal. Sim. Mas eu nunca passei por uma igreja em que esse legalismo fosse tão pesado, assim, né? Então, é um meio fora da minha realidade, assim. Mas eu vi acontecer, claro, num monte de lugar. Eu fui num monte de lugar e tal. Mas você cresceu nesse contexto, então. Então. Daqueles que, pôs, não pode, ah, não fala, ah, não sei o quê. Não pode ouvir música do mundo. Porque, assim, eu lembro, por exemplo, que eu fiquei muito tempo sem ouvir rap. Rap é mais uma música que nunca saiu do meu CD e tal. Era a R&B. Eu nunca parei de ouvir a R&B, mesmo depois que eu me converti e tal. Eu lembro que eu ia buscar a biga, porque hoje é minha esposa, ela foi dar aula de canto pra gente na igreja. E eu ia buscá-la no ponto de ônibus. Ela pegava um busão. E aí eu metia um Johnny Gill no bagulho e falei, Nossa, a nega vai vir na minha. Eu, criança, você tá ligado, né? Eu meti um Johnny Gill na hora que ela entrava no carro até tremia a perna. Mô, beijo pra você. Tremia as pernas, que eu tô ligado. Johnny Gill não tem como uma pessoa não tremer as pernas quando escuta. Então eu nunca parei de ouvir a música do... Eu nunca fiz essa separação, mas muita gente fez isso durante muito tempo, né? Mas porque você já era adulto também, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu perguntei se você cresceu dentro da igreja, assim, se você cresceu já desde pequeno, seu pai é pastor e tal. A minha igreja não era uma maluquice total. O meu pai é pastor há 47 anos na igreja Metodista. Tá. Que é uma igreja fria. Metodista ou livre? Metodista livre. Ah, livre. É Metodista livre mesmo a igreja dele. Ele é da igreja Metodista Livre em Mogi das Cruzes hoje, mas era de outra, era na Vila Sabrina, na Zona Norte. Pé de casa, pé de casa. É uma igreja... É da nossa casa. É uma igreja muito fria. É aquela igreja, assim, que não é muito entretenimento. Era aquela igreja, assim, que era bem... Isso porque você não foi na Igreja Metodista Livre do saudoso pastor Paulo Silas. Lógico que fui. Você foi? Que agora é a Daida, o Rodrigo Soeiro, sim. Eu cantei com o Rodrigo um tempão. Eles foram a Metodista Livre por um tempo, mas ainda aceitaram o sistema e emanciparam. O pastor Paulo Silas era bicho solto. Ele era embaçado. Ele era embaçado. Então, por mais que a minha igreja não era... A igreja que eu frequentava não era uma igreja cheia de bobagem, cheia de legalismo, fundamentalismo, o que acontece? É um sistema e esse sistema o tempo inteiro tem influência. Então é aquela parada. A minha não faz isso. Mas um dia eu recebi uma visita de um pastor que fez. Um dia eu fui no acampamento e teve uma palestra. Um dia, como abre o microfone para qualquer um falar, sempre vem alguém e faz uma merda. Então, tipo, você acaba vivendo... Você acaba sendo circundado dessa coisa. É, porque alguém traz uma informação de fora. Mano, eu fui numa outra igreja e falaram que... Você é louco, mano. Aquilo ali... Pô, Disney. A gente tinha um VHS em casa, mano. A gente tinha um VHS de um missionário que foi para... Que foi para Disney, não. Ele foi fazer missões, largou as filhas com a esposa quatro meses. E ele disse que quando voltou as filhas estavam diferentes. Quatro meses. As filhas voltaram. Mas ele disse que ele estranhou essa mudança. E ele, biruta, começou a estudar os VHS da Disney. E ele descobriu que a Disney tinha um plano de destruir as crianças do mundo. Então, qual que era a ideia? E aí ele falou... Ele foi o primeiro a falar do sex lá que aparece no Rei Leão. Quando o Rei Leão morre, a palavra sex... Então, as crianças estão transando por causa desse desenho. Tá ligado? O Aladdin tem uma fala que o Aladdin diz... Criança diz, arroba. Uma mãe deixou a filha vendo o Aladdin. Quando chegou na sala, a criança estava nua na frente da TV. E o Aladdin com o tapete erguido. Tapete erguido. Tapete erguido. Mano, é nesse ambiente que vai cair. É o ambiente mais fértil pra fake news. Sim! Tem gente que fala que fake news é coisa nova, mano. Eu com 10 anos já ouvia, mano. O povo tá tudo louco aí dentro das igrejas. De polícia, não sei o quê. Porque é isso. Porque é um terreno muito fértil pra loucura. Sim. Eu falei que essa parada de... O comunismo é o novo chip da besta dentro das igrejas. Isso. Então, assim, cara, caiu assim, ó. O terreno tava adubadinho. Quando eles abraçaram essa parada aí. Porque ninguém falava disso há 3 anos atrás. Sim. De repente virou essa parada. Não, porque o comunismo... Não, porque não sei o quê. É a mesma coisa que os caras falavam antes do chip da besta. E cai sempre naquele lance de... Ah, não tem nada a ver. E se for? E aí você vir porque o medo faz você viver isso. É melhor... Olha só. É melhor eu não fazer nada e garantir minha vaga no céu do que fazer qualquer coisa e perder. Então, tipo, acabaram não entendendo nada, né? Porque o cristianismo, a filosofia do cristianismo é o quê? Jesus vem e paga o preço pela sua dívida. Porém, se você não cumprir tudo, não tiver em dia com o seu carnê, com a frequência, e não assistir Globo, não tomar cerveja, não falar palavrão, não ouvir rip-rope, e um monte de outras coisas, aí é complicado, né? E você me quebra. E Jesus fica chateado e fala, não, eu não amo por você, não. Eu amo o mundo, mas eu amo o mundo que eu quero. Eu amo as pessoas que eu quero. Essa seletividade, ela abre uma margem tão grande e a discussão fica quase que impossível, porque você está questionando o sobrenatural. É. Então, se eu chegar aqui e falar para você que, mano, essa toca aí você tem que tirar agora, essa toca, velho, porque Deus... Hakuna Matata, mano, Yabadabadu, mano, você tem que tirar. Aí você vai falar, não, mano, nada a ver, não tem nada a ver, é minha, essa toca, não sei o quê. Você vai questionar, então, tá bom, velho. Depois não reclama se acontecer alguma coisa, aí você começa... Aí a fuga vem patagonada. Não acontecer nada. A fuga vem patagonada. Aí daqui a pouco dá uma coceira na sua cabeça e você... Merda é essa aqui. Aí você sai ali e você tropeça, assim... Porque tem aquele negócio que toda religião tem, que é o The Secret. Tudo que você deseja muito e tudo que você emana uma energia, você acaba atraindo. Eu sei disso, porque já aconteceu muitas vezes isso na minha vida. Tirando dinheiro, tudo que eu desejei muito veio para mim, tá ligado? A lei da atração, né? A lei da atração. Então, o cristianismo chama de semeadura, né? O Seixo Noé chama de alguma coisa. Cada um tem a sua... Porque é uma coisa natural. Quem planta, colhe. Quem faz, tem toda a ação, uma reação. Então, tipo... Levar essas paradas traz um medo para a pessoa. E a ideia é o seguinte, o medo protege. Então, quando eu estou na sacada de um prédio que dá aquele frio nos bagos, que o bago encolhe, mano... Aquilo é um alerta do meu organismo. Tipo, não pula daí. Ele te protege. Ele te protege, tá ligado? Só que o medo que te paralisa, o medo que te impede de arriscar, o medo de tentar, o medo de fazer, ele é horrível. Então, tem um monte de gente que coloca isso. Não, Deus está no controle de tudo. Então, se hoje vocês me convidaram e eu não quis sair de casa porque eu quis ficar dormindo ou por qualquer outra coisa, eu vou falar... Talvez se eu fosse, eu ia morrer. Então, Deus me protegeu. E aí, a gente criou uma geração de gente preguiçosa, vagabunda, medrosa e mística que acredita que tudo... Simplesmente tudo tem uma resposta espiritual. Deus está no controle. O que eu posso acreditar em Deus e acreditar que está tudo pronto, mano? Ele já fez. Eu posso acreditar que Deus faz milagre, mano? Porque se você aparecer, você entrar numa máquina do tempo, voltar dois mil anos com esses dois vidros na frente da sua cara, muita gente vai falar... O que é isso? E quando colocar, falar... Mano, eu estou enxergando tudo agora, velho. Não precisa mais... Isso ia ser um milagre, mano. Só que a gente não aceita. Por quê? Porque a gente quer pirofagia. Então, eu fui num acampamento, mano, aí uma irmã foi orar por aquela irmã mais danadinha que toda igreja tem. A crente do... Tá ligado, né? A irmã chegou, mano, pôs a mão na charabaquia dela e falou, ó, receba a sua virgindade de volta. Schlepe. E devolveu a virgindade da moça. Como se a virgindade fosse o ímã, como se a virgindade fosse só isso, tá ligado? E aí a menina se manteve virgem uns dois meses e... Então, tipo assim... Então, pô, foi um recorde. Então, você vê que, tipo, na cabeça da pessoa é um bem que ela tá fazendo. Porque, querendo ou não, fazendo isso, a pessoa, na cabeça da pessoa, a pessoa fala, agora eu tô zero bala. A avó do meu amigo fumava, parou de fumar, quando ela foi numa sessão de hipnose, que um pastor foi na minha igreja, quando tinha 11 anos de idade. Porque eu fui membro de 14 igrejas diferentes. Isso é sério? Sério. É esse mesmo? É, é. Foi 14 igrejas. 13 ou 14 igrejas? Eu não falo 13, porque senão vão falar, ah, Lula. É... Não. Não tem mais uma. É porque a metodista tem esse negócio de o cara pegar um pastor aqui, depois que a igreja tá funcionando bem, ele manda pra outra franquia e coloca o mais novo. Então, isso me irritou muito, velho, porque eu perdi a amizade. Porque eles não levam em consideração que os filhos pequenos do pastor fazem amizade com outras crianças, com outra galera. E aí você tem que mudar. Então, eu já fui da Vila Sabrina, depois eu fui pra uma igreja na Vila Maria, depois eu fui numa igreja na Vila Galvão, depois eu fui pra uma igreja em Mirandópolis, lá na Praça da Árvore, na Zona Sul. Depois eu fui pra uma igreja lá no aeroporto, na Washington Luiz. Depois eu fui de uma outra igreja, lá na Água Branca, depois lá na Vila Guilhermina, na Zona Leste de São Paulo. Tá ligado? Era em São Paulo ainda, porque tem casos que os caras vão pra longe mesmo, né? Sai de São Paulo, vai pra Minas. Sai de Minas, vai pra Goiás. Sai de sei o que, vai pra não sei aonde. Eu fui com meu pai implantar a igreja fora, já fui pro meu pai ir pra Cuiabá, ele levantou a igreja do zero lá, entendeu? Aí depois que a igreja começou a funcionar, colocaram um cara local e ele foi ajudar em outro lugar. Então, você acaba tendo contato com muitas igrejas e vai criando esse lance da mania, cada um com uma mania diferente. E todas as manias endossadas pelo Papai do Céu. Então, você não pode discutir, porque a minha mania é o certo. Então, se na minha igreja não pode brinco, reclama com Deus, porque Deus falou pra mim. Eu fui numa igreja fazer um... Eu tenho um show chamado Natal de Crente, que eu fiz no meu canal. Deu meio milhão de visualizações, eu filmei no teatro. Eu fiz duas vezes e as duas vezes bateu meio milhão. A galera curtiu muito, tá ligado? E começaram a me chamar pra fazer nas igrejas esse Natal de Crente. Porque tinha música, a gente fazia piada pra caramba, fazendo piada só de Natal. Mano, eu fui numa igreja fazer esse Natal de Crente e o pastor chegou e falou só, não pode falar de árvore, não pode falar de pinheirinho, não pode falar disso, disso e daquilo. Aí eu falei, por quê? Ele falou, é... Por que não? Aqui na nossa igreja a gente não fala sobre isso e a gente não acredita, a gente não dá moral pra essas coisas. E aí você fala assim, ah, eu tenho que respeitar o cara. Aí saindo, aí eu cheguei e uma pessoa me trombou assim, aí eu comentei com ela. Falei, ah, foi legal, mas foi um pouco difícil, porque eu não podia falar de árvore, não podia isso e isso. Aí a pessoa começou a rir e falou, é então, é porque ele montou uma árvore na casa dele. Um dia, de madrugada, desceu pra tomar água e viu um gnomo. Então apareceu um gnomo na casa. Aí ficou um gnomo na casa. Um gnomo. Então, tipo assim, é louco porque a sua experiência... Tomou água ou tomou carne de cogumelo? A sua experiência pessoal, mano, da sua birutice, se torna uma regra pra uma comunidade inteira, parceiro. Nossa, é muito bocado. Entendeu por quê? Porque tem a hierarquia e você tem que respeitar a hierarquia. É. Então, se o cara é seu líder, mano, se pra ele funcionou assim, aí não é só fake news que é coisa antiga. A cloroquina é a coisa mais antiga que existe, velho. Porque é tipo assim, eu já com... Eu lembro com 10 anos de idade que eu tava com... Eu senti uma dor forte no rim e aí fiz o exame e falaram que eu tava com areia. Não era nem pedra ainda, era uns granozinhos de nada, velho. Eu não tomei remédio, mano. E na oração, os caras tiraram na oração, velho. Na oração, com um soco e com um grito e passou, mano. Tá ligado? Então, tipo assim... Hoje, o pessoal não tem falado tanto sobre isso. Mas nessa pandemia, a gente ouviu muito discurso, né? De tipo assim... Ou você é crente ou você não é. Vai ficar usando máscara? Vai ficar dentro de casa? Vai deixar de fazer as coisas? Que fé é essa? Mano, a fé é racional, velho. A fé não pode ser essa burrice de achar que Deus vai me proteger o tempo inteiro. Até porque ele mesmo falou pra não tentar ele, mano. Então, tipo assim... A própria Bíblia, mano... Você pode usar pra quebrar os argumentos que eles mesmo usam. Só que assim... Eu a uso do jeito que eu ouvi. E do jeito que eu ouvi, pelo respeito que eu tenho. Então, eu vou levando isso de geração em geração. E talvez eu vou aliviando uma coisinha ou outra. Então, o meu bisavô, quando batia no meu avô... Porque meu avô apanhava na escola, tomava reguada na mão, tinha que ajoelhar no milho e não sei o quê. Nossa, tinha uma amatória da época, né? Isso. Aí meu avô já não apanhava do professor. Era só do pai e da mãe mesmo, mas apanhava com fio de máquina, ficava pelado do lado de fora. Meu pai já apanhava com teco de madeira e tapa na cara só. Era mais relax. Então, aí meu pai batia em mim com o cinto e uns beliscão da minha mãe. Aí qual que é a próxima geração? Vamos parar de bater? Que tal? Será que não está funcionando? Só que a gente tem que evoluir em doses homeopáticas, né? Então, acaba dando muita margem para isso. Uma coisa pessoal se torna uma regra, se torna uma lei dentro da parada. E aí eu acho que por isso que eu tenho esse lance do amor e do ódio, que é o que movimenta o meu trampo. E hoje eu entendo que está tudo certo. Eu tenho um monte de gente que me odeia. E me odeia tanto que me seguem em tudo para me xingar. Ah, mas esses são os mais fiéis, né? Então, e eles me ajudam muito, porque eu recebo em dólar a visualização deles. Inclusive tem um hater sim. Já tem? Já está rolando? Já está rolando? Já está rolando. Eu quero mandar um salve para a galera que está no chat. Rasek, Paulo Lira, Dest. Minha cunhada, minha cunhada Samira, ela disse que te adora. Ah, que legal. Beijo, cunhada. Beijão, cunhada. Vanderson Santos. Minha cunhada está morando em Santa Catarina, precisamos visitá-la. Divulga Cortes está ao vivo também. Taylon, Wilton Miranda, Elber Alves, tem um perfil chamado Rezenha. Isso aí deve ser Rezenha mesmo. E aí, Abigail também, Abigail Cruz. Minha querida esposa. Ao vivo, está aqui ao vivo. Um salve para geral que está no chat. Ó, se vocês quiserem mandar mensagem, mandar um oi, xingar o pastorzão, se quiser mandar um beijo, mandar um abraço, clica na descrição ou nesse link aqui, ó. Que está no chat, certo? E aí, você interage aqui com nós em tempo real ao vivasso. O Daniel, a primeira confusão que eu vi, você contou essa história toda e, cara, assim, assina embaixo, porque a primeira confusão que eu arrumei numa igreja, confusão grande, assim, e minha esposa e minha cunhada que estão aí no chat vão lembrar, né? Confusão de triste memória. Foi exatamente por isso. Porque, assim, eu saí da igreja em que eu me converti e fui para a igreja que era a igreja onde ela estava, na época, trabalhava lá, tinha um coral de mais de 60 vozes, era um negócio legal. Fui para lá. Então, a igreja é bacana, passa um tempo, não lembro se foi um ano, quanto tempo foi, começa a ficar uns negócios estranhos, começa a entrar uns discursos esquisitos. E aí eu comecei a ficar muito irritado com aquilo, porque eu sempre gostei muito de estudar e tal, então eu fui, assim, eu entendia um pouco das coisas. Esse negócio está estranho, né? E começa a estranhar, começa a estranhar, começa a reclamar com ela, com a minha sogra. Ela falou, não, o que está acontecendo? Minha sogra era pastora dessa igreja, mas de uma filial. Sim. Em Santo André e tal, e eu falava, pô, o que está acontecendo aí? Que conversa louca é essa aí e tal, não sei o quê? Depois de algum tempo que eu estava reclamando, eu decidi que eu queria conversar com o pastor. Falei, ó, marca uma reunião com ele que eu quero conversar com ele. E aí a gente marcou uma reunião, e aí ele veio com essa. Ele falou pra mim, assim, ah, estou sabendo que você não está entendendo umas coisas. Eu falei, não, estou entendendo tudo. Eu não estou concordando, mas eu estou entendendo tudo, tudo. Eu falei, e é o seguinte, isso aí não vai dar certo, esse negócio. Aí ele veio com esse papo, não, porque Deus me deu uma visão e papo. Eu falei, não, Deus não deu visão nenhuma. Você esquece esse assunto. Não deu visão nenhuma. Não deu por quê? Porque a sua visão é uma coisa que só... A única maneira de endossar a sua visão é a sua palavra mesmo. Porque eu entro, vou lá na Bíblia, lê lá, não tem esse troço lá. Tipo, cobertura espiritual. Você não pode sair da igreja, você tem que ter a cobertura espiritual. Era aquela parada do G12 chegando, aquele negócio. Eu falei, não, está errado isso aí. Não, não, mas... E o cara bateu o pé com essa parada de que Deus deu uma visão pra ele e tal. Eu falei, mas Deus não deu visão, o senhor está enganado com esse negócio. Não deu visão nenhuma. Bom, no fim das contas, a gente, depois que casou, saiu e tal. Mas, assim, pra você ter uma ideia, eu acho que dessa igreja hoje, deve ter saído umas 10. Por quê? Porque seis meses depois que a gente saiu, rachou a igreja. E aí, daí, rachou mais uma, rachou mais outra e saiu e virou. E foi pouco ainda. Se foi 10 pessoas, foi pouco. 10 igrejas. Ah, 10 igrejas, tá. Porque aconteceu o quê? Não sou profeta nem coisa nenhuma, mas eu estava vendo o que estava acontecendo. Isso não vai dar certo. Isso aí vai dar rolo. Aí fica errado. E aí passou, a gente saiu, passou seis meses, os dois pastores que eram os principais brigaram. Aí rachou. Vai pra um lado, o outro fica lá. Aí outro também sai, abre outro... Aí vai abrindo. E aí é igual podcast. É isso aí. É igual podcast. Aí vai abrindo o podcast. Arruma uma mensura. Todo dia tem um podcast novo. Meu Deus, faz um podcast. E a mesa cada vez maior, né? E a mesa aumentando, a mesa aumentando. Mano, a mesa do Flow... Deixa eu deixar esse corte aqui. Usa esse corte pro Flow me chamar. A mesa do Flow, velho. Porque antes, mano, era a mesinha assim de almoço da hora. Eu tô aqui, ó. Estúdios Flow. Essa mesa aqui, ó, bonita, é daqui do Estúdios Flow. A mesa nova, mano... O cara, tipo, o convidado fala... Se o cara não tiver com fone, ele não ouve. Dá pra jogar tênis. Não tênis de mesa. Tênis de verdade. O cara sobe... Tênis de quadra. O cara sobe na mesa. Fiquei imaginando agora. Igual quando o Chaves ficou imaginando. Perguntou pro seu Madruga como que era o boliche. Ele falou assim, ah, é um corredorzão assim e você vai com a bola e derrubando os pinos. Aí ele imaginou uma mesa gigantona assim. E o seu Madruga indo com a bola e derrubando uns pinheiros, né? Diminui a mesa aí. Corta, faz umas quatro. Já abre mais quatro podcast. É o distanciamento, pô. É, sim. Estão levando a sério, mano. Então, mas podia fazer igual aquelas cadeias dos Estados Unidos. Meter um vidro, mano, e a gente se falar por teléfonos. Nossa, ia ser louco, hein, mano? Meu sonho é usar isso aí. Louco, né? Nossa, vou fazer um story. Telefone. Ia ser louco. Quando que você começou assim a... Assim, talvez a melhor pergunta seja... Quando você começou o seu trabalho, ou como você começou a desenvolver esse trabalho que você faz hoje? Ele começou como? Então, um conjunto de fatores, mano. Eu, desde que nasci, eu me considero um artista. Eu sempre gostei muito de arte. Sempre, mano, desde o molequinho desenhava. Eu lembro... As poucas lembranças que eu tenho da minha infância, assim, lá atrás, é de, tipo, a galera falando assim, nossa, como você desenha bem. Podia trabalhar no Maurício de Souza, porque só tinha o Maurício de Souza naquela época. E eu gostava disso, mano. Eu tenho foto, mano, de eu tocando violãozinho de mentira na primeira cadeira dessa igreja aí na Vila Sabrina, tá ligado? Tocando... Não, antes da Vila Sabrina, em Mairi Porã. A primeira igreja que eu lembro que meu pai estava trabalhando, tá ligado? Então, eu sempre gostei desse lance da arte. Meu tio, músico. O meu tio é baterista. Ele tocava com o Adhemar de Campos, que é um cantor bem conhecido. O Adhemar estará aqui conosco. Vai? Daqui a pouquinho. Então, você tá zoando. Já, já tá... Que da hora. De jeito, pastor. O Adhemar é monstro. O meu tio gravou o primeiro disco do Adhemar em 84, que foi o ano que eu nasci, velho. E ficou, acho, com ele até 94, 95. Eu não lembro exatamente a época. Mas eu vivi isso muito de perto. Então, eu vi o Adhemar indo na casa da minha avó. O meu tio forrando o quarto inteiro com o colchão pra segurar o som, pra abafar o som, pros vizinhos não matarem ele e tal. Então, eu sempre tive contato com a arte. Muito contato com a arte. E sempre gostei disso. A minha avó... Eu sempre fui muito apegado com a minha avó. Dá pra perceber, né? Eu tenho jeitinho de criado com a avó, não tem? Eu sou bem Nutella, né? Fim de vó. Fim de vó, isso? Fim de vó. A minha avó, ela era muito crente, mano. Assim, ela era extremamente católica. E depois, ela se tornou extremamente evangélica. Extremamente, assim mesmo, universal do reino de Deus, velho. Sabe? De campanha, de comprar rosa, sabonete, os caramba. E ela fazia umas orações e não sei o quê. Eu gostava de ficar lá com a minha avó. Então, eu tinha já esse negócio de querer ser bem crente também. Ela conta que com três anos de idade, mano, eu já ficava fazendo, tipo... Eu já era um pastorzinho, eu fazia umas pregações na caixa de feira. Ela falou que um dia... A única pessoa que conseguiu interromper uma pregação minha, quando eu era pequeno, foi o cão, né? Que entrou um cachorro lá e eu saí correndo. Mas ela já conta isso desde muito cedo. Que eu tinha esse lance da comunicação, o lance de se comunicar, o lance de querer trocar uma ideia, de querer fazer essas paradas. E eu sofri bullying, né? Eu sofri muito bullying na minha infância também. Porque eu tinha um complexo de inferioridade. Desde muito novo, eu já me achava gordo, velho. Então, eu não tirava a camisa de jeito nenhum. Eu ia pra praia de camiseta. Foi muito complicado. Isso eu tô falando já depois dos dez anos. Quando eu já tive algum entendimento, eu não gostava. Eu ficava meio escondido nas fotos e tudo mais. E hoje eu entendo mais ou menos de onde vem isso. É porque o meu pai, que é o pastor, ele não é meu pai biológico. E eles não contaram essa história. Então, eu acredito que todo ser humano, ele tem uma necessidade de entender a raiz dele. E eu acho que não dá pra modificar isso. Porque tem coisa que tá dentro da gente. Eu tinha uma convicção que tinha alguma coisa errada. Tá ligado? Todos os meus irmãos negros e eu... Todos os meus irmãos asiáticos. Mãe, por que que eu sou diferente? Filho! Porque eu me achava diferente. Eu me achava diferente e eu via no olhar dos meus irmãos uma diferença também. Tá ligado? Então, isso acarretou uma parada muito louca em mim. Então, eu era extremamente tímido e sofria bullying pra caramba na escola. Então, apanhava na escola. Eu sempre fui grande, eu sempre fui grande, mas eu nunca fui violento. Eu sou meio a bravanel. Eu entendo a bravanel. Eu sou a bravanel, mano. Eu sou o fiú que eu peço desculpa por ser hétero pras mulheres. Tipo assim, eu entendo, cara. Porque é tipo assim, eu sempre achei a violência algo muito primitivo, mano. Então, eu não consigo entender isso. Eu tava vindo aqui hoje no Uber, mano. E ele me tratou super mal, velho. E eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu, Marombeiro. E ele tava contando umas histórias de brigas que ele socou a pessoa. A pessoa foi parar no hospital. Que, pô, e não sei o que. E eu ouvindo aquelas histórias hoje, eu pensei nisso dentro do carro. Falei, se fosse ele aqui no meu lugar, o que ele faria com esse Uber, tá ligado? E eu não. Eu tentando ser amigo dele, tá ligado? Aí eu falei, ai, eu tô indo agora num programa no YouTube. E lá eles fazem teste também. Nossa, muitos testes eu faço porque eu tava sem a máscara. Aí ele não me respondeu, aí eu... Bolado, meu chão devia estar com bolado. Então, tipo assim, eu sempre fui... Eu sinto uma coisa muito boa, mano. Quando alguém extremamente ignorante baixa a guarda. E pra mim é uma missão tentar fazer isso, tá ligado? Então, às vezes eu foco numa pessoa. Mano, eu tô num show, eu tô num evento, eu tô em algum lugar. Tô num restaurante e tem alguém muito emburrado, mano. Eu vou fazer um trabalho pra aquela pessoa. Porque eu quero tirar um sorriso daquela pessoa, tá ligado? E eu acho que é bem melhor isso. Porque, na verdade, tem a ver com o ego, né, mano? Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer estar certo. Todo mundo se sente injustiçado. Todo mundo tá sofrendo porque o meu sofrimento sempre é maior do que o do outro. Então, isso é uma coisa que sempre pegou pra mim. Então, uma forma de me comunicar com as pessoas foi o humor, mano. Então, através da brincadeira, de fazer a pessoa sorrir e tudo mais. Aí, na escola, o que eu comecei a fazer? Caricatura, velho. Então, eu fazia caricatura da galera. Eu já desejava, né? É. Comecei a fazer caricatura da galera. E aí, tinha alguém que cometia uma injustiça com os alunos. Por exemplo, uma inspetora chata. Fazia a caricatura dela. Eu lembro que eu fiz a caricatura dela, mano. Fizeram cópia, mano. Distribuíram na escola inteira. Colaram no alto. Ela fez um BO. Tá ligado? A primeira vez que eu fui suspenso, um cara fez bullying comigo. Falando que eu era... Naquela época, a homofobia era mais escancarada, né? Então, ah, viadinho. Você gosta de algo que você gosta. Pega aqui e não sei o quê. E era na aula de artes. Que era aquele... Tinha algumas aulas de artes que o papel era diferenciado, sabe? Não, hoje o papel é canson, 150 gramas, texturizado e tal. Então, cada um tinha uma folha só. E esse cara me zoou e ele saiu para agredir mais alguém. E quando ele saiu, eu peguei, mano, o papel dele. Não, mano. Eu fiz uma jeba. O papel dele. E larguei o papel lá e fiquei na moral. E aí... Só que descobriram que fui eu que fiz, né? Que estava perfeito a jeba, porque eu desenhei o bem para a cara. Estava muito realista. Então, eu descobri algo. O humor, ele pode transformar a vida da pessoa e ele pode destruir a vida da pessoa. É verdade. Então, é uma arma, mano. E faz parte do poder também. Você pode ver por que as pessoas perseguem tanto comediante. Porque o cara divertido, o cara engraçado, ele ganha a atenção da galera. O carisma. O carisma fala muito alto. E se você for ver, grandes psicopatas, grandes líderes terríveis eram extremamente carismáticos. Porque ele atrai. O jeito do cara é legal. Então, quando explode uma notícia de tipo assim, mano, fulano fez tal maldade. Você fala, como assim? Um cara tão engraçado, tão divertido. Então, é algo muito complicado, tá ligado? E eu entendo também que esse lado do humor, como uma arma, eu via como uma defesa. Por que eu me tornei caricaturista? Todo ambiente que eu entrava, como uma forma de me proteger, eu fazia o raio-x completo da pessoa assim que eu chegava. Então, se você viesse com alguma piadinha, eu já estava com três prontas suas. Entendeu? Eu fiz um curso de caricatura na Academia Brasileira de Artes. A gente ficava 40 minutos, mano. Parte da atividade era ficar 40 minutos, um de frente para o outro, falando merda, mano. Fazendo tipo sarcasmo, ironia, tá ligado? Então, tipo... E isso pode se tornar uma arma muito poderosa. E aí você escolhe como usá-la. Eu estava estudando meu perfil uma vez com uma amiga minha, bem estudiosa, né? Que eu tenho um pouco de receio de falar esse nome hoje, porque hoje banalizou demais. Mas ela era coach, mas ela era coach pesada, de pegar a pessoa e, mano, vou analisar seu perfil, sabe? Tarô, búzios e horóscopo. E, mano, ela pegou um monte de livro, eu fiquei até quatro horas da manhã com ela. Como que você lida com essa situação? E várias perguntas e não sei o que, e ela... Ai, cara, você é fora de série. Você é diferenciado. Eu, caramba, eu sou, mano. Eu sei que eu sou diferenciado, tá ligado? Que legal. Ela falou, meu, é brilhante o seu perfil. Meu, o seu perfil está caindo aqui em umas paradas que eu nunca consegui tratar ninguém assim. Nunca consegui falar com alguém assim. Olha, o seu perfil... Para você entender um pouco do seu perfil. Quer ver? Vou pegar os famosos que têm um perfil parecido com o seu. E começou a falar os nomes. Tá ligado? Olha o seu perfil assassino, fulano de tal. Ou serial killer, tal. Olha, Hitler está aqui no meio de semana. Mano, como assim, vela? Então, a questão é essa. É o carisma, né? É o que você faz com esse poder. Junto com grandes poderes, devem grandes responsabilidades. Fica vendo essa questão aí. Então, tipo assim, esse lance da comédia, mano, esse lance da arte, da arte e da comédia, da comunicação e da comédia, é o que eu sou. É o que eu sou. Então, quando o pessoal fala assim, pô, podcast. Podcast saturou. Todo mundo fala essa conversa comigo. Hoje é... Antes era com o Limílio do Humor. Hoje é, mano, podcast já, pô. Tem muito podcast, né? Aí eu falo, o problema é esse. Tem muito podcast, mas por que tem muito podcast? Tem muito... Tem muita música também, não tem? Tem muita banda, não tem? Tem muito programa de TV, não tem? Tem muita gente no mundo, inclusive. É, tem muita gente. Então, tipo assim, o que tem muito? A questão não é tem muito. A questão é quem sabe o que está fazendo, quem sabe onde quer chegar e quem está fazendo só porque não tem nada para fazer e quer fazer o que todo mundo está fazendo. Que também acontece na música, também acontece no programa de TV. Então, tipo assim, o meu podcast lá, mano, é um talk show. Só que eu sei que se eu lanço como um talk show, aonde a expectativa da galera vai? Lá em cima? Vai lá no... Danilo Gentili, Jimmy Fallon, Jô Soares. Mano. Letterman. Vou comprar aqui, ó, a girafinha, falo que é um podcast e faço tudo o que eu queria fazer. Só que se, tipo, um dia eu só trocar ideia, é podcast. Então, me alivio um pouco porque é caro fazer com banda. Dizem que o brasileiro orkutizou o podcast também, né? Dizem que como tudo que cai na mão do brasileiro, o brasileiro faz de qualquer jeito e vira igual igual o Facebook orkut, que era o clique no peixe, que virou um bagulho igual o Facebook também, né? O brasileiro acabou com o Facebook. Não acabou, mas é que brasileiro é muito tossinho, né? Não, mas ajuda a destruir. É o que o brasileiro fez com o coach. Com o coach. É o que o brasileiro fez com o marketing multinível. É o que o brasileiro está fazendo com o marketing digital. Que, tipo assim, tem um monte de gente brabíssima que pode ensinar muita coisa legal. Mas hoje, não tem essa conversa, porque hoje, quem mais vende no marketing digital é quem vende ilusão. É verdade. Igual na música. Igual em tudo. Igual em tudo, né? Chegando a conclusão... É, é assim. Mas... Rapidão. Eu queria te perguntar dois momentos da sua infância ali, sei lá. O momento que você falou, sou um artista. Porque é difícil a gente falar... Não, sou artista mesmo. Porque o pai sempre... Que artista que é? Vai trabalhar, moleque. Não resiste na carteira e tal. Pra gente se assumir artista, tem... Às vezes demora, às vezes não. Se foi cedo e essa parte de como você descobriu a da sua paternidade e tal. De fato, que você falou. Ah, da hora. Agora eu entendi. Da hora. Mano, eu fazendo essas caricaturas na sala de aula, um cara vem e começa a encomendar essas caricaturas. Mano, faz fulano. Você falou, faz num rito aqui. Faz ciclano. Faz não sei o quê. Aí o moleque chegou e falou assim, você tá ganhando dinheiro com isso? Eu falei, não, ele. Você poderia ganhar dinheiro pra caramba com isso. Olha, a visão. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Aí, mano, quando ele falou isso, sabe... Fazer dinheiro com isso. Fazer dinheiro com isso. Aí eu falei, eu preciso buscar formas de tentar fazer dinheiro com isso. Com 15 anos de idade, mano... Com 15 anos de idade, eu vou procurar meu primeiro emprego. Com 14, 15 anos de idade. Registrado, bonitinho e tal. Eu cheguei a trabalhar com 10 anos de idade pra ofertar pro Malafaia. Que ele foi na Comunidade da Graça, inclusive, que é do Ademar. Olha só. Lembra que eu falei pra você? Por mais que não seja... Às vezes um infiltrado aparece, ele chegou e fez uma campanha lá. Você vai dar o valor, não sei o que. E era o de bigode ainda, mano. Você vai dar o valor e quem quer e tal, não sei o que. Fica em pé. Eu fiquei em pé, mano. Aí meu pai me pôs pra trampar na padaria de um amigo dele, perto de casa, lá no Jardim Guançã. E aí eu trabalhei três dias, fiz 50 contas e no outro domingo eu levei. Você vendia o carnê do baú do Malafaia? Não, lá eu vendia pão. O carnê eu só paguei. Mas assim, trampo mesmo, com 14, 15 anos de idade. Eu arrumei meu primeiro trampo com o meu sogro, da minha primeira namoradinha. O primeiro namorado, o sogro dela era trampar com o comércio exterior, vai trabalhar lá como office boy. Só que de office boy, mano, eu já fazia umas paradas que eu... Às vezes eu sentava na frente do computador e eu pegava o paintbrush, mano. O paintbrush. E comecei a desenhar no paintbrush, mano. Comecei a desenhar no paintbrush. Isso anos 90, né? Isso a gente tá falando de... Deixa eu ver, eu tô com 37, eu tava com 15. Ah, então já era quase 2000. É, já era quase 2000. É, 98, 99. Eu me trampei de office boy, foi o meu primeiro trampo. Maletinha do Itaú aqui e... É porque eu não tinha... Eu não sei quando que o office boy foi substituído pelo motoboy. É porque eu também trabalhei de office boy. É porque já existia motoboy na época. Já existia. Eu, inclusive, fui assaltado por um quando eu era office boy. É, quando você era office boy. Os motoboy estavam assaltando os office boys. Desunião, né? É, é uma desunião da classe. Não é porque eu andava com aquela pastinha do Itaú, que a gente lotava de documento, largava e pegava no dia seguinte. E eu tava com um monte de papelada dentro, tava grossão. Só que eu tava tão despreocupado. E ele olhou e falou, mano, esse cara... Tem dinheiro. Você acha que se tiver dinheiro ele ia estar andando na rua assim, mano? E eu tava em choque, né? Em danger. O cara levou só papel. Mas, então, eu comecei a trabalhar como office boy. Era uma empresa de comércio exterior. E eu recebi uma ligação de uma amiga minha, de uma igreja, que ela falou assim, ó, a gente tá precisando de um cara pra trabalhar aqui como office boy no Exército de Salvação, que era onde ela trabalhava. Eu já tava saindo de office boy dessa empresa porque o meu sogro não tinha filho homem. Então, eu tinha alguns privilégios. Ele me levava e falava, ó, é isso aqui que você vai fazer e não sei o quê e tal. E aí, eu já fui pra auxiliar financeiro nessa empresa e trouxe meu irmão como office boy, velho, pra trabalhar como office boy nessa empresa. Quando essa mulher me liga e fala, tá precisando de um office boy aqui no Exército de Salvação, eu falei, onde que é o Exército de Salvação? Vai lá. Aqui tem um estúdio no subsolo. Falei, estúdio? É estúdio? Estúdio de música? É de música. Eu vou. Ela, você é louco? Você trabalha aí? Você já não é office boy? Falei, não, mas eu vou. Quanto que é? Tipo, o salário é a menos da metade do meu salário lá. Ela é isso. Eu falei, eu vou, mano. Eu vou. Pode falar que eu vou. Ela, você tá brincando? Eu vou. E aí, saí desse trampo. Meu irmão ficou... Meu irmão trabalha até hoje com comércio exterior. Ganha bem pra caramba. Ganha muito bem, tá ligado? É um otário. Não manda pix pra mim. E eu fui ser office boy de novo por causa do estúdio. Porque eu falei, mano, eu pego minha rescisão. Eu quero fazer um baixo da hora. E eu quero gravar umas músicas. Aí eu chego na minha banda e falo, gente... Você já tocava na igreja? Eu tocava na igreja. Mas tava começando ainda. Mas foi assim, mano. Quando eu comecei a tocar, eu já comecei a querer empreender, mano. Eu vamos gravar. Eu não quero ficar cantando música dos outros. Até porque eu sou barítono. Então a minha extensão vocal, ela não é nada comercial. Então nenhuma música original eu consigo cantar. Porque a minha voz é grave demais pra isso. Então eu tinha dificuldade. Eu falava, não, eu preciso fazer uma música que dê pra cantar. Uma música que seja na altura legal. E eu quero que seja a minha ideia. Não a ideia dos outros. Aí quando eu chego na banda e falo isso, a banda pinica e sai fora. Por quê? Faz toda a diferença entender a voz, né? Entender sua própria voz. Sim, sim. E olha que louco. A pergunta que você fez caiu como uma luva. Porque quando essa banda desiste de gravar o CD comigo, a premissa deles foi exatamente essa. Você quer ser artista? Você quer dar autógrafo? Tá ligado? Era essa a visão, né? Na época eu não tinha selfie. Então era autógrafo. Você quer dar autógrafo? Você quer ser famoso? Não, a gente não quer. Por quê? Porque dentro da igreja tem isso. Eu lembro quando eu comecei a tocar baixo, quem me influenciou a tocar baixo foi o Flea, do Red Hot. Então, porque eu curtia a energia do cara. O jeito que o cara tocava, pulava, slap pra caramba. Eu queria aquilo, velho. Aí eu ia tocar na igreja, eu pei, 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 pei. Só nos petelecos, cara. Ei, amigão. Você quer brilhar mais que Jesus, parça? Que tem isso, né? Você vai competir com Jesus? Porque o Jesus dos crentes, ele é muito vaidosinho. É, ele gosta de aprender. A glória é só dele. E tipo assim, a glória é só dele, é um negócio que... Ah, ele não gosta. Ele não gosta. Olha o que aconteceu com o diabo. Ele não gosta de ninguém que quer ser melhor que ele. Pode ir de alguém querendo disputar. Já fica nervoso. Mano, olha que louco. Esse Deus é mais a imagem e semelhança do homem do que o contrário, né, mano? Um cara que se chateia por causa dos meus slaps, tá ligado? Foi mal, Jesus. Mano, vem por racha, papai. Vamos assim. Um fender pra mim, um fender pra você. Acabou, mano. Deus me dê fender. O Edmoto não gosta de slap. O Edmoto não gosta de slap, nem baixo de cinco cordas, nem baixo ativo. Tudo que eu faço. Nossa, mas essa piada... Mas eu deixo Edmoto falar, eu não gosto de gordo também. Mas calma, calma, calma. Não deixa passar a batida essa piada do Deus me defender, porque... Essa foi boa, hein? Deus me defender. Essa foi rápida e boa. Essa foi boa. Nossa, eu vou ousar. Calma, com vontade. Não, porque você... Lá no começo, quando a gente começou, só um parênteses aqui, você tava falando dessa coisa de que aqui criou-se essa coisa do evangélico e do não evangélico, né? Ou do mundo, como as pessoas costumam falar, do mundo. E aí você tava falando que lá nos Estados Unidos não tem essa divisão. Esse final de semana eu assisti o Summer of Soul, que é um documentário sobre um festival que teve no Harlem em 67, mesmo ano do Woodstock. E aí a gente não deu atenção pro Woodstock e não deram atenção pra esse festival. e que foi um marco na história do Harlem e da luta contra o racismo e tal, não sei o que lá. Mas que o negócio se perdeu. As fitas ficaram guardadas por 40 anos, 50 anos. E aí agora o Quest Love pegou essas fitas e produziu esse documentário. E, cara, é isso, né? Um festival de música no Harlem e tocando Sly and the Family Stone. E o coral do Edwin Hawkins cantando o Happy Day no mesmo lugar, entendeu? Nossa! É, entendeu? Canta uma Hayley Jackson. E... Nossa! É a... O bicho também, mano. O bicho é bravo, hein, mano? De referência. E todo mundo junto, entendeu? Sly and the Family Stone foi o cara que criou o Slap, mano. Que isso! É o... Caramba, qual que é o nome dele, mano? É o Slay. O... Ah, o baixista. Não, o baixista. O baixista é o Larry Graham. É... Um dia os caras vão ensaiar. Olha que louco. Vão ensaiar, o batera não vai. Aí ele... Não, eu faço o boom e a caixa aqui. Pum, pum, pi! Pum, pum, pi! Nossa! Sly and the Family Stone. Deu boa. Sly and the Family Stone, né? E o Sly and the Family Stone novinho. Sim. Arrebentando, arrebentando. Arrebentando. E canta, e pá, e pega e levanta. Pega o microfone e tira e tal. E é isso. Então, assim, não tem essa divisão que a gente criou aqui, né? Talvez, claro, talvez não. Porque a cultura é muito diferente lá. A América é um país, né? Os Estados Unidos é um país protestante. Mas é extremamente racista. É um país extremamente racista. Sim, mas... Então a gente cai numa questão aí que é o seguinte, mano. Não existe só uma divisão igreja e fora da igreja. Existe uma divisão preta e branca. Que é uma coisa que eu falo muito. Então, tipo, você pega esse... Esse festival é uma das situações. Vamos lá. Backstreet Boy, Boys to Men. Sim, não, mas... Com quem que tá sempre a bala? Com quem que tá sempre a luz, tá ligado? É, mas não é disso. O que eu tava falando é o seguinte. É que a cultura toda que se criou lá, né? Desde as spiritual songs lá das plantações de algodão. Começa lá o gospel que a gente vai conhecer depois e tal. As músicas de Lamento. Aí depois vem o blues. Então, quer dizer, a base da cultura americana, ela deve muito, pra não dizer que deve tudo, a esse contexto histórico de opressão que os negros sofreram lá e muito criativamente conseguiram transformar isso em arte, né? Então essa coisa se misturou de um jeito que não tem como você falar essa música é a música do mundo e essa música é da igreja. Se bem que lá também tinha isso, né? Sei lá, a Whitney Houston passar por isso, né? Porque a mãe dela era uma cantora gospel. E aí quando a pessoa resolve cantar a música que não é música de igreja, ah, mas vai cantar a música do... Ray Charles, né? Isso também acontecia lá. Tocando música... É, em certa medida isso também acontecia lá, mas não criou-se assim uma divisão tão acentuada como se criou aqui. É porque aqui a gente tá atrasado, na real. A gente tá vivendo aqui o que o Ray Charles viveu na época que ele era moleque. Na década de 50, 40... Só que hoje com a tecnologia, a gente consegue buscar, mano. A gente consegue buscar. Então, embora nós sejamos um país atrasado, a gente consegue trazer muita coisa de lá em tempo real hoje com a tecnologia. O que a gente tem que fazer é o quê? É esperar que a comunidade, que a sociedade entre nesse beat aí, mano. E aí, vamos crescer ou vamos ficar na... Vamos ficar ainda achando que espelho é bruxaria? Vamos evoluir ou vamos continuar tratando gente como escravo? Que tem um monte de gente que ainda sonha em ter uma empregada dentro de casa. Tipo, esses são conceitos que não são conversados. E aí vem essa questão que eu falei pra você, Paulo, que tá sempre presente no meu trabalho ali, que é esse lance da divisão do preto pro branco no Brasil, que é visível. E que você fala assim, caramba, não é uma corrida igual pra todo mundo. O podcast de vocês tem uma tendência muito grande a ser um podcast que é o que menos vira. E aí um dia você pode pensar assim, será que eu não tô sendo bom, mano? Será que eu não tô entrevistando direito? Tá ligado? Não, mano. Tem alguma coisa... E você vê, é tão estrutural a parada que a pessoa não sabe te explicar. Porque ela gosta mais do loirinho de olho azul fazendo entrevista do que o negão. Tá ligado? Tipo, tem essa diferença. E eu vivi isso. Onde eu percebi isso a primeira vez dentro da igreja? Quando eu fui fazer um som e o pastor falou assim, é, esse som é meio de... Essas músicas é meio de... Ficou... Essas músicas faz no culto de jovens, né? Vamos fazer no culto de evangelismo e tal. E aí sempre descolava, tipo assim, não, aqui é esse som. Esse é o som que a gente tem que oferecer. Então eu falo muito, eu uso muito o lance do worship, que a galera fica... O que é esse bagulho de worship, worship? Que é uma música europeia, né? Que é uma música britânica. Que a galera usa um xadrezinho. Todo mundo é cabeludinho. Parece muito com Jesus branco. Esse Jesus de Dubai, tá ligado? Esse Jesus... Então existe uma divisão. Agora, quando o povo entende a força que ele tem, mano... Quando a gente entende a força que tem a nossa galera... O cara que tá com a bola branca falando isso. Quando a gente... Ei, amigos! Quando nós negros entendemos... Essa turma. Nós temos, meu... Uh! Vamos pra cima, tá ligado? Então a minha contribuição em relação a isso... É que desde o começo do meu trabalho, eu sempre trouxe uma galera, mano... E eu sempre curti valorizar essa galera e tentar trazer uma consciência pra essa galera e falar assim... Mano, você nunca conseguiu, mano... Não é porque você não é capaz. Eu vou te ajudar a conseguir. Então isso é uma coisa muito boa que eu tenho no meu trabalho. Eu tenho várias pessoas que eu ajudei a pessoa a virar, mano... Eu não romper e a pessoa falar assim... Mano, eu não tinha nenhuma perspectiva, velho. Eu achava que não ia rolar. E não sabia nem por quê. Mas não entendia que esse porquê também envolve isso. A aceitação da comunidade. A gente tá falando de aceitação. Quando alguém olha pra mim e fala... Ih, esse não... Eu sei o que é. Pra mim, o momento que eu mais entendo o que é você ser ou não aceito no meio de uma comunidade, no meio de uma sociedade, é quando eu entro num avião. Que a galera começa a baixar a cabeça e ficar aqui, ó. E eu me sinto Jesus, tá ligado? Passando o caminho. As pessoas vão baixando e se prostrando. Ó, pai. Será que ele vai sentar? Do meu lado, não. Do meu lado, não. Tá ligado? Tipo, caramba. Isso pega, mano. Então... Sim, mano. Eu recebo algumas ajudas, mano... Que eu agradeço demais e eu sempre atribuí. E olha, Deus usando o irmão pra me ajudar. E o irmão vem e fala, tô te ajudando pra você fazer seu trampo, porque você merece, porque você é bom, porque você é talentoso. Mas ele nunca fala assim, porque você é branco. Porque, tipo assim, talvez você for ver as pessoas que essa galera ajuda, tá ligado? Ela ajuda com prato de comida. Que aí ela tá fazendo a parte dela. Entendeu? Porque eu posso gastar dinheiro com câmera. Eu posso gastar dinheiro com luz. Você tem que comer sopa e tá tudo certo. Tá ligado? Você não tem que fazer o cara voar. Você tem que manter o cara alimentadinho e tirar a selfie e falar aí, ó. Como eu sou bom. Ó como eu sou legal, tá ligado? Então, isso é missão, véi. Isso é missão. Isso é evangelho, tá ligado? Tipo, o que Jesus veio fazer? Se você se considera cristão, mano... Esquece esse bagulho de que não é pecado ser rico. Que tá tudo bem. Que ele quer você vivendo o melhor. Não é bem por aí. Porque lá no monte, quando ele teve aquela ideia, que muita gente fala que é com personagem diabo ali. Se você tentar imaginar, pra não tirar a ideia da mente da pessoa, mas se ela tentar imaginar que ele tava sozinho naquele monte, com o umbigo dele trocando ideia, com o ego dele, falando assim, ó, mano, a partir de agora você vai começar a fazer um monte de milagre. Você tem duas escolhas. Ou você pode dominar toda essa parada, com esse seu talento, ou você pode, mano, se esvaziar, mano, se negar e falar, mano, eu tô com essa galera aqui, ó. Eu tô com a quenga, eu tô com o ladrão, eu tô com o cobrador de imposto, aí tô lá do lado do ladrão, ainda hoje você vai me ver no paraíso, tá ligado? Ele podia estar no rolê com os caras grandes, mano, sendo sustentado, ele tava sendo, o ministério dele era sustentado por quem? Por mulher, mano, tá ligado? A mulher naquela época vivia do quê? Era empresária? A mulher ganhava dinheiro como naquela época, tá ligado? É uma condição que a sociedade acabou impondo pra mulher e no final acusa e apedreja a mulher por essa condição, mano, que eles mesmos deram. Aí a gente vê essa história se repetir o tempo inteiro, mano. Aí o escravo é liberto e não tem onde morar. Aí criam o crime da vadiagem e prendem ele pra trabalhar de graça. Caramba, mano! É o looping da escravidão. Aí eu olho pra dentro da igreja e eu falo assim, eu tô 20 anos tocando de graça aqui, véi. E falaram que se eu tocasse lá fora, eu tava tocando pra satanás. Se lá fora eu tô tocando pra satanás, ganhando dinheiro aqui dentro tocando de graça e quem tá ficando rico é o pastor, satanás lá vou eu, mano. Esse foi o dilema durante... Agora eu acho que diminuiu um pouco, né? Mesmo porque as grandes igrejas agora já pagam os músicos. Quer dizer, não sei se todos, mas tem muito músico bom nas igrejas porque estão recebendo e tal. Mas foi um dilema muito grande por muito tempo pra músico que tocava na igreja de graça. e aí pintava a coisa pra fazer fora e o cara ia culpado, né? Ou não ia, ou rejeitava, né? Então a gente... Você deve conhecer gente, como eu também conheço gente, que largou a coisa de tocar, que tinha assim, uma carreira no mundo da música e tal. E falou, não, eu não vou fazer mais isso porque, ah, Deus quer que eu faça só aquilo ali pra ele e tal. Então foi um dilema durante muito tempo. Na família da minha esposa também acontece isso, porque a minha cunhadinha mais nova, a Vajama, ela trabalha, entendeu? Hoje ela tá lá no... Como é o nome? Porque era Faustão lá no Domingão com o Hulk. Ela é uma das backings lá. Ela cantou no Altas Horas por um tempão e tal. Mas a família, a mãe e tal, os pais sempre ficam com aquela coisa, olhando, mas isso aí e tal. Porque isso ainda pesa muito, né? E aí o cara é músico e o cara tem que ganhar dinheiro. Porque música é, além de ser arte, é um trampo. E o cara que é vocacionado pra isso, ele não sabe fazer outra coisa. Ele não quer fazer outra coisa. E se ele fizer outra coisa, ele vai fazer mal feito. Então precisa dar um jeito de ganhar dinheiro com aquilo ali. E aí a igreja não quer pagar o cara. E aí o que o cara vai fazer? E aí a galera vem de uma facilidade que é o seguinte. Você não concorda com isso? Sai fora e faz seu corre. O que as pessoas não conseguem entender é que a nossa vida é tão preciosa que o tempo que já passou, você perdeu, mano. Então, o melhor momento da minha vida não é hoje. Falando de energia, de vontade, de... Mano, a melhor fase da minha vida, que foi dos 20 aos 30, dos 15 aos 30 anos ali, mano, que é o momento que você tá num pique. A gente não tá no mesmo pique. Você tá ligado, velho. É verdade. Aonde a gente usou isso? Aonde a gente gastou isso? Tá ligado? E aí você não consegue correr atrás. Então, tipo, existem outras formas de correr. Existe, mano. Eu tô ligado que se agora eu fizer uma bariátrica, ou se eu começar a fazer um corre, ou se eu cuidar da minha saúde, me alimentar melhor, eu vou tentar correr atrás do prejuízo. Mas, mesmo assim, eu nunca vou ser igual o Daniel, de 19 anos. Eu nunca vou ser. Você nunca vai ser igual o Felipe, de 17 anos. Você tava num outro pique. Então, o que me pega... O que me pega nessa história é quantas pessoas, quantos artistas incríveis foram simplesmente, mano, abafados e morreram dentro de uma caixa. Porque você pega Marília Mendonça. Eu tava ouvindo Marília Mendonça, tá ligado? Eu não curto muito sertanejo, porque, inclusive, a história é complicada. Você não vê muito sertanejo negão. Você vai ver que é muito o lance do fazendeiro, do agronegócio, não sei o quê. Tudo tem história envolvida no bagulho. Só que eu tava ouvindo Marília Mendonça, ouvindo como artista. Mano, tem umas linhas melódicas, tem umas músicas dela que você fala, caramba, mano, cantava pra caramba, velho. Eu nunca ouvi, mano, cantava bem pra caramba. Que louco. Aí você vai ver a história dela. Ela era da igreja, mas uma hora ela decide sair e fazer o trampo dela, e já era. Tá ligado? Mas quantas Marilhas Mendonças ficaram dentro da igrejinha cantando ali, ó, na igrejinha de bairro, mano, pra meia dúzia de pessoa e ficou só ali e fazendo de graça. E eu lembro que a pessoa para também. Eu lembro eu tocando na igreja, mano, e a fulana vai casar, você tem que tocar, e é de graça, porque esse é músico da igreja, é pra Deus e não sei o quê. Aí você vai ver, a mina pagou 10 mil no vestido. Aí você fala, e aí, mano? Ah, os noivos receberão cumprimento na igreja. Nem na churrascaria ela levou nós, pai. Ou vai se lascar, mano. Então, tipo, tem muita injustiça, tem muita injustiça. Quando eu terminei o meu CD, mano, eu lembro que o pastor da igreja que eu tava, quando o CD ficou pronto, ele veio falar assim, como assim? Você fez tudo e a gente não ajudou? É, então, porque o meu corre é meu corre, mano. Tipo assim, eu já pedi ajuda algumas vezes, vocês que não quiseram. Agora o bagulho tá pronto. Só que ele viu que já tava dando a repercutida, né? Não, não, calma aí, calma aí, passa seu Bradesco. Aí eu passei o Bradesco, que ele transferiu três contos. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Quando ele fez isso, eu falei, olha, Deus honrou agora, hein? Meu Deus, aí ele me ligou e falou, ó, passa no banco, saque esse valor, pega 900 pro C e o restante você me entrega. Velho. O cara me usou pra lavar dinheiro. Olha isso, mano. Você tá maluco. Eu fiquei feliz com os 900, mas eu fiquei meio assim com o restante, tá ligado? O que aconteceu, tá ligado? E nunca mais voltou. Então, tipo, essa ideia de que a pessoa precisa desse ambiente, porque ela só presta nesse ambiente, ela só presta nesse lugar, porque fora dele ela vai se destruir, tá ligado? Essa ideia, mano, é uma ideia muito perigosa, porque essa ideia mantém a pessoa aqui, mano. Você precisa disso. Que você é ruim. Se você não estiver aqui... Então, hoje tá surgindo uma galera diferente nesse meio gospel evangélico, que é uma galera rica, que não vai mais pra igreja e falar, Deus, me ajuda a comprar alimento pra minha família. Não, ele tem, velho. Então, esse cara é mais genuíno, porque é, ó, é Deus mesmo, é agradecer. É fácil agradecer. Quando eu tô com o carrão importado, com comida dentro de casa, agradecer é tranquilo. Só que essa galera é a galera que lá atrás, enquanto a gente tava ali servindo na igreja, essa galera tava peia em todo mundo e usando tudo e curtindo e bebendo e fazendo tudo o que o crente não fez. Aí hoje ela é crente. Aí o que ela faz? Ela tá aqui, ó. E ela começa a cagar essa regra pra todo mundo. Então, não pode. Tá ligado? Você era um cachaceiro e agora você fala que ninguém pode tomar nem um gole de vinho. Você era a putanheira, agora você fala que ninguém pode nem beijar. Obrigado? Tem esse pessoal aí? Tem, pô. Eu tô meio por fora, assim. Tem, tem. Um dia, eu acho que eu já até contei isso aqui. O Zé Bruno veio aqui e hoje eu vou à Casa da Rocha. É fora da curva. É, a gente conversou aqui sobre isso e tal. Porque eu meio que uma hora cansei, assim, né? Sim. E eu só voltei a... Eu fiquei um tempão sem ir à igreja e eu voltei por quê? Porque a minha esposa cresceu. Nasceu debaixo do púlpito da igreja, cresceu cantando, né? Então a família inteira de igreja... Então ela sente mais falta do que eu. Então ela voltou antes, comecei a ir com a minha cunhada e tal. Eu falei, não, deixa eu quieto aqui e tal. E aí voltei. Mas hoje eu não tenho mais aquela... Aquele afã que eu tinha, né? Sei lá, nos primeiros 10 anos de convertido. Sim, sim. Que eu queria brigar pelo negócio. Queria tal, queria fazer dar certo. E queria ajudar. Então hoje eu tô meio desligado, assim, das coisas. Eu não sei quem é, não sei quem é quem. Eu mal escuto música, assim. Quando eu vou ouvir, eu sei lá. Se eu quero ouvir uma coisa muito de crente mesmo, eu ponho vencedores. Porque isso fica ouvindo vencedores, entendeu? E assim, é isso. Eu não fico atrás. Não sei quem tá cantando, quem é o sucesso, quem tá fazendo. Mas porque eu gosto muito pouco do que se produz hoje dentro do meio e tal. Então eu não ouço. Então eu tô meio por fora. Estou sempre falando isso aí. Eu fico... Vai passando um filmezinho na minha cabeça. Porque eu sei que tem hoje um negócio meio modernoso. Meio... Meio... Como é que eu diria? Prafrentex. Meio prafrentex. É, é. Essas igrejas do prafrentex. Então, é porque a ideia é... Da galera da grana, né? Sim, sim. Então, porque a ideia é a seguinte. Caramba, olha que da hora essa igreja, mano. O rolê dos caras é louco, mano. O cara é rico, mano. O cara dá umas ideias... O cara fala de finanças. Olha que... Olha como eles se vestem de forma descolada. Por quê? Porque antigamente não podia. Então, um belo dia, um cara vai e cria uma igreja do surf. Aí o pessoal fala, mano, esse cara não é religioso. É do surf. O golfe tá aí, cai que quer. Aí o cara chega lá e lá dentro você acaba vendo a mesma coisa. A mesma coisa. É tipo um religioso de bermuda. É o religioso rapper. É o religioso de bombeta. Tá ligado? Porque, na real, mano, se tem regras, se tem esse monte de condição, se tem esse monte de opressão, se tem esse monte de, sabe, tem mais cerca do que pasto, tá ligado? Tem mais cerca do que água, tem mais cerca do que grama, mano. Alguma coisa tá errada. Então, tipo, o Zé Bruno é um exemplo disso. Ele veio aqui e vocês presenciaram isso e puderam trocar muito mais ideia sobre isso. Eu não assisti o episódio dele. Mas ele é um cara que ele abriu mão de um monte de coisa. E é um cara que tem que estar preparado pra, se a igreja fechar, ele vai se reunir em qualquer lugar. Porque ele tem que entender que o que importa não é o CNPJ, o que importa não é o prédio. O que importa é o que eu sou, pra quem eu sou, com quem eu sou, o tempo que eu sou. Então, agora, eu tenho que ser o meu melhor com vocês aqui. À noite, eu vou ser o meu melhor com os caras lá, ao vivo. Hoje, à noite... Inclusive, quem que vai lá? Pode ir, Pax, com o Ion1. Ion1. Os brabo, hein? Os brabo. Os som ao vivo, Rafa Dantop, Fernando Chocô na batera. Vai ser um som nervoso lá. Então, tipo, eu tenho vivido essa experiência no meu podcast. Um monte de gente chega no meu podcast e no final, quando sai, cara, fala assim, Mano, isso aqui me deu uma esperança, mano. Isso aqui me deu um negócio bacana, velho. Teve cara que foi lá e falou, mano, eu cheguei de presão aqui, mano. E agora eu quero ficar aqui, velho. Eu quero vir direto. Eu tenho amigos que eu fiz por causa do podcast, mano. Eu tenho o Vitor, que é batera, mano. O Vitor Luiz. O cara foi tocar no episódio 10, 9, alguma coisa assim. Ele já voltou umas 20 vezes, mano. Olha que da hora. E as oportunidades que ele tem, ele volta. Mano, precisa de tocar a batéria? Eu vou. E, mano, não cobra nada e vai lá e senta. E não é só porque gosta de tocar, mas gosta de estar ali, velho. O cara, às vezes, chega às 6 horas da tarde. O bagulho é 9 horas da noite. Tá ligado? Então, tipo, quando a gente consegue entender o que a gente tem dentro da gente, mano, e que já está aqui dentro da gente, não é o lugar que faz a pessoa, mano. É a pessoa que faz o lugar, mano. Onde eu pisar, a planta dos meus pés. Nagasso e decodenai. Tá ligado? Então, hoje, por que eu falo muito e eu observo muito, Paulo, o ambiente? Porque eu entendi que como eu tive essa oportunidade de quase beijar a cabeça do bode, mano, eu acho que eu posso alertar e salvar uma galera. Porque se ninguém falar, todo mundo faz a vista grossa. Não, que todo lugar tem pessoas falhas. Ele estava falando mal da igreja porque ele foi ferido. Peraí, mano. Eu fiz 3 mil igrejas, mano. De tudo quanto é jeito. Parede preta, parede branca, de bermuda, sem brinco, com brinco, com barba, sem barba. Eu já vivi tudo isso. E não é coisa que me feriu porque quando acontece uma vez esporádica, nem machuca tanto. Tá ligado? Eu fui tocar numa igreja, chegaram na minha esposa e falaram, por favor, tira o brinco e a maquiagem. E ela aceitou. E eu não falei nada. Se fosse hoje, parceiro, era voadora. Mas, na época, mano, vamos respeitar o espaço dos caras? É isso, é isso. Então tá bom. Então vamos respeitar. Só que eu acredito assim, tudo, tudo que você faz, mano, por mais que você fale que tá ajudando alguém, você tenta modificar o que a pessoa é, mano. Você tá errado, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, não é proibir alguém. Então esse lance da proibição, do medo, da culpa, da punição, pega o inferno de Dante Alighieri, enfia na Bíblia e fala, é isso aqui, ó. Se você comer um brigadeiro a mais, é gula. Você vai pro inferno, mano, o tempo inteiro você precisa ficar nessa. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus de amor, onde qualquer coisa que chateia ele, ele vai queimar. Mano, caramba, velho. Um Deus de amor que cria um lugar exclusivo pra queimar quem ele não gosta. Tem alguma coisa errada nessa história? E eu não tô vendendo um ateísmo, eu tô vendendo uma reflexão, tá ligado? Não é louco que as coisas tenham, assim... É... Não é louco, não. Porque as coisas... Não é louco que as coisas tenham ido tão facilmente pra esse caminho, quando assim, tá tudo escrito lá, caramba. Mas não tá escrito, Paulo. Você é fera, mano. Você é monstro, mano. Não, tá escrito. Você gosta de estudar, então, mas tá escrito traduzido, retraduzido, mal interpretado. Então, tipo assim, ali, mano, tá escrito as maiores atrocidades, mano, que você imaginar se você literalizar a parada. Sim, sim, sim. O que que eu falo assim, ó? Ah, você tá tirando onda que o cara acredita na cobra. Porque eu acreditei na cobra que fala. Então, eu acho que o Jardim do Éden foi o primeiro lugar onde a maconha já aparece na Bíblia. Porque trocar ideia com a cobra, parça... Tem que tá chapadão. Tá ligado? Então, você vê... Mas olha só, isso é um negócio importante. Porque essa coisa de você enxergar um texto como esse, como literal, é uma parada que se espalhou, inclusive, e tem, claro, tem teologia pra isso e tal, que fala isso ainda. Mas, meu Deus do céu, né? É muita falta de cultura básica pra entender um texto como esse. Porque é óbvio que esse texto não é um texto literal. E isso aí tinha que ser ensinado na aula 1 da Escola Dominical. Então. E não é, certo? Mas na aula de apocalipse, ninguém perde. É, você entende? Então, eu me lembro de ter falado assim, ó... Esse lance de ficar cantando música de guerra... Tudo é guerra, tudo é batalha. Meu, o cara vai batalhar com o patrão dele, entendeu? Porque não tem... Essa linguagem bélica, ela é muito perigosa. Sim. Ela é muito perigosa. E também, o povo abraça, né? Vem. E a minha música, eu mando do céu. Teve uma época que... Você vai lembrar disso, que agora não sei mais se é assim, mas uma época que a ideia de chuva e de inundar era a água, era o lance das músicas evangélicas. Eu falei, você vai cantar essa música lá no lugar que aconteceu um alagamento? As pessoas vão sair correndo da igreja. Esse ouro inunda esse lugar. Não tem inundação. É louco. Não, e tinha culto que era o próprio... Era o culto do Capitão Planeta, mano. Era fogo, terra, ar. Vai, planeta! Era 500 graus de puro fogo e não sei o quê. E daqui a pouco vinha a chuva, pra acalmar. Aí hoje, sabe o que é? Hoje é dor, mano. Você já reparou? Não. Hoje é dor, mano. Como assim? Eu me rasgo, eu me queimo, eu me afundo, eu me afogo. É tipo um masoquismo gospel. Por quê? Porque é gostoso essa ideia de a gente vender um... Quando a gente fragiliza o nosso espectador, grandes líderes fazem isso. Grandes líderes se vitimizam pro liderado se sentir representado e enxergar uma identificação. Ó, estou sendo perseguido. Então, tipo, agora, hoje na internet, se você entrar hoje na internet, descobriram uma piada num filme de comédia do Danilo Gentili, que hoje é contra o presidente e aí... Agora tá falando de pedofilia, tá ligado? Filme de 2017, 2018, 2019, 2019, 5 anos atrás. Os caras tiveram a moral de recuperar um filme de 5 anos atrás e hoje os bolsonaristas estão... Ah, porque até o ministro da justiça falou que vai agir, coisa e tal e pá, com um filme de 5 anos atrás. Vi postagem... Não, nunca viram American Pie na vida. Nunca viram todo mundo em pânico na vida. Não, pior, porque você encontra a postagem do... Ah, vou falar o nome, porque também, né? Porque tá público. Do Marco Feliciano, de 5 anos atrás, ele tirando foto no pôster do filme... Nunca ri tanto. Parabéns, Danilo Gentili, parabéns pelo filme. Aí ele fez uma... Aí o pessoal, ele também reclamou do filme agora, os caras recuperaram esse tweet dele elogiando, aí ele fez outro. Ah, ó, eu apaguei aquele tweet de 2017 porque eu acho que eu não vi essa cena, acho que eu saí pra atender o telefone. O cara mete essa! O cara mete essa, Flip! Mas sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que tem um cem número de pessoas que caem nessa, velho. Sim. Tem, 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 tem. É isso que é pior. É isso que... É isso que dói. Mas isso aí é o lance que a gente tá conversando aqui, que tipo assim, quando a pessoa vê eu falando, fala assim, ah, ele tá criticando a igreja. E na verdade, mano, é um sistema. E esse sistema tá em todo lugar. Eu vou te falar, não existe coisa mais hipócrita hoje no Brasil do que o conservadorismo. Que é tipo assim, um cara que prega que é contra o aborto, mas faz... Agora ele quer arrumar uma treta. Mano, o cara que é contra... Conservador. Ah, então, vamos aí. O cara que é contra o aborto, mas já fez a amante abortar. Tá ligado? Isso é uma coisa muito recorrente. Eu tô falando de cara lá em cima, não tô falando do cara comum. Porque uma coisa é você ser conservador, tipo assim, eu sou monogâmico, tá tudo certo. Eu tenho meus filhos, nunca fiz minha esposa abortar, tá ligado? Eu nunca usei drogas, mano, mas eu não julgo quem usa, tá ligado? Agora, essa ideia do conservadorismo de o que é a família, tá ligado? Olha a propaganda do Burger King mostrando os viados. Mano... Não, mas vamos lá, vamos lá. Agora a gente só precisa... Ah, agora nós precisa! É, é claro. Eu tô divulgando aqui meu podcast. Eu preciso colocar as coisas em perspectiva. Porque, primeira coisa, o que se chama de conservadorismo no Brasil hoje é um rótulo. Entendeu? Do mesmo jeito que você fala assim, ah, o comunista, né? Sim. Então, as coisas são facilmente rotuláveis. Então, o conservadorismo, ele não tem nada a ver com esse negócio. O conservadorismo não é moralidade, não é, ah, não pode abortar, não pode, só a família tradicional do não sei o quê. O conservadorismo não é isso. Então, assim, e eu tô falando de uma tradição que vem desde a oralidade até os autores conhecidos de uma visão política, digamos assim. Então, quer dizer, tem a ver com isso. Você não encontra um conservador, um autor conservador que escreve sobre isso e que conceitua e tal, falando dessas groselhas. Então, esse conservadorismo aí, ou o que você chamou de conservadorismo no seu comentário, que tá muito apropriado para o contexto que você tá falando, tem muito mais a ver com uma coisa chamada reacionarismo, que é aquela postura de reagir, né? Então, o reacionário, ele é aquele que reage com violência a uma coisa que ele vê e ele não gosta, e que, ou que ele ainda é pior, ele quer voltar para um estado anterior que ele acha que era melhor do que agora. Mas isso não tem a ver propriamente com o conservadorismo enquanto visão de mundo, digamos assim. O que que é o conservadorismo, então? O conservadorismo é, primeiro, é uma disposição para, primeiro, você aceitar que existe uma ordem duradoura que, de certo modo, deve ser preservada. Então, quer dizer, o mundo chegou até agora por uma série de fatores que fizeram com que a gente chegasse até aqui. E essa série de fatores que fizeram com que a gente chegasse até aqui, por exemplo, a gente nunca chegaria até aqui se os seres humanos não tivessem se unido em comunidade, para se proteger, para produzir junto, para cada um fazer o seu melhor e tal, e fazer com que a coisa se perpetuasse. Então, ah, preservar um senso de comunidade é importante. É, é importante. Ah, o que mais? Olha, eu prefiro o mal que eu conheço ao mal que eu desconheço. Então, o conservador, ele não se aventura nas coisas. Então, por exemplo, ah, quer fazer uma mudança na sociedade? Ah, você quer fazer uma mudança? Tá legal. Essa mudança, qual vai ser a consequência disso daqui a 100 anos? Ah, não sei. Vai, então vamos conversar. Então, o conservador, ele é prudente nesse sentido. Então, as mudanças dentro de uma ideia conservadora, ela precisa ser feita de acordo com determinados critérios que não descangalham a coisa daqui a pouco. Aquele lance da Revolução Francesa. Ah, vamos acabar com a monarquia, não sei o que. Daqui, dois meses depois, eles estavam cortando cabeça. Mas, pô, esse negócio não ia dar certo. Vocês não perceberam que isso não ia dar certo? Então, o conservadorismo, enquanto disposição de alma, é essa visão de mundo que enxerga, primeiro, uma ordem moral duradoura, que precisa, de certo modo, ser preservada. As mudanças devem ser feitas de acordo com determinados critérios que você não perca aquilo que foi conquistado, né? E detone tudo daqui a um tempo, porque você não sabe a consequência disso, né? Uma outra coisa que o conservadorismo defende. Ah, você é muito afeito às coisas que deram certo. Então, quer dizer, você que é músico, eu pergunto a você, qual é o baixista que você mais gosta? Dificilmente você vai falar assim, um baixista de hoje. Você vai falar, sei lá, o James Jamerson, né? Que é um clássico. Então, quer dizer, todo mundo é, de certo modo, conservador nos assuntos que conhece e ama. Você quer preservar aquilo. Então, isso é conservadorismo. E não a moral, ah, porque não pode abortar. Ah, porque isso não tem a ver, necessariamente, com a ideia conservadora. Então, ainda que eu, como conservador e cristão, tem uma predileção a preferir a família tradicional, digamos assim, marido, mulher e os filhos e tal, não tem a ver com conservadorismo a ideia de que dois homens possam ter um filho, ou duas mulheres possam criar uma criança. Então, não tem a ver com isso, entendeu? Então, o que se conhece hoje como conservadorismo é uma deturpação reacionária que veio via bolsonarismo, essa tranqueira toda que hoje está aí, que se dizia no conservador. E não é. Então, basta ler um livro. Sei lá, pega o livro do Roger Scruton, o que é conservadorismo. Você vai ler o livro, vai falar, putz, isso não tem nada a ver com esse negócio aí. É fácil de descobrir que essa tralha que existe hoje aí não tem nada a ver com o conservadorismo enquanto visão de mundo, enquanto disposição de caráter e de alma, enquanto essa política da prudência. Isso é fácil de descobrir, de fato. porém, esse livro não chegou ainda nos tiozão do Zap Zap. É, não chegou. E nem vai chegar. E se chegar, os caras queimam. Não vai ler. Mas você percebe uma coisa assim, que se você, a era pré-Bolsonaro, digamos assim, que escangalhou com essa ideia, as pessoas não sentiam vergonha de ser conservadoras no sentido pleno da palavra. Por exemplo, falei para o Felipe, a gente estava conversando quando a gente chegou, falei, pô, fui na casa da minha tia no sábado, porque eu comprei para ela uma vitrolinha, e a gente ficou lá ouvindo o disco do Martinho da Vila da década de 70. Então, as pessoas gostam e valorizam aquelas coisas que se tornaram, que têm uma ligação afetiva com ela. Nostalgia, né? É, e não propriamente uma nostalgia, mas você valoriza aquilo. Porque também, o reacionário é saudosista. Então, eu não quero voltar àquilo que era antes. Eu quero, por exemplo, ouvir uma coisa hoje, quando eu ouço uma coisa que se parece com aquilo, eu falo, pô, que legal, isso me lembra tal coisa. Então, não é uma espécie, não é nostalgia, mas é a ideia de se valorizar aquilo que é bom, aquilo que durou, aquilo que se tornou um clássico e que tem valor afetivo para você. Então, dentro de uma sociedade, existem determinadas coisas que têm um valor afetivo para aquela sociedade e que ela vai querer preservar. Ah, legal. E toda vez que a gente precisa mudar alguma coisa, a gente tem que mudar, fazendo um esforço para não detonar aquilo que estava bom até agora. Certo? Então, assim, putz, tinha coisa que estava boa até agora e a gente destruiu. E tinha coisa que estava ruim, a gente precisava mudar e não mudou. Então, esse equilíbrio que a gente precisa ter nas nossas relações é um equilíbrio que é tipicamente conservador nesse sentido que eu estou aplicando, e não no sentido que você trouxe, que é muito apropriado para o que você trouxe. Não, e que a gente aprende na prática, a gente aprende na prática isso, vendo o discurso e a forma que... No Brasil está tudo ao contrário, está tudo bagunçado. Está tudo errado. Um cara veio brincar comigo, é cristão de esquerda. Eu falei, mano, você é pobre de direita, velho. Está tudo errado, mano. Eu também sou, eu também sou. Está ligado? Pobre de direita, sou eu. Pobre de direita, mano. De novo, sou eu. Pobre de direita e preto. E preto. E preto, nossa. Preto, pobre de direita, sou eu. Caramba, mano. Mas por isso que eu estou falando, mas por quê? Porque quer ser branco. É. Ele está focando no futuro. É, mas eu me sinto confortável em falar isso. Por quê? Porque eu fui estudar, eu fui ler o que era. Aliás, quando eu descobri que existia essa coisa de conservador e conservadorismo, eu falei, ah, eu sou esse negócio aí. Então, quer dizer, eu já era antes de saber o nome da coisa. Entende? Então, eu não tenho nenhum receio de dizer isso. E, claro, isso causa uma série de contradições aí nos discursos. Porque, claro, as pessoas enxergam... O conservadorismo virou uma caricatura aqui no Brasil. Quem nomeou o conservadorismo aqui no Brasil foi a esquerda. Então, é óbvio que ela vai nomear e vai meter um rótulo lá e já era. O que é conservador é ruim. O que é bom é ser progressista. Mas, não, as duas visões podem conviver. Entendeu? Então, você pode ser progressista e eu posso ser conservador. A gente vai sentar e vai conversar. Vai ter hora que o avanço vai ser importante. Ah, e eu vou, então, dar um passo para trás para que as coisas avancem. Ah, vai chegar uma hora que a gente vai precisar sentar e conversar. E eu falo assim, meu, acho melhor a gente segurar um pouco aqui. A gente segura um pouco aqui. Então, é assim que as coisas precisam conviver. Então, não é errado você ser pobre de direito, porque também virou um rótulo. Mas, o que é o pobre de direito? É todo o cara que mora na periferia e gosta de Marvin Gaye e quer usar o tênis, o Jordan, o número um. Esse cara é o cara que valoriza os relacionamentos que ele tem. É o cara que respeita os pais. É o cara que, entendeu? Isso é ser conservador. É ser uma pessoa que tem... Isso é ser normal. Então, mas é conservador no sentido que eu estou dizendo. É o normal. Eu acho que o grande problema está no ismo e no ista. Já o... Tudo que é ismo e ista já pegou, velho. Porque, assim... Não, mas é uma maneira de você classificar. Por exemplo, eu posso falar que você é idoso. Está ligado? Porque, tipo assim, não. Vamos manter isso aqui. Não vamos arriscar ali. Vamos respeitar a coisa ali atrás, o clássico, não sei o quê. E eu posso falar, pô, Paulo, você é mó velho, mano. Vamos fazer o bagulho para frente. Aí eu sou o progressista, você é o conservador. Por exemplo? Tudo bem, sem problema. Só que eu acho que a partir da hora que o cara fala assim, eu sou conservador, mano, eu já... Eu adotei um... Eu adotei um pacote. Quando fala conservador, eu penso mais em conserva do que em conservar. O cara dentro de um pote, dentro de uma bolha, dentro de um negócio que ele fala, é isso aqui. E o que foi definido, time que está ganhando, não se mexe. Está ligado? Então, tipo assim, não, é isso aqui. Não tem... Então, por exemplo, o meu irmão, com vinte e poucos anos, sem uma namorada, sem uma noiva, sem uma esposa, chega na minha mãe e fala, vou alugar uma casa e vou sair daqui. Como assim? Não! Você não é nem casado! Não! Você precisa ter uma família para ter uma casa! Como assim você vai sair? Eu preciso sair. Porque se eu não sair, mano, eu não progrido. Olha o progressista! E olha a conservadora, querendo proteger. Então, os dois são bem intencionados, de certa forma. Apesar que esse lance de hoje da direita e esquerda, o que eu falo do cara ser direitista pobre é porque entra em questão várias pautas que simplesmente não pertencem a ele. Então, eu defendo o uso de arma e não ter dinheiro para comprar uma. Então, não tem a ver com isso. O conservadorismo não é armamentista em essência, entendeu? Sim. Porque não tem a ver com isso. Não tem a ver com o que você defende, pode ou não pode, não sei o quê. Não é isso. Ele é contra a taxação das grandes riquezas porque um dia ele fala, um dia eu vou chegar lá. E ele está tão longe que ele está um pouquinho acima da miséria e ele já acha que está abalando. Então, ele fala, SUS é uma porcaria, arranca SUS, privatiza tudo. É, mas tudo isso aí é discurso. Aí tem o lance do liberal e tem esse monte de coisa. E a gente não sabe nada. Exatamente. Porque na escola a gente não aprendeu bosta nenhuma. É isso. O problema é esse. É, mano. É a gente não ter aprendido nada dessas coisas e de repente essa discussão caiu. Você usa no seu Instagram, você faz umas paradas assim falando sobre isso. Direto. Tem um monte de coisa. Mas eu estou falando uma parada organizada, mano. É, assim, muita gente me pediu cursos sobre conservadoria e eu ainda não quis fazer. O Nando Moura fez um dos capitalistas. Aí, ó. Um bom. Para ele deu um bom, para caramba. Então, assim, o que eu tenho feito sempre é isso. É, assim, é defender na minha posição. Certo? Defender na minha posição. Então, assim, eu não pertenço a nenhum grupo. Eu não tenho ninguém me bancando. Aliás, né? Podia eu me bancar, mas nem isso os caras querem. Então, assim, eu não sou o preto de direita porque estou defendendo o interesse de alguém que está me pagando. Porque ninguém me paga. Porque se não fosse o Flow me ligar para eu fazer esse podcast, eu acho que eu não teria. entende? Que não são os caras que estão... Porque tem um monte de playboy aí falando para caramba e que na hora de soltar o dinheiro ele solta no outro cara. Sim. Entendeu? Então, aí, eu escrevo por um jornal. Eu sou um articulista de um jornal. Já, desde 2015 e desde 2018 eu tenho um contrato com os caras. Então, escrevo lá. Que jornal que é? Gazeta do Povo. Escrevo o que eu quero sempre. Nunca falar para mim, melhor você não escrever isso. Ah, o jornal tem uma tendência hoje mais à direita para não dizer que ele é um jornal bolsonarista. Todos os caras estão tudo lá. Essa turma toda está lá. E aí, as pessoas vão falar para mim ou você escreve nesse jornal aí não sei o que papapá. Eu falo, velho, primeiro, você não paga minhas contas. Segundo, eu escrevo o que eu quero. Ninguém nunca falou nada para mim na minha cabeça que eu não pude, né? Ah, melhor você não escreve. Eu escrevo, inclusive, contra, criticando o governo no jornal. E eu sei que se eu sair de lá, ninguém vai abrir outra porta para mim. Entende? Então, quer dizer, eu sou um cara freestyle. Eu não pertenço a grupo nenhum, eu não tenho ninguém me bancando e tal. Então, eu penso como penso porque fui atrás da informação e fui ler e fui estudar e fui entender. Ah, então eu sou esse cara aqui. Legal. Iguais a mim, tem um monte aí no nosso painel, tem um monte. E são caras que também não cabem nesse formatinho que se criou aí. Ah, porque o conservador é o cara que pensa na família, no armamento, na tampa, não tem nada a ver. Então, na hora que a gente conseguir, eu acho que vai demorar um pouco ainda, mas na hora que a gente conseguir trocar essa ideia fora dos rótulos, aí a gente começa a se entender. Por enquanto, não vai dar porque está tudo muito polarizado, então demora porque aí criou essa caricatura de conservadorismo que a política se apropriou. Então, você veja, só para, não quero esticar muito a conversa, mas eu me lembro de quando esse assunto começou a surgir aqui no Brasil, o que era o conservadorismo do Brasil ou o novo conservadorismo do Brasil? Cara, a gente se encontrava para ir em lançamento de livro, trocar ideia e falar de coisas e tal e trocar ideias de cultura e tal, era isso. Então, essa onda política que apareceu de 2018 para cá foi um sequestro, entendeu? O que o bolsonarismo fez foi sequestrar o conservador e falar o conservadorismo é isso aqui e botar dentro de uma caixinha que os caras elegeram o que seja. E aí um monte de gente como eu foi chutada para fora também, né? Ou preferiu sair, Fandar. Ou preferiu sair. Melhor, né? Exatamente. Não, esse bagulho aí não, você está maluco. Você vai pegar texto meu na Gazeta do Povo de 2017 eu já falando desse negócio. Entendeu? Eu já criticando essa parada que havia em 2018. Tem texto meu lá, tem um monte de textos meus fazendo críticas e dando de certo modo alertas para o que estava acontecendo. Meu, o que vocês estão fazendo? Um monte de gente que eu conheço mergulhando nessa coisa. O que vocês estão fazendo, velho? E aquele negócio que a gente estava conversando seis meses atrás que não tinha nada a ver com isso. Ah, não, mas agora não sei o que, né? Por uma série de interesses. É, o Brau fez isso do outro lado. Falou, pô, tem que ter autocrítica. O cara falou ali na frente ali. Tem que ter autocrítica. Entendeu? Então, a gente tem esse lance muito enraizado na gente de torcida, né? De torcida, mano. De clubismo, muito, tá ligado? Então, tipo, já começa por aí. Quando você não ri de si mesmo, quando você não ri dos seus próprios defeitos, dificilmente você vai aceitar rir de uma situação que você acreditou a vida inteira. Então, eu apanho muito por causa disso, porque eu quero falar de uma coisa, não é por não acreditar nessa coisa, porque é cômodo para o cara ver alguém, ver um ateu ridicularizando o cristão. mas para o cara parece que é muito mais ofensivo um próprio cristão criticando. O cristão, porque qual que é a torcida dele agora? Sai fora para eu poder falar que você não é nosso. Sai fora para você não... Cara, você estar dentro de um barco falando assim, tá furado, tá furado, tá furado, joga ele para fora, joga para fora, ele tá lá fora, tá furado, tá furado, tá lá. Tá falando que ele tá lá na água, entendeu? Não, mano, eu tava falando aqui dentro. Então, tá acontecendo muito isso e o número de pessoas que hoje não querem mais depender de uma liderança, não querem mais ser alienadas, não querem mais receber regras. Nossa, desculpa o conservadorismo, mas você precisa de alguém falando faça isso, não faça aquilo, você tem que beijar o anel do vô, você tem que pedir a benção para o pai. Mano, é algo que aliena demais as pessoas, aliena demais. eu vivi isso com o pastorzão, personagem pastorzão, mano, de mãe chegar e falar, ó, meu filho quer pôr um brinco e eu falei que ele só põe se você deixar. Aí você... Puxa. Ele não tem pai? Tem. Quantos anos ele tem? Trinta, caramba, mano. Como assim, velho? Por isso que a gente tem que estar com tanto sucesso no Instagram de caixinha de pergunta, que é um povo que tem dúvida de tudo, tem medo de qualquer coisa, então tudo... Mano, a galera está crescendo para caramba, um monte de pastor aí famoso, mano, crescendo para caramba com... Mano, e é só pergunta idiota, mano. pastor, é pecado, não sei o quê. O Zé reclama disso, reclamou ontem, inclusive, que as pessoas perguntam essas coisas. Ah, é pecado tal coisa? Posso fazer tal coisa? Mas, é compreensível, porque é um sistema, como você mesmo disse, que há muito tempo faz... Castra, né? Castra, É, não chega, cara. Eu tive a felicidade, mas é porque eu já era pipa voada antes. Aí tudo bem, mas é um milhão. Eu era pipa voada. Mas é um milhão, não é? Então, quer dizer, o cara tem que comer o pão que o diabo amassou dentro da igreja, para depois ele... Aí o que acontece muitas vezes, o cara corre para o outro extremo. Sim. Aí fica louco. Tudo que eu não fiz, eu vou tirar o atraso. Aí fica loucão. Fica loucão. Só que já foi, já foi. Você não está no mesmo pique, você não está na mesma energia. Entendeu? Então, mas você vê, não era uma coisa tão... Está no banco 20 anos que ia entrar em campo fazendo... Cabeciano. Mano, eu fui jogar basquete com um amigo e eu... Ele, calma, não, mano, eu estou voando. Cinco minutos depois. Afasta! Boa! Cara, as pessoas têm muita dúvida elementar. Nossa, muito. Por quê? Porque a igreja evangélica no Brasil cresceu muito nas últimas décadas aí, mas cresceu daquele jeito, como cresce tudo no Brasil. De qualquer jeito. Isso. Eu ouvi, eu lembro de quando eu era moleque que eu ouvia muito isso. Um dia, nós teremos mais igrejas que botecos. E hoje a gente tem mais igrejas que botecos. Você vai numa rua, hoje é difícil, é achar dega. Boteco, você já não acha mais tanto boteco. Aquele boteco raiz, com aquela salsicha, aquele ovo colorido, aquele comeu, morreu, o Jesus me chama. Você não vê tanto. Fechou muito, mano. Mas igreja, você pega uma avenida que você pode contar, o bagulho é louco, mano. Agora, o que isso refletiu na sociedade? Se não refletiu em nada, alguma coisa está errada, mano. Porque, ah não, é o governo que tem que fazer. Caramba, mano, se cresceu o número de igrejas e o número de miséria continua aumentando, se cresceu o número de igrejas e a injustiça social continua aumentando, se cresceu o número de igrejas e não mudou, véi, alguma coisa está errada, mano. E aquele lance, né, assim, tem um calcanhar de Aquiles do protestantismo, é esse lance, assim, o cara briga na igreja, ele sai e abre outra. É o podcast. Ou o podcast. E aí o cara, assim, ele não estudou, ele não tem informação e tal, mas ele se sente no direito, porque Deus fala com ele, né, tal, e ele vai lá, abre uma portinha lá e começa outra. E é louco, né, mano, porque aí o cara vai, pega a Bíblia, ele, ó, vai lá e adultera, entendeu? Uma mulher adultera e pega a mulher do cara, mano. Os caras botaram isso no Fantástico, você lembra disso? E é antigo isso, véi, então não é um bagulho que está acontecendo agora. Porque tinha, saiu um rolo numa cidade do interior aí, que o cara tinha marcado um esquema com a membra da igreja dele, que era casada. Isso ficou público, foi um escândalo numa cidade, porque eles tinham marcado a data que eles iam para um motel, sei lá o quê, o pastor e a mulher do cara. Isso virou um escândalo e o Fantástico foi parar lá e foi entrevistar o pastor. O que que aconteceu aqui? Por que que o senhor está com essa história que o senhor vai ter que, né, sair com a esposa do membro da sua igreja? O que aconteceu? Ele falou, não, porque está na Bíblia. Eu li lá na Bíblia, Deus falou comigo, então nós vamos fazer. Ele falou, ó, está aqui, era Oseias, acho que era. Não lembro. Acho que era Oseias. Pega uma mulher e adultera. Olha, está aqui, mostrou na Bíblia escrito e aí o repórter falou assim, não, pastor, mas não é adultera, não é adultera, não é adultera, é adultera. Pega uma mulher e a vida. É, porque não era, é ele. É aonde, é aonde? Aí, olha ele. Rapaz, até bom ter falado disso. O cara, ele leu adultera onde era adultera, que era aquela, acho que é o Oseias mesmo que ele casa com uma prostituta, que Deus fala, você vai casar com uma prostituta para mostrar como o povo de Israel traiu ao seu Deus e tal. Você tem um livro da Bíblia que fala sobre isso, um profeta. E o cara leu adultera e ele ia sair com a mulher do cara e o cara tinha concordado já. Agora, se multiplica isso por milhares, se não milhões de caras. Mas eu estou falando para você, aí a gente vem naquela frase que você falou um tempinho atrás. Está escrito. Mas, mano, é complicado. Está escrito. E como que a pessoa leu, velho? Porque o cara não consegue o básico. Não sabe língua portuguesa. Então, tipo assim, você pega, por exemplo, fornicação. O significado de fornicação, você pega vários teólogos que trazem o lance, e o cara estudou 30 anos a vida dele, e ele garante que o pecado da fornicação é o cara transar com a namorada sem antes casar no cartório e na igreja evangélica. Está ligado? Tipo assim, caramba, mano. Está ligado? Então, é um bagulho que não se conversa. E quando você pega, o problema é que o tempo, agora, vamos lá, o conservadorismo. O tempo, mano, o tempo mostra o quanto isso foi nocivo. Quantas pessoas hoje, mano, quantas pessoas hoje viveram uma vida sem os pais, mano, porque os pais casaram a milhão, porque engravidaram porque a igreja não falava de camisinha. Mas isso não é conservador, é falta de conhecimento. Está ligado? Não, estou falando da questão do tempo, da gente entender e olhar lá na frente. Olha a falta de interpretação. E eu vou te falar, mano, o mais preocupante é que não era uma igreja. Exatamente. É muito recorrente. Então, isso que eu estou falando agora, tem gente que vai discordar e vai falar, não, fornicação é isso mesmo. É o cara com a namorada e não sei o quê. Então, são temas que a gente não pode falar, porque são tabus, então não pode falar. É isso mesmo, porque se falar o contrário, você está incentivando os namorados a fazer coisa errada. Mano, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é a natureza do homem. Então, mas quanto tempo a gente vai continuar nessa, mano, do cara casar as pressas com alguém que não ama e destruir a vida dele, a vida dela, a vida do filho, a vida do outro filho, porque tem que ter uma pá de filho, porque gosta de ter filho, esse povo, porque não quer encapar a criança, não quer encapar o boneco. Não, eu vou dizer que ainda é pior do que isso, porque veja, se você se casa, porque eu acho que o problema é ainda outro, porque o problema não é você casar com uma pessoa que você não ama, mas porque o amor é uma construção do relacionamento. Mas às vezes não tem compatibilidade nenhuma, né? Então, tudo bem, esse é um problema, mas eu acho que tem mais, porque a pessoa casa e ela casa com aquele ideal da felicidade, que é hedonista e secular. Isso é pior. Aí, é claro, o cara vai, é claro que não vai dar certo. Então, o casar rápido, é uma parte do problema, né? Porque tem um monte de outras coisas e até o próprio tabu do sexo, cara. você casa com a pessoa, né? Você imagina, uma vez uma pessoa falou, não lembro agora quem, né? Falava assim, para as mulheres era ainda pior, né? Porque ela vive a vida inteira ouvindo assim, isso não pode, isso é errado, isso é não sei o que, isso é não sei o que, aí de um dia para o outro ela é entregue para um cara que ela mal conhece e aí ela tem que fazer tudo aquilo que era proibido até ontem. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Então, essa parada da incompatibilidade até no sexo é um negócio que a igreja nunca soube lidar. Nunca foi possível uma conversa franca sobre isso. Ah, vai ter curso de casais e aí vai lá e fica falando aquele monte de repetir no versículo e tal e não sei o que. Não, velho, não, não, você tem que entender que assim, a coisa é, por exemplo, vocês tem que entrar num acordo. Casamento é acordo. vai chegar, você vai chegar o dia que você vai chegar em casa com o sangue no olho e falar, é hoje. Você vai chegar lá e ela vai falar, não, não é hoje porque hoje eu não tô legal. E assim, você vai ter que entender e aí você vai ter que entrar num acordo porque vai ter dia que ela vai ter que também, ah, tá bom, vai. E não é só a questão do acordo, mas a questão da essência, mano. Tem o cara que gosta muito e a mulher que não gosta nada. Tem a mulher que gosta muito e o cara que não gosta nada. É de se entender, vem cá, o que você gosta? porque como que você vai passar a vida inteira? Mano, imagina, a pessoa é caseira e você quer voar. Você já tá falando de uma coisa, não é nem só cama, agora eu tô falando da vida, mano. O que é essa pressa, mano? Porque eu acredito assim, que não seja um problema, pra mim é um grande problema porque isso se transformou no quê? Agressão doméstica, machismo pra caramba, tá vendo? A mulher é louca, e a mulher se torna louca, a mulher é louca, o cara é agressivo, traição pra caramba, então o cara, ah, minha mulher não gosta dessas paradas, onde ele vai buscar? Ele vai buscar na profissional, tá ligado? Então, tipo, aí que o conservadorismo tinha que existir realmente, tipo assim, vocês se conhecem há quanto tempo? Você já vai casar, mano? Exatamente. Não, não, não. Segura, se conhece, mano. fazendo, né, você sabe, aquela frase do Nietzsche, que é? Que disse, olha, quando você vai se casar com uma pessoa, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, será que eu sou capaz de passar o resto da minha vida conversando prazerosamente com essa pessoa? se a resposta for sim, então é isso aí, então você tem que casar, então porque é isso, né, porque o sujeito casa e ele não consegue conversar com a esposa. Nossa, mano. Não conversa. Meu, quer coisa pior do que essa? Um casal que não conversa, e isso acontece demais. Mas se tiver foto da família na internet, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque hoje o que importa é isso, é postar a fotinha. E a gente passa a vida inteira dentro das igrejas aí, e uma conversa franca a esse respeito dificilmente acontece. Mas muito por quê? Porque falta informação e conhecimento. Os caras não querem, não vão atrás. Não vão atrás. Eu lembro quando eu resolvi casar, isso eu falo, porque eu estou cansado de falar essa história, minha esposa conhece de cor. Porque eu pensei assim, falei, meu, eu não posso pisar a bola. Por quê? Porque eu tinha tido já namoros que você namora, e eu era aquele cara que namorava, e falava, vou casar com você, vou passar minha vida inteira com você, e um dia acordar, eu falava, meu, o que eu estou fazendo com essa mina? Isso acontece o tempo todo quando a gente é jovem. E aí, quando eu me converti, eu falei, meu, eu preciso entender esse bagulho, porque eu não posso mais sair fazendo esse negócio. Vou casar com você e tal, e daqui a pouco eu não quero mais. Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, eu me recolhi, velho, fui estudar, fui ler, fui entender, fui orar, fui ler a Bíblia, fui ler livro, que acontecia comigo. Não, o que acontece comigo é que isso é normal. Esse pico de paixão que você quer estar com a pessoa o tempo todo, isso aí passa. E isso tem que passar. E acontece o tempo todo, né? Ninguém aguenta viver a vida inteira nesse estado de excitação louca da paixão, você mata a mulher. Então, assim, isso baixa uma hora, só que é o seguinte... Eu tenho uma figurinha, segura a emoção, já viu? Já viu? Quando baixar... Ainda não. Deixa eu mandar... Esse é o lance. Quando a parada baixa, esse fogo, o que que tem no lugar? Nada, só... Aí é que tá. O que que você construiu enquanto tava pegando fogo? É, e por isso que ele fala, se você não segura a onda e sai, uau, né? Pega aquele fogo e acende o pavio, quando acabar o fogo, acaba tudo, o pavio queimou já era. Então, o que que você construiu enquanto o fogo tava aceso? Você tem que ter tempo trocando ideia, conhecendo a pessoa, saindo no cinema. Não só, né? O malandro bota um filme pra ver e fica encostando, né? Que hora que nós vamos começar? O filme é o de menos, né? Netflix and chill. Nem tá pago, às vezes o Netflix não tá nem paga. Ah, não tá funcionando. Entende? Então, assim, eu fui querer entender isso aí, cara, e eu só falei pra minha esposa, ó, eu quero casar com você quando esse barato baixou. Quando deu aquele... Falei, agora eu vou pensar no assunto. Vale ou não vale? Quero ou não quero? Você tá quanto tempo casada? Fizemos 18 anos agora, esse ano aqui. Eu tô 12. É, eu falo... Eu falo... E foi a única mulher da minha vida. Olha só. Casei a milhão, é bom pra você que comeu as outras. Eu... Mano, eu casei porque eu forniquei. Casei duro, casei duro, sem perspectiva nenhuma e eu tava no comecinho da parada da minha arte funcionar. Que é aquele momento que você fala assim, mano, eu preciso de um tempo pra me focar aqui pra fazer a parada. Aí... Conta, aluguel e não sei o quê. Aí sim, pode não ter sido... Tá ligado? Então, tipo assim, eu entendo que dá pra adaptar, eu admiro a minha esposa, ela me admira, tem algumas coisas que a gente conversou no meio do caminho que mudaram. Então, no comecinho eu tava ainda cantando em umas igrejas e tentando mostrar meu trabalho e fazia algumas artes, logo, design. Porque lembra que comecei lá no Paintbrush? Comecei na mão, fui pro Paintbrush, comecei a fazer arte e eu comecei a fazer uns cartões de visita, panfleto e tal. Eu fui numa igreja, uma mulher olhou pra mim e falou assim, te conheço, hein? Já te vi. Aí a minha esposa chegou e falou assim, ah, ele faz uns cartãozinhos de visita. Deve ter sido isso. Aí a mulher falou, não, já vi ele cantando, que voz maravilhosa que não sei o que e me elogiou. Aí quando a mulher foi embora, eu falei, tá vendo? Você tá no time ou não tá, caramba? Pô, a mulher me reconheceu, você me diminuiu e tipo, ah, ele faz uns cartãozinhos? Pô, velho, se você não torcer, mano, tem uma torcida aí, tá ligado? Tipo assim, e aí, vamos junto ou não vamos junto? Então você vai amadurecendo, você vai lutando junto, você vai criando uma dívida de gratidão, você vai criando um monte de coisa ao entorno. Mas eu tenho certeza que tem muito sofrimento que poderia ser totalmente evitado com uma boa conversa, com um bom aconselhamento. 90%. E vou te falar um negócio, todo mundo que aconselhou o meu relacionamento estão separados hoje. Que é outra loucura. Todos os pastores que falaram pra mim assim, tira a palavra divórcio, a palavra adultério não existe. Adulteraram, divorciaram, saíram fora. Aí você fala assim, o problema é esse, é o... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O cara não entendeu nada. Traz a real, mano. Legalismo besta. Primeiro lugar que eu fui, primeira vez que fui me aconselhar com um casal de pastores, ele falou, olha, a parte financeira é um dos primeiros problemas de um casal. Então é muito interessante vocês terem um fundo emergencial. Olha as ideias. De repente guardar que seja mil reais por mês. Você pode guardar mil reais por mês porque um dia, poxa, aconteceu um problema. Vamos ali e a gente tira esse dinheiro e usa esse dinheiro. E enquanto ele falando isso, eu já não estava ouvindo mais nada porque nós dois estávamos um olhando para o outro assim, mil conto, guardar mil conto? Eu queria ganhar mil conto. Se eu ganhasse mil conto, eu estava feliz. Então não tem a realidade, mano. Exatamente. Eu chegar para um cara na rua e falar, pô, sai do craque, cara. Ei, meu, acredito em você, meu. Para, levanta aí, Olha Jesus, que ele cura você do vício no craque. E sai com o grande, vai para a sua casa. Tchau, mano. E o cara fala, posso tomar um banho na sua casa? Aí também, pô, cara, aí você me quebra. Quando eu trago uma mangueira, a gente liga ali no bar. Ninguém quer pagar esse preço, mano. Esse preço de andar junto, andar junto dá trabalho. Eu quero mandar um beijo para a Jennifer aqui, vou mandar aqui, Jennifer, um beijo para você. Dá trabalho. A Jennifer, mano. Esse é o momento monange do dia. A Jennifer, a Jennifer gravou os vídeos comigo, o cara falou, tem uma menina que faz, imita uma pentecostal muito engraçada, você podia gravar com ela. Chamei ela para gravar. Gravamos, vou levar ela para casa. Carona, te levo para casa. Conta a sua história, Certeza? Conta. Começou. Aí contou a história dela, mano. Sofri isso, 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 um monte de coisa. Mano, eu comecei a chorar dirigindo, eu falei, mano, o que é isso, velho? E eu só toquei o Johnny Gale, hein? Tá ligado? Não. Mas também, claro, mas deixa eu explicar, não, mas não, não, mas eu precisava me explicar melhor para você, não é minha esposa, não. Ah, tá. Não é minha esposa. Ah, a Jennifer foi uma pessoa que estava gravando comigo, ela começou a contar a história dela, as coisas que ela sofreu, e eu, e eu, mano, caramba, velho, e agora, o que eu faço? Largo ela em casa, agradeço pelo videozinho, posto o videozinho e tchau, ou acolho, ou abraço. Ela estava, ela dormia em casa ontem, ela chama, me chama de pai, chama minha esposa de mãe, tá ligado? Dá trabalho, mano. Lógico que não. Eu chego e falo, caramba, mano, você tem quase minha idade, velho, não faz isso, mano, não faz aquilo outro, porque ela não teve essa oportunidade na vida dela, mano. Então, você pegar uma pessoa fora da sua realidade, é que a gente quer, que as pessoas, é, que as pessoas vivam o que a gente viveu. A gente se projeta no outro. Isso, isso é uma empate errada, empate errada, que eu acho que é, que é, é fácil pra você, porque foi fácil pra mim, e nem sempre é assim. Então, para de comprar ilusão, mano, para de comprar ilusão, para de acreditar em história fiada, que todo mundo vai chegar, que todo mundo vai conseguir, principalmente essa galera que vende coisas na internet, falando isso, porque essa galera tá cercada de gente, todo final de semana, oito, nove mil pessoas, e se oito, nove mil pessoas se transformassem em milionários, todo final de semana, o Brasil já estaria reagindo diferente, tá ligado? Então, não, e só querem andar com nave, só querem tirar foto com influência, só querem, nunca tem um ex-mendigo, nunca tem, ó, esse aqui, isso aqui, que catava latinha, hoje tá aí, cuidando de vários empreendedores, de empreendedorismo, não, eles só querem gente graúda, gente que já tá pronta, aqui ó, um milhão e meio de seguidores, sucesso, sucesso, sucesso dele, não seu, então você vai lá e tira selfie com ele, seu narcisista imbecil, hoje, hoje tá isso, mano, porque ninguém posta foto da geladeira vazia no Instagram, velho. Não, a internet até, até, o problema é as pessoas não saberem que isso é assim, né, que a internet é um, é uma vitrine, de, ilusão, ilusão, pra, no mínimo, de bons momentos, claro que eu não vou postar foto lá quando eu tô ferrado, então, eu vou postar foto quando eu tô bonitinho, vou postar foto quando eu vou num restaurante legal, eu vou postar, então quer dizer, mas aquilo não é minha vida, né, aquilo não é, a vida, a nossa vida é outra coisa, então vai ter, quando eu acordo, então, poucas pessoas acordam arrumadinhas bonitinhas e tal, eu vejo as fotos da Yas, do, do Vênus, sim, a Yas adora postar foto assim, quando ela acabou de acordar e tal, e as pessoas até elogiam, e é verdade, porque ela, ela levanta arrumadinha já, mentira, mentira, ela, a Yas, não, ela se arruma, só que ela faz uma make natural, faz o cabelo, que era um cabelo soninho, cabelo soninho, ela se, ô Yas, você encorna as pessoas, será? Lógico, mano, certeza, ela acorda três horas antes do post, ela se arruma pra acordar, é, boa, boa, entendeu? Não, ninguém acorda igual ela, ei, Yasmin, você não me engana não, Yasmin, não, 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 ai, bom dia, urra Yasmin, urra, ai, sem filtro, uau, você é louco, se você pegar o making of, mano, você vai ver, mano, tem uma baita equipe, iluminação, tem uma galera, mano, é, velho, você é louco, mas é isso, né, o que as pessoas, elas trocaram a vida real pela internet, então o pessoal fica frustrado, porque ela fica olhando aquele negócio na internet, no Instagram, e acha que todo mundo está vivendo o bem bom, e só ela aqui não, vai se comparar, é, por isso que a pessoa fica doente, fica zoada de cabeça, porque fica se comparando, né, a todo momento, aí ela pensa assim, se um dia ela acorda, fala, nossa, hoje eu estou zica, estou feliz, aí vê o Instagram, fala, caramba, não estou tão feliz assim, tem gente muito mais feliz que eu, ou se não, fala, nossa, você estava mó feliz, você achou 5 reais no bolso da calça, aí você entra, o cara fala, ganhou um helicóptero, né, você fala, nossa, minha felicidade, a merda de se comparar com o outro, aí a gente vem para o outro tema, com o Paulo Cruz, o capitalismo, ei, esse iPhone que você comprou, já saiu novo campeão, já era farsa, tá ligado, eu ganhei muitos amigos, quando eu peguei esse iPhone, porque eu peguei ele, é o X, eu peguei ele no lançamento praticamente, nossa, eu ganhei muitos amigos, estou até hoje com esta bosta, hoje eu já não tenho valor, porque você não tem o 14, cara, e você tem, olha, você tem um Jordan, caramba, mas qual que é o seu, 75, não é um, foda-se campeão, caramba, né, você está no Studios Flow, mas está no Noir, não, é um, caramba, é a insaciabilidade, né, da parada, caramba, gostou, Paulo, mano, eu estou sempre insatisfeito, porque eu acabei de ganhar uma coisa, e aconteceu um negócio parecido com a Jennifer, que tipo, ela estava passando por umas crises ferradas, e eu falei para ela, mano, sai do lugar que você está, mano, você está com muita gente tóxica, você está com muita gente com mentalidade muito, então, nem todo o lance do coach, para você ver, tem muita verdade, no meio de muita ilusão, tem muita verdade, tá ligado, eu estou falando para você sair desse momento daqui, porque isso aqui, te manteve muito assim, mano, você precisa ampliar um pouco, mano, procura um lugar seu, para você bancar um aluguel, para você correr atrás das suas coisas, aí ela arrumou um lugar, aí não tinha nada, eu falei, vamos lá, vamos pôr uma cozinha, vamos pôr um negócio, que você tem que se sentir bem, aí ela com as crises dela, ela, ai, estou mal, eu falei, não, vamos lá, papel de parede, pô, bonito, está feliz? Estou, ai, sofá, não sei o que, aí comprei a cozinha, comprei a cozinha na Casa Bahia, baratinha, cozinha e tal, mas eu falei, e aí, está feliz? ai, estou muito feliz, aí, da hora, foi para casa, outra crise, falei, e aí, está com crise por quê? A cozinha não chega, eu falei, ah, mano, pô, velho, aí a cozinha chegou, outra crise, o que foi? Não está montada ainda, está ligado? Você sempre vai ter um motivo para reclamar de alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa, olha aqui, tem 19 câmeras, eu não sei para qual eu olho, porque tem muitas câmeras, cara, não, eu estou falando do tema ainda, são muitas câmeras, cara, olha isso, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa aqui, e tem aquela ali, tipo assim, e aquele cara que está ali atrás fazendo corte, certeza que ele está reclamando, que ele falou, puxa um drone agora, ia ser da hora aqui, vou pegar as imagens aéreas, porque a gente está sempre querendo mais, mano, e a gente não curte a parada agora, eu ganhei um carro na Record, conta um pouquinho para a gente, eu fui no programa de obeso da Record, em 2015, ganhei, perdi 50 quilos em 4 meses, não sabia não, fiquei lá, 4 meses, comendo grama, pulando corda de sunguinho, os caras me filmavam, eu me sentia no X-Videos, os caras me filmavam de baixo para cima, vai gordão, pula, Mano, perdi 50 quilos em 4 meses, ganhei um carro zero, semanas antes, não, um tempo antes, eu estava com o Celtinha, preto da minha esposa, o Celtinha preto, duro para caramba, fazer curva, mano, ia fazer uma curva, aí eu tive um sentimento, que eu quis compartilhar com a minha esposa, falei para ela, amor, nosso próximo carro, vai ter uma luzinha aqui no retrovisor, quando eu der seta, vai fazer, aí ela, que legal, em 2015, eu ganhei um carro, eu ganhei um Renault Sandero, 1.60 com ar-condicionado, e seta no retrovisor, que fazia, mano, quando a gente pegou aquilo, velho, caramba, mano, olha esse carro, para a gente, era uma nave, mano, tá ligado, olha que legal, olha que muito louco, e que não sei o que, foi em 2015, eu estou em 2022, mano, eu estou com o mesmo carro, e para um monte de amigo meu, é inaceitável, mano, não, você não pode, esse carro é, bosta, não dá, esse carro não, mano, enquanto ele estiver andando, enquanto ele estiver levando a gente, para cima e para baixo, não significa que eu não quero um carro melhor, não significa que eu não quero um carro maior, e eu recebi oportunidade, eu fui me apresentar a alguns lugares, que eu acabei fazendo amizade com os caras, que tem contato, que tem grana, e que perceberam que eu gosto de fazer, e quando eu faço, eu faço 100%, e chegaram e falaram assim, a gente quer ajudar você, o que você está precisando? E algum amigo meu comentou, o carro dele está uma bosta, ganhou em 2015 e nunca trocou o carro, e os caras chegarem e falarem, mano, a gente pode correr atrás de um carro para você, e eu falo assim, amigo, eu não sou Uber, mano, você quer realmente me ajudar? ajuda para a minha arte continuar, ajuda para o meu trabalho continuar, está ligado? Então, tipo, eu tive amigo que ao invés de investir em carro para me ajudar, mano, o cara me ajudou com o meu estúdio, hoje só estou naquele estúdio, porque um cara que ia me ajudar com um carro, me ajudou dando nome para eu alugar o estúdio, ajudou com uma verba quando o meu dinheiro acabou, e até hoje, quando ele pode me ajudar, ele ajuda, está um tempo sem ajudar, mas quando ele pode, ele me dá uma força, por quê? Porque é me movimentar, mano, eu não quero parar, esse sonho do brasileiro de tipo assim, eu quero ganhar na loteria, para não precisar trabalhar, primeiro um milhão, o cara quer ganhar um milhão, eu lembro que ainda quando eu trabalhava em empresa, tinha essa, foi quando, logo, antes de eu sair, de eu mudar de profissão e tal, essa era a onda, era o primeiro milhão, a molecada que estava entrando no mercado de trabalho, tinha essa coisa, vou entrar, vou fazer o meu primeiro milhão e coisa e tal, e não sei o que, eu também nunca fui separado, o meu carro é o mesmo desde 2012, também, também não, está pior que eu, eu não ligo não, não ligo mesmo, venci, eu não esqueci de carro, tanto é que eu mudei de profissão, eu saí de uma profissão que pagava super bem, para ser profissão de filosofia, no flip tem um skate, tem um skate, tem um skate, cada um com seu meio de locomoção, então, essa ilusão, e assim, de novo, isso não é o capitalismo, isso é uma doença que, do capitalismo é gerada, assim como tem doenças que geram de outras coisas, então, tudo que a gente bota a mão, zoa, o princípio não é esse, o capitalismo é, em tese, um sistema de trocas voluntárias, acabou, eu produzo, vendo para você, você produz, vende para ele, ele produz, vende para mim, é isso só. Como que é, Paulinho? O capitalismo é um sistema de trocas voluntárias, é só isso que é. Apenas. Você fala assim, o porco, a maçã e o leite? Como assim? Antigamente não tinha dinheiro, era isso o capitalismo? Não, não, eu estou dizendo assim, se eu tenho uma ideia, você, você tem lá o seu podcast, o seu canal, você produz conteúdo, as pessoas consomem, e aí você ganha uma grana com isso. Ah, o Felipe tem o CD dele, produz, faz show, ganha dinheiro, tal, aí eu sou professor, dou aula na escola, ganho dinheiro, por quê? Porque eu me formei, tenho o meu trabalho, então assim, cada um contribui com o seu talento, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica legal, convive bem. É isso. E aonde que se juntam, esses três, por exemplo? Por quê? Porque eu não sei fazer o que você faz. Isso. Então você me ajuda, eu vou lá, compro de você o que você faz. Aí, ah, eu não sei fazer o que o Felipe faz, você não sabe fazer o que eu faço, então, o sistema de trocas voluntárias é isso, é você, cada um contribui com aquilo que faz, com aquilo, com o seu talento, para uma comunidade se formar e perdurar, e se perpetuar. Então, é lógico que isso não é uma coisa perfeita, e é lógico que não dá para a gente garantir que isso vai ficar sem ser maculado por muito tempo. Então, quer dizer, essa coisa do consumismo, essa coisa do acúmulo, isso são, claro, são, digamos, doenças que o capitalismo vai produzir ao longo do tempo. Aí tem a mais-valia, essas paradas. É, mas aí já é a crítica ao capitalismo, olhando o capitalismo como um sistema de exploração. Então, quer dizer, quando o Marx vai criticar o capitalismo, ele critica porque ele vai dizer que o capitalismo é um sistema de exploração. E aí, assim, pode se discutir a crítica? Pode, mas a coisa não nasce assim, entendeu? O problema é pensar que já nasceu errado. Mas a ideia não é essa. Então, a discussão é o quanto isso pode ser nocivo, o quanto isso foi bom. Ah, se você pega o mundo 200 anos atrás e agora, tem mais gente melhor agora do que era 200 anos atrás? Provavelmente sim. O mundo evoluiu depois da Revolução Industrial. Então, mais gente saiu da miséria e conseguiu comer. Mas é óbvio que isso ao longo do tempo vai produzir distorções. Então, o acúmulo, por exemplo, é uma distorção. O cara que quer acumular, quer acumular, 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 essa insaciabilidade que você mencionou. Então, quer dizer, Cristo não falou, se você tiver o que comer, o que vestir, você tem que ficar satisfeito, não tem mais que ficar... É isso. Tem que se sentir satisfeito com o que você tem. Ah, quero trocar de carro? Tá bom, se esforça, trabalha, troca de carro. Mas isso não pode ser uma obsessão. Então, é claro que o capitalismo produz esse tipo de coisa. Agora, qualquer sistema humano vai produzir distorção, porque a gente é humano. E porque o humano já é distorcido. Então, a gente vai distorcer qualquer coisa, por mais bonitinha que seja, a gente vai distorcer ela em algum momento, né? Então, a conversa é essa. O bicho é brabo, né? O bicho é brabo, né? É, mas a gente não... Da hora, da hora. É só a gente sempre... Eu tô aprendendo muito hoje, mano. Fih, aulas e palestras. Como é que você conseguiu transformar essa indignação? Ah, eu não quero. Fala mais de você. Como que eu consegui transformar? E o humor, cara? Porque, putz, você tava falando disso. É que a gente acabou... Putz, tá muito louco esse papo. A gente acaba atirando... Não, mas é da hora, da hora. Mas, eu acho que esse negócio que você falou, do humorista ser um cara que tem uma arma na mão... Sim. Porque é, cara? Porque, putz, nos piores momentos, por exemplo, do nazismo na Alemanha, um dos caras que era o mais ferrenho crítico da Alemanha nazista, era um cara chamado Karl Krauss, que era um jornalista que começou a fazer aforismo. Isso. Sátira. Satírico, né? Ironia e tal, não sei o que lá. Cara, isso é uma bomba. Martinho Lutero. Martinho Lutero fazia... Ele começou a fazer com um cartunista uns desenhos, mano. De tipo assim, um capeta cagando o papa, uns padres enforcados com a língua pregada do lado. Era a forma dele criticar e protestar, mano. Então, hoje, quando a galera... Quando o protestante acha ruim alguém tirando onda dele, ele não sabe nem de onde ele veio, mano. Por que que... Caramba, mano. Faz parte do game, tio. Faz parte do jogo, mano. Deixa, deixa falar. Porque pra mim, o problema não é falar. O problema é o que foi falado. Se o que você tá falando é uma inverdade, ou é uma meia-verdade, como pega um trecho de um filme, como pega um trecho de uma fala, como pega uma parada e pincela ela fora do contexto. Tipo assim, lógico que tudo cai por terra. Eu já tive cara que assistiu um vídeo de humor meu, mas ele conseguiu tirar toda a graça da parada, mano. O primeiro vídeo meu, o pastorzão conversando com o casal. O casal brigado, um xingando o outro, não sei o que, o pastorzão de boa aqui. Aí o pastorzão começa a pegar aquela energia, aquela coisa ruim deles. Aí, olha, ele fala, eu vou falar a verdade pra vocês. Você não é crente não, cara. Você é moleque, a vontade é que eu tenho que aceitar a mão na sua areia. Calma, pastor. Calma o caramba. Sua vez vai chegar e eu começo a brigar com os dois. Os dois fazem as pazes e falam, pastor, o senhor tá precisando de ajuda. E vão embora, abraçadinho, e o pastorzão, volta aqui. Eu fico sozinho e peço uma pizza, velho. E termino chorando, comendo uma pizza de mussarela com lágrimas. Mano, a forma que eu narrei agora foi engraçada. Mas um cara chegou, mano, um cara que tava muito pra baixo, provavelmente com problemas no casamento. Ou um pastor. Ele chegou em mim e falou, cara, isso é muito triste. Casamentos destruídos. Pessoas discutindo por não se aceitarem. Um pastor que fica sozinho, porque o razão... Mano, o cara... Eu quase tirei o vídeo do ar, velho. Porque... É louco isso. Porque existe essa ambiguidade. Existe essa... Essa parada que tipo, caramba, mano. É... Eu tô focado pra entrar num show. Eu tô fazendo show. Eu tô no camarim. Eu vou ter que fazer uma hora. A galera ri por uma hora. Eu não sou uma máquina. Eu preciso focar. Um belo dia, minha esposa foi me ajudar na produção. Aí ela falou, quer tomar uma coca? Eu falei, pode ser, pode ser. Traz pra mim. E eu tô tentando focar aqui. Ela, quer com limão e gelo? Eu falei, pode ser. E eu tô focado aqui. O gelo em cubo ou redonde? Você quer não... Uma hora você fala, mano, eu quero um paz. Me deixa quieto aqui. Então, tipo, o problema não é a coca. O problema não é o gelo. O problema não é o limão. O problema é a situação. É a situação que tá ali, tá ligado? Eu sei, caramba, mano. Então, a mim, querendo ou não, o humor é uma crítica. Sim. Eu tô achando ridículo uma situação. Então, quando eu pego um cacuete de alguém e zoo, é como uma caricatura. Sim. Se eu chego, mano, eu pego uma situação. Eu tava... Eu tinha um estúdiozinho, eu tive um estúdiozinho de criação na galera do rock em 2007. Que eu fazia caricatura e personalização, mano. Fazia caneca, quadro, camiseta e tal. Legal. Aí, tinha uma parte, o estande era todo, mano, parecia um podcast, assim. Parecia um cenário de podcast. Era todo personalizado. E eu ampliei, porque eu comecei a... O bagulho começou a virar, eu ampliei, peguei o estande do lado. Então, eu tinha uma parte do estande que tava branca. Parecia uma lousa branca. Eu tinha as canetas lá e tal. Aí, um cara chegou, um magrinho chegou e foi me zoar. Ele era narigudo, ele foi me zoar. Eu já tinha, já peguei nariz, já tá a informação aqui. Na hora. Ele pegou e foi me zoar e ele fez um gordão e tal. Aí, a galera... Ah, rachando o bico e tal. Eu passei, velho. Quando eu passei, o pessoal tá rindo. Eu falei, dá a caneta, posso desenhar você? Pode. Eu fiz só um nariz. Entreguei a caneta e saí. E eu venci. Tá ligado? Vem a batalha. Mandou a punchline. Mandou a punchline. Entendeu? Então, tipo, é exatamente isso. É o punch da parada. Mano, eu acho que o pastorzão, o que aconteceu na minha vida, esse personagem chegou em 200 milhões de visualizações na internet. E teve uma hora que eu falei assim, eu não quero mais fazer. Por que eu não quero mais fazer? Porque a piada perdeu a graça, mano. Como assim? Uma hora, a piada perde a graça, mano. Então, quando você faz uma crítica, por exemplo, assim, você foi tomar água hoje e você deu risada aqui no podcast. E molhou ele. Caramba! Ô, Flip! pô! Olha que, mano, o cara emocionado, foi rico, cuspiu tudo. Foi engraçado, mano. Deu um corte bom. Semana que vem você faz de novo. Ô, babão! Para de ser babão, mano! Pô, é verdade. Você vai ficar dois anos cuspindo na minha cara ao vivo, parça? Tem uma hora que a piada perde a graça, mano. Verdade. Então, tipo assim, piada de gordo. Eu tenho problema com piada de gordo? Eu tenho problema com gordofobia, mano. Como que a gente divide? Como que a gente separa a piada de gordo para a gordofobia? Primeiro lugar, não é porque eu sou comediante que todo mundo pode ser comediante comigo. Se você é dentista, seja dentista. Eu não sou dentista com você. Eu nunca cheguei para um dentista e falei, deixa eu obturar seu dente. Então, não seja comediante comigo. Tá ligado? Entenda onde você está. Entenda onde você está, mano. Você está em que ambiente, mano? Tá ligado? É aquele bagulho do cara que chega na cadeia e tira o chinelo, tá ligado? O cara foi preso e estava com o chinelo rosa da mãe. Aí ele chegou na cadeia e tirou o chinelo. Os caras falaram, pode pôr o chinelo, tá ligado? Tipo assim, por que o cara fez isso? Mano, eu estou entrando num lugar que eu não sei, mano. Eu preciso saber qual que é a regra do lugar, tá ligado? Eu preciso saber como que joga aqui. Eu entrei no tatame de um amigo meu, tá ligado? Como que funciona aqui? Tem que tirar o tênis, tem que tirar a mesa. Não pode pisar de tênis aqui. Por quê? Porque estraga o tatame, beleza? Talvez eu não me aprofunde tanto, tenha que tirar e você não precisa de explicação. Só tira, mano, porque todo mundo aqui que entra aqui tira. Beleza, é uma norma do lugar. Você respeita isso, tá ligado? Isso não está mudando a sua essência, o que você é. É só uma parada. Mano, desliga seu celular. Por que desliga seu celular? Porque é uma transmissão ao vivo, está fazendo barulho e pode atrapalhar. Beleza, mano. Então, você respeita, você entende. O que acontece? Você começa a alcançar e entrar na vida das pessoas, você entra na casa das pessoas, elas entendem que você se tornou íntimo. Um cara que me assiste de cueca no quarto dele com a esposa do lado depois de um belo coito, eu sou muito íntimo dele. Mas ele não é meu íntimo, mano. Pode crer. Então, um cara desse, ele chega e já fala eu, tetudo, gordão. Mano, come a cadeira aí. E é uma piada tão exagerada, é uma piada tão maldosa. Se é que a gente pode chamar de pisa. É, mano. Porque, tipo, calma, velho. Não, mano. Pisa fofo. Peida devagar, campeão. Você não chega arregaçando. Então, eu lembro que meu tio foi me apresentar pra um produtor musical ferrado. Ó, meu sobrinho toca umas músicas, compõe. Aí o cara falou canta aí. Fritando, mano. Aí ele falou assim, se alguém tocar, se um amigo seu tocar a sua campainha, você abrir a porta, ele der um tap em você, o que você vai fazer? Eu vou pra cima dele e vamos dar risada porque ele é meu amigo. E se um desconhecido fizer isso? Eu não conheço. Não, eu não dei esse direito. Se eu não conheço, eu não vou querer isso. Então, tem brincadeiras que é só pro amigo, não é pra todo mundo. Tá ligado? Então, tipo, tem que saber diferenciar, mano. Então, não faz... Mano, você ser gordofóbico, mano, isso existe. Você ser racista, isso existe, mano. Eu não posso ficar zoando o tempo inteiro. Ainda mais se eu não tenho essa intimidade com você, tá ligado? Eu não tenho essa intimidade com você. Então, não sei, não queira ser comediante, mano, só porque o outro cara é comediante. Eu não quero mudar de profissão só por causa da profissão do outro que tá na minha frente, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E o lance do humor ser crítica. O humor é uma crítica. Se esse... Se o meu humor, pra mim, eu tenho isso como um conceito pra mim. Se o meu humor não gera nada na pessoa além de só risada, eu falhei miseravelmente. Se a sua letra da sua música for só legal... Total. Eu tenho isso com a minha música e percebi isso com o seu humor também, mano. Da hora. Só da primeira vez que eu vi que eu fui no Podpax. Cuidado pra ir no Podpax. E realmente, mano, eu senti uma parada diferente ali. Que da hora, mano. Você sabe que é um humor que traz algum bagulho, não é só risadola, só bunda lelê e tchau. Não, tem uma parada mesmo. Sabe essa parada? Foi legal, engraçada a forma que eu falei. Só que você entendeu o que eu falei? Sim, sim. O problema é que não entenderam a sua fiada. Então, ah, é muito mimimi, é muito não sei o quê. E hoje estamos postando o trecho do filme do cara falando que é um crime. Então, tipo assim, o que é mimimi? O que é o politicamente correto? O que é? Mano, é respeitar. O que eu combinei na minha casa? Eu tenho milhares de frescuras. A minha esposa tem outras milhares de frescuras. A minha filha tem outras milhares de frescuras. Se eu não gosto, mano, e a gente está convivendo junto, caramba, mano. O cara vem arrumar aqui, ele deixa o microfone assim. Aí eu tenho que abaixar, eu falo, ô, mano, não faz isso não, mano, não gosto não, deixa o microfone aqui embaixo. Ah, mas não custa nada, eu sei que não custa, mas eu estou falando, como é você que arruma, mano? Deixa aqui, mano. Aí no outro dia você vem e você fala, caramba, mano, eu posso fazer o que ele pediu. Por que você não vai fazer? Eu acho que é maldade, tá ligado? Por que você vai falar sobre uma coisa que você sabe que a pessoa não gosta? Por que você vai entrar num assunto que você sabe que a pessoa não gosta? Por que você vai entrar num assunto que você sabe que vai dar ruim, mano? Vai dar bosta, não fala sobre isso. A gente viveu isso com o meu sogro, eu perdi meu sogro mês passado e era um cara que ele queria muito falar de política e era um cara bem fanático. Então, ninguém concordava com ele. O que a gente combinou? Não vamos falar? Não vamos falar mais. Não vamos falar? Mas ele puxava, e quando ele puxar o que a gente faz? Desconverse, mete o louco, mano. Vamos meter o louco. Por que? Porque ele não vai mudar. A sua cabeça também não vai. Então, vamos seguir assim, mano? E tá tudo certo. E tá aí, mano. É. E tá aí. Infelizmente, ele não tá mais... Meus sentimentos. A gente perdeu o meu sogro também no final do ano passado. Então. Mas ele não tava nessa loucura. E o meu sogro tinha um bagulho anti-vax e tinha aí... Mano, a última conversa que eu tive com ele era sobre o lance de vacina que ele tava falando pra gente não vacinar nossos filhos e ele não quis tomar a vacina de reforço, tomou as duas primeiras, não quis tomar de reforço, pegou o vírus e faleceu. Então, sabe, você fica, caramba, mano, que treta. Não é uma questão de ó o que aconteceu. Não. É uma questão de... É uma escolha dele. Ele tomou essa escolha. Talvez se ele tomasse outra escolha... Talvez sim, mano. Mas é a escolha que ele tomou. Então, é respeito. Vamos respeitar o espaço do outro e tá tudo certo, não tem problema, mano. Não tem problema. Não tem problema. Tá ligado? Se a pessoa não gosta da brincadeira, eu não vou fazer a brincadeira. E às vezes a gente recebe muita encomenda de piada. Fala pro fulano ali. Fala tal coisa pra ele ficar... É engraçado isso. É engraçado o cara ficar mal, velho. Só que você não sabe o quão mal ele fica. Porque uma coisa é o cara não gostar por não gostar. Outra coisa é o cara não gostar porque realmente é uma parada que, mano, o dia dele vai ficar uma merda depois dessa piada, mano. Pois e crê. Tá ligado? Porque eu tinha isso, mano. Às vezes tinha coisa que eu não gostava, mano. Não gostava que faziam, mano. Eu apanhava por ser gordo, mano, na escola. Roubava o dinheiro do meu lanche por eu ser gordo na escola. Tá ligado? Então, tipo assim, caramba, mano. É sério que você tá falando que é frescura da minha parte, uma coisa que eu sofri e só eu sei o que eu sofri com isso. Tá ligado? Vamos respeitar, mano. Ah, mas tá muito mimimi. Não, não tá muito mimimi. Gente se suicida desde quando o mundo é mundo. Gente tem depressão desde que o mundo é mundo. Graças a Deus, com a tecnologia e com os estudos, a gente tá descobrindo e conseguindo diagnosticar as paradas, mano. Verdade. Vamos atrás pra ser uma coisa legal, vamos atrás pra ser uma coisa melhor, tá ligado? Aí sabe o que a gente é? É cancelado. Por quê? Ai, é muito Tiago Abravanel. Aperta o botão e sai fora. E é isso, aperta o botão e sai fora. Mas pra mim, aquele apertar o botão e sai fora que o Tiago Abravanel fez teve um significado muito ferrado pra mim, mano. Me deu uma tristeza muito grande porque assim, eu entendo, é um jogo, o cara é rico, é um jogo valendo um prêmio, é entretenimento, mas pra um cara chegar numa exposição daquele tamanho, num jogo daquele tamanho, com uma relevância daquele tamanho e apertar o botão pra sair fora, parça, consciente, porque não foi assim, ah, apertou, não. Ele tomou banho, ele colocou um presentinho pra cada um, ele apertou e saiu fora. Ele mostrou muita coisa, mano. Será que a gente pode, ao invés de ficar só simplesmente transformando as pessoas em vilão ou mocinho, a gente não podia tentar tirar uma lição disso, mano? Sempre tem. Não, e outra, e se a gente traz isso pra nossa sociedade, quantas pessoas todos os dias estão apertando o botão desse game, mano? É, é lógico. E sabe o que que estão questionando às vezes dentro da igreja? Se essa pessoa vai pro inferno ou vai pro céu. Ao invés de questionar onde eu tava, mano, antes dela apertar o botão. Aonde eu tava antes dela querer sair fora, tá ligado? O lugar que eu tô hoje, mano, eu cheguei lá no vizinho, abracei o vizinho, falei, só sei o vizinho agora, o cara não entendeu nada, o cara contou a história dele, não tem família, não tem não sei o quê. No domingo eu chamo ele, falo, vem aqui em casa, mano, me ajuda aqui com o negócio, o cara foi lá, eu falei, senta aí, mano, vamos almoçar com a minha família aqui. O cara chorou e falou, faz três anos que eu não sei o que é sentar pra almoçar em família. Olha isso. Tá ligado? Olha o peso que isso tem, uma ação dessa, tá ligado? Então, eu comecei a ouvir muitas pessoas falarem assim, cara, aquela piada que você fez, mano, meu dia tava uma merda, a piada que você fez, mudou meu dia. Caramba, você trouxe o melhor dia da vida da pessoa, não significa que, ó, meu Deus, uma piada transformou a vida da pessoa, mas naquele momento transformou, velho. Eu levei minha filha no show do Lucas Neto. Ela gosta. Ela gostava, né? Ela era mais nova. Levei ela no show do Lucas Neto. Aí eu, como todo bom cara, todo bom artista, comecei a avaliar tudo. Falei, não, tá sem cenário, nada de cenário, não teve nada, uma preparação, não teve nada. O cara chegou, entrou de bonezinho pra trás, olhou, fez, oi. Eu já falei, que coisa horrorosa. Não tem um texto, não tem, não sei o que, todo julgando. Mano, quando ele falou oi, veio abaixo. As crianças, aaaah, oi, ai, não sei o que, minha filha virou pra mim e falou, pai, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu falei, então tá tudo certo, velho. se eu puder oferecer pra você todos os melhores dias da sua vida, mano, quando eu puder, eu vou fazer isso, tá ligado? Então eu tenho isso, eu levo isso pra mim, mano, todo dia, velho. Caramba, eu vou no posto de gasolina, eu tenho duas opções, ou eu nem olho pra cara do cara e falo, mano, põe tanto, ou eu posso olhar pra cara do cara, ver o nome dele no crachazinho e falar, e aí, fulano, firmeza, mano, salve, tudo bom, mano? Ou põe aí, mano, tal, ou da hora, comprar um chocolatinho, que é um, mano, sabe? Fazer alguma coisa, alguma interação, eu entrei num puteiro com um chocolate uma vez, mano, falei, gente, eu não quero nada com ninguém, eu sou casado, eu só quero entregar um chocolate e falar, mano, vocês são importantes, velho, vocês são importantes, aí a mina começou a chorar, falou, é, o pessoal só fala que a gente é isso, aquilo, ou só vem aqui pra não sei o que, você vem e trouxe o chocolate, tal, é isso, mano, saí rápido, mas fiz a parada, tá ligado? Bom sair rápido, né? É, entendeu? Vai que, não dá problema, a mulher fala, mano, você pode entregar o melhor dia da vida da pessoa, todo dia, mano, então é isso que eu vou fazer, eu vim aqui hoje, mano, pra entregar o melhor podcast da minha vida, mano, eu fiz 30, 30 podcasts do ano passado, nesse aqui eu já tô, acho que desse ano já é o sexto ou sétimo, sei lá, todo lugar que eu vou, eu falo, mano, eu preciso, eu preciso entregar alguma coisa legal, esse é um capitalismo bom, entregar, voluntariamente entregar alguma coisa legal pra somar, tá ligado? Eu fico preocupado, mano, putz, tá travando a live, putz, tá todo mundo vendo, não tá, tão interagindo, não tão, manda no grupo, e algumas vezes que eu apareci aqui de cabeça baixa, é isso, eu tô trabalhando pro podcast de vocês, porque eu quero que vire, eu não tô preocupado com o meu, o meu não existe agora, o que existe agora, é aqui, mano, quando acabar é o meu, aí eu tô focado no meu, quando acabar aquele ali, eu subo, mano, aí eu tô focado na minha esposa, nos meus filhos, e a gente vai assistir um desenho, a gente vai assistir um Big Brother, a gente vai assistir alguma coisa, e dane-se se é certo ou se é errado, questionam isso, mano, ah, é certo ou errado esse Big Brother, mano, errado é você ser um burro, mano, e não conseguir tirar coisa boa de lugar nenhum, mano, ou se só consegue tirar de uma igreja, mano, você tem que ir numa igreja, tem que ter a música, tem que ter a luz, tem que ter a fumaça, tem que ter o clima, e aí eu começo a questionar algumas coisas, mano, será que é isso? Sério, você precisa arrepiar, mano, não, arrepiar é que realmente tá rolando alguma coisa, mano, eu arrepio pra cagar, velho, eu arrepio ouvindo Djavan, então não tem essa, mano, não, sabe, a gente querer achar que é uma fórmula, é uma coisa, então eu era um crente perfeito, infalível, eu era, um virgem, puro, nunca bebi, nunca fumei, nunca matei ninguém, nunca fui mulherengo porque ninguém queria, caramba, eu só não fui arrebatado por causa do peso, eu era perfeito, e a minha luta era ser curado da única coisa que eu tinha, que era o meu humor, mano, eu pedia perdão pra Deus aí, por causa das piadas que eu aprendi e não esquecia, eu não decorava um versículo, mas piada era fácil, tá ligado? E a galera achava o bico, e todo mundo ficava leve, não sei o que, e eu chegava e, Deus me perdoa, porque é o tempo inteiro culpa, peso, tá ligado? Aí fui dar uns beijinhos com a menininha no fundo da igreja, não sei o que, porque ela pegou minha mão e põe na perseguida dela, mano, mano, eu arranquei a mão sem correr, não, adeus, olha, mano, uxe, 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 uxe agora, tá ligado? E aí quando você vai ver, você fala, mano, que porcaria de vida, mano, que você tá o tempo inteiro preocupado, será que eu estou correto? Será que eu tô andando direito? Mano, meu filho, véi, tá saindo da fralda, dois anos, o Theo, ele mija na casa inteira, véi, dá raiva, a gente briga, a gente, mas não deixa de ser meu filho, mano, eu não deixo de amar, por que que com Deus tem que ser diferente? Por que que com Deus teria que ser diferente, mano? É. Tá ligado? Caramba, mano, meu filho caga errado, mano. Caramba, já pensou se por que meu filho fez uma cagada, eu expulsar ele de casa, mano? Ou eu tacar fogo no meu filho, mano? Não é? Ou vocês chegarem na minha casa e eu estar em cima de um palanquezinho e meus filhos no chão assim, lindo, maravilhoso, olha, eu não mereço tanto amor, mano, tem alguma coisa esquisita, tá ligado? E é, você ligou uma coisa na outra, que é isso, assim, o bom senso, certo? Quer dizer, qual que é o limite do humor e tal? É, não é? Porque você tá falando do humor aí, tal, foi pra esse assunto, então, é isso, qual é o limite da piada, não sei o quê, é o bom senso, cara, é claro, ninguém é o engraçadão, eu não sou, você é o humorista, não eu, então, claro que eu tenho, a pessoa tem que ter bom senso, e essa ideia do bom senso, ela serve pra tudo, cara, serve pra tudo, é um negócio que tem um, foi jornalista, filósofo, e um monte de coisa, que é o Chesterton, e ele ficou conhecido como o apóstolo do senso comum, do bom senso, né? Ele fala, olha, a primeira filosofia que eu aprendi na minha vida, e a filosofia que eu ainda sigo hoje, vou levar ela pro meu caixão, é o que ele chama da ética da terra dos elfos, que é, ele fala que é a filosofia que ele aprendeu nos contos de fada, porque ele fala que o país dos contos de fada, é o país do bom senso, então, a moralidade que os contos de fada carregam, é essa moralidade do bom senso, então ele fala, olha, essa é a melhor filosofia que tem, ou aquilo que, claro, a gente vai lá no Aristóteles, fala que, é o meio termo entre o exagero e a falta, então, o limite da piada é esse, o limite do, do, do seu casamento é esse, o limite da sua relação com seus amigos é esse, então, quer dizer, o bom senso, então, é óbvio que as pessoas não, não aprendem isso, que é o básico do básico, então, o cara se sente no direito, de, espesenhar você, por causa de uma piada que você contou, ou o cara se sente no direito, de repreender você, por causa de uma música que você fez, mas velho, todo mundo aqui, quando, fecha a porta do banheiro, para soltar um barro, passa um filme na cabeça, do monte de besteira, que você já fez na vida, monte de, eu não fico pensando na vida, eu vou dar um carro, eu faço relativamente rápido, eu só estou usando também, o lugar, só passa um filme na minha cabeça, quando eu vou cagar, e vem atravessado, aí passa um filme, vou morrer, o que vai acontecer agora, esse caminho do voltou aí, vamos longe, aí você já segura, a toalha aqui, já manda um rapel, sai demônio, jogando um rapel, brau, aí, aí pare, aí passa, estancou, aí você olha, é um quibizinho do Habib, desse tamanho, você vai lá, ela acredita, é que você não tomou água no dia, o hidratou, curte o rapel aqui, você identificou, rapel, rapelzão, aí passa um filme na cabeça, aí, tão jovem, pra morrer, vai explodir, vai explodir, não, mas quando você está sozinho, né cara, caramba velho, assim, não tem porquê viver no estado de tensão que essas pessoas vivem, é verdade, esse é o lance, né, e muitas vezes a igreja é esse ambiente de tensão, cara, hipócrita pra caramba, porque ninguém assim, o cara sai dali e faz um monte de besteira, né, e aí ele tem uma régua pra medir os outros, que é gigantesca, ou as vezes não, porque a vida dele é uma bosta, ele não faz nada, e é fácil parecer perfeito quando você não faz nada, a sua vida é um saco, você não bebe, você não come, você não assiste, você não faz nada, nada, você só julga, porque a vida do cara é avaliar, a vida do cara, eu acho que é por isso que tem tanto fanático assim, mano, sabe o que eu fico pensando, Paulo, eu fico pensando assim, ó, eu comecei a pensar sobre esse lance do cara, eu tenho umas tias que eu já não converso, mano, eu não converso, porque não tem outro papo, é só isso, aí você fala assim, caramba, tira isso dela hoje, o que sobra? Nossa, sim, eu penso isso, tá ligado? Mano, você tem seu rolê, mano, você tem seu rolê, você tem seu podcast, você tem suas rimas, você tem o skate, você tem uma cultura gigantesca, que você pode marcar um rolê hoje, amanhã, depois, você tem um monte de ideia, que você pode escrever um livro, que você pode não sei o que, tira isso da pessoa, talvez o que a pessoa tinha antes? Uma novela, o que a pessoa tinha antes? Um time de futebol, quando a pessoa não tem mais nada, então, eu acho que uma cautela que a gente como artista tem que ter, é da gente não transformar, não se transformar só nisso, é verdade, porque a gente começa a entrar numa amargura tão grande, que eu só consigo pensar nisso agora, eu não curto mais, mano, eu não faço mais ninguém rir, e quando não tá da hora, às vezes é um dia, uma semana que não tá da hora, você pensa, minha vida não tá da hora, exatamente, então, mano, vou fazer uma rima de tiração, de tirando onda, de falar de mina, de falar de rolê, de falar de skate, e já era, mano, eu tô vendo uns perfis aqui, que o cara fala assim, nosso BBB hoje, fulana de tal, tava bem negligente, igual o nosso líder, não sei o que, caramba, todo dia você tem que falar, mano, ô, para, ô, tá, já tá chato, mano, fala só do bagulho, tá tudo certo, mano, não, tudo é isso, mano, você tá virando mais do mesmo, você tá virando mais disso, aí você pega um cara como o próprio Nando Moura, que é um baita de um guitarrista, que entende da história do rock pra caramba, combina com ele pra caramba, que ele podia tá juntando a galera do rock e roupa, vamos falar do que eu curto, vamos fazer um som, e aí ele fica bravo, mano, ele começa o vídeo, ontem eu postei um vídeo tocando guitarra com a banda The Myres Nairis, e ninguém assistiu, porque vocês só querem me ver xingando, vocês só querem me ver, não sei o que, lógico, mano, você construiu a sua plataforma assim, é por isso que hoje, Paulo, hoje a minha luta é pra perder seguidor, velho, nossa, eu também, eu prefiro, um dia eu vou fazer um story, quem me segue vai ver, eu vou fazer um story, olha o YouTube veio buscar a minha plaquinha de volta, porque eu vou perdendo, mano, porque a ideia é o seguinte, eu não quero fazer, mano, arte, você não faz arte pensando em quem está consumindo, exatamente, isso aí é, a arte é dentro de você, mano, isso é básico do artista, é a arte e o artesanato, né, o artesanato você faz, mano, você pode fazer um rap falando no ar o podcast, tá ligado, você vai fazer, mano, vai, fica bom, vai pela sua expertise, pelo seu know-how, mas quando o bagulho está aqui dentro, você fala, eu vou fazer, o problema é que é isso, a boca fala que o coração está cheio, aí todo dia você está vendo tragédia, mano, fala idiota, é, fake news, mentiraiada, e um monte de bobagem, isso vai tomando, mano, um espaço dentro de você, isso aconteceu comigo nessa pandemia, eu estava muito no Twitter, mano, e vendo, vendo os bagulhos, e aí você fala, mano, aí é para ficar doente, você fala, o bagulho vai bater em mim, mano, vai chegar a minha vez, mano, aí você fala, e aí, o que eu faço? É a véia que só assiste da Atena, ela acha que todo ladrão, mano, vai estuprar a família inteira, arrancar a cabeça, o Alê fala, que é o café com violência, a pessoa toma café da tarde com violência, e aí, cara, isso vai pirando, foi para carregar para mim, a gente bota aqui, será? dá, pode ser, mas usar os próprios hosts, que delicado, violência, isso é falta de bom senso, a pessoa toma café da tarde vendo isso, então ela fica, ela acha que, por isso que ela tem medo de tudo, mano, é isso, é verdade, a minha esposa é assim, meu pai é nigeriano, e ele já, já não entende, não entendia direito como é que funcionava o Brasil, aí via da Atena, falava, filho, é 11 horas, você está na rua ainda, eu falava, não, pode ficar tranquilo, né, estou aqui no meu bairro, e era essa coisa aí, você ficar vendo as paradas, é, é, você ficar se alimentando disso, né, mano? Agora, um negócio que pode, que também você deve, e eu, de certo modo, eu passo por isso em outra, eu não sei se o Flip também tem, porque assim, você é um cara que começou produzindo conteúdo evangélico, ou tipicamente um tipo de humor, nichado, e aí, cara, eu imagino que você tem que lidar com isso, que você está falando de uma coisa aqui, e é claro, porque o, o, o público, o público que você deve ter construído, nos primeiros anos da sua carreira, é bem aquele público da igreja, e esse público, ele quer amarrar você, um artista, que é uma loucura, querer amarrar um artista, o cara quer amarrar você, mas você não é, não dá pra amarrar você. Nem o mágico quer ficar amarrado, né? É, então assim, ainda me espanta. O trampo dele é sair, né? Eu não sei se você tem isso, não sei nem se dá pra avaliar isso assim, por exemplo, do público que você tem hoje, quantos por cento é gente de igreja, e quantos por cento não é? Porque deve ser, o público de igreja deve ser igual acontece comigo, quando entra, vira, meu público do Instagram, fica assim, né? Por quê? Porque o cara chega lá no meu perfil muitas vezes, eu já falei isso em live, já fiz post sobre isso, muita gente chega no meu perfil porque ouviu em algum lugar, ou porque vê ou faz uma crítica à esquerda, por exemplo, ou ao movimento negro, não sei o quê, e o cara acha que eu sou igual aquele Sérgio Camargo, aí o cara, pum, começa a me seguir. Sim, verdade. Passa um tempinho, eu faço um post criticando o governo, aí sai aquele monte de gente, vai aquele monte de gente embora. Então eu vivo assim, porque eu não sou o cara de direita, eu sou bolsonarista. Então o cara chega em mim e enganado. Você é o morno, né, Paulo? Eu sou o morno. Você não é nem quente, nem frio. Vomitar cheio, é. Então você deve passar por isso também, né? Porque não dá pra saber o quão sazonal é o seu público... Interessante, eu também queria saber. Quando a gente fala que o Brasil é um país católico, qual que é a... Dá mais alguma coisa? Dá um... Água, refri. Guaraná? Guaraná? Pode falar Guaraná? Pode. Pode, se não falar mais. Zueira. Alô, Guaraná, patrocina nós. Mano, o Brasil é um país católico. Quer alguma coisa? Aí a galera vai fazer o censo, toca a campanha da pessoa. Oi, qual a sua religião? Ah, eu sou católico. Ah, legal. Você vai... Quantas vezes na igreja? Ah! Eu fui no batismo do vizinho. Ela se considera católica. Por quê? Ela acredita nessa filosofia. Ela é a católica não praticante. Nós estamos agora na época do protestante simpatizante. Eu lembro que eu falei que eu tava ouvindo Marília Mendonça. Eu comecei a ouvir Marília Mendonça como um estudo. Tava dentro do carro. Falei, vou colocar aqui, mano. E comecei a curtir. Fiquei mó deprê. Eu acho que às vezes faz mal. Tá ligado? Porque eu fiquei meio emotivo. Porque, mano, as músicas é muito de rejeição e traição pra caramba. Lembra da moça e tal? Não lembrei, não. É, não? Ah, da cantora. Eu achei que não. Como eu tava falando de Gaia, você lembrou da moça. Eu lembro da cantora. Isso, pô. Caramba, tão nove. Não sei o quê. Beleza. Tô com umas músicas dela. Aí caiu. Mari Maraíza. Começou a tocar. Porque Spotify vai tocando direto. E aí entrou uns louvor no meio, mano. Porque já virou algo que é consumido por uma galera. Nem todo mundo quer evangélico. Não é só o evangélico que ouve música gospel. Ainda mais o cara erradão. Que ele faz meio pra dar aliviada. É, é. Fiz uns bagulho errados. Vou ouvir um louvor aqui pra dar... Eu antes de me converter, eu ia na Pedra Viva. Ô, cê é louco? Eu lancei meu primeiro disco lá, mano. Sexta-feira, eu já... Eu tava meio cansadão e tal, mas aí chegava na sexta. Em vez de eu sair, eu falava, não, vou lá naquela igreja lá e tal. E eu ia lá. Ouvi uns... Muito na Pedra Viva antes de me converter. Raiz Coral, Isabel, Robson Nascimento. Então, hoje tem uma galera gigantesca, mano. Que, principalmente nessa pandemia, deu uma intensificada. Que é tipo assim... Pô, pandemia. Não vai ter igreja na pandemia. Você vai ter que ficar em casa. Sim. Aí a pessoa descobriu que ela não morre se ela não for. Sim. Porque, na minha época, era assim. Faltei um domingo. Nossa, semana foi uma bosta. Doze dias para... Doze meses de vitória. Aí no terceiro dia eu tive que trampar, não fui. Meu mês de março foi horrível. A pessoa tira um pouco desse misticismo do local. Tipo assim, eu tenho que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar. E aí ela fala assim... Caramba, mano. Eu tô seis domingos sem ir na igreja. Não aconteceu nada. Eu não tô fumando crack. Eu não bati na minha esposa. Não perdi o emprego. Eu não assaltei ninguém. Aí ela começa a falar assim... Existe vida inteligente fora da igreja. Caramba. Eu posso orar fora da igreja? Eu posso ajudar as pessoas fora da igreja? Eu posso contribuir fora da igreja? Aí a galera meio que teve uma galera que se assumiu. O cara não saiu do armário, ele saiu da igreja. É, eu sou isso, mano. Eu tô de boa. Tipo assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na filosofia, mas eu não acredito na instituição. Eu não preciso estar ali dentro. E tá tudo bem. Então, eu toco uma música na minha casa. Porque acreditar que tem que cantar, mano, que isso faz parte, que tem que ser isso, é o que não é. Tem que cantar, tem que tocar, tem que ter essa liturgia, que é uma liturgia que foi mudando com o tempo também. É totalmente cultural. Então, teve muita gente que entendeu isso. Tem uma galera gigantesca que me assiste no podcast e fala assim, mano, eu frequentei a igreja até 2015, mano, e assistia você direto e continuou assistindo e é da hora. Então, tem uma galera que o pessoal chama de desigrejado, de forma pejorativa, desigrejado, como se fosse um bagulho terrível, que essa galera quer ter algum contato. E tá tudo certo, mano. E tá tudo certo. Eu não quero esse rótulo, mas não tem como. Eu descobri que não tem como, mano. Eu criei um baita de um personagem que chegou num número que talvez eu não chegue com outra coisa. O que eu faço? Eu não tô falando de explorar o personagem, mas eu não preciso omitir o personagem. Ele existe, mas eu não sou só isso. Então, qual que é a ideia? Eu preciso voltar aqui, outra vez, pra não falar sobre nada de igreja. E aí, como que eu vou fazer isso? Fazendo o meu trabalho que eu tô fazendo agora, nos bares de comédia, falando sobre outros assuntos. E quando eu começar a encorpar esses assuntos, eu vou começar a postar esses assuntos, vou começar a bombar esses assuntos. Agora você tá indo pros comedy clubs. Já fui. Ah, legal. Já fui. Agora eu tô indo de cabeça nisso. E tô praticamente recomeçando. E é uma doideira, mano. Eu tô fazendo noite de teste. Sete minutos e eu não vou falar de coisa de crente, não vou falar de igreja, porque a minha mente já me condicionou a isso também, de me bloquear e falar assim, você só tem graça falando com eles. Você só pode falar com esse meio. Você não pode falar pra outro, entendeu? E aí eu tô me superando a cada dia, tentando me superar a cada dia. Então já teve uma noite que eu fiz sete minutos falando só sobre sexo, teve uma noite que eu falei sete minutos só sobre medos e sobre outras bobagens, teve outro dia sete minutos falando só sobre gordo. Como que eu vou fazer piada de gordo sem ser gordofóbico? Como que eu vou fazer piada de gordo sem... E aí eu percebi, tirei um monte de coisa do meu texto e falei, isso aqui é zoado. Aí você cresce, mano. Se desafiando todo dia, é o que eu tô fazendo agora. Então eu chego em lugar, mano, às vezes como o Zé Ninguém, aí a pessoa olha, caramba, mano, tudo isso de seguidor, caramba, mano, verificado que pras pessoas tem muito valor isso. Tem. E, mano, pra mim, mano, número é só número, velho. De verdade. Porque falar, todo mundo fala. Agora, mostrar que realmente é isso, é difícil. Então todo mundo quer dar carteirada. Eu não ligo pra carteirada não, mano. Eu quero trampar e eu quero estar no lugar que eu quero estar, entendeu? Então eu tô aqui porque eu quero estar aqui. É isso que me move, tá ligado? Eu ainda estou em alguns lugares que eu não quero estar. Porque é um resquício do trabalho, tá ligado? E desses lugares eu tô me posicionando e tô tentando falar não. Só que o que acontece? Existe muito carinho envolvido. Então às vezes você fala assim, também eu não quero ferir a pessoa. Pode crer. Tá ligado? Então tipo assim, mano, caramba, mano, você não vai vir aqui no meu rolê só porque você não concorda com tudo isso, mas, pô, aqui a gente tá fazendo direitinho. Tá ligado? Tipo, eu vou deixar de ir na Casa da Rocha porque o sistema é... Não, mano. Não é isso. Só que eu não vou virar membro de lá. Eu vou colar lá. Mas é isso aqui, velho. Eu tenho a minha postura, o meu posicionamento, mas sempre com bom senso. E é louco que você falou, senso comum, né? Senso comum tem tudo a ver com comum acordo, que é a comunhão, que é o lance da comunhão. Se você não consegue ser amigo... Exatamente. Se você não consegue ser parceiro, se você não consegue ser irmão em qualquer lugar que você tá, não é um prédio que vai fazer isso. Porque tem muito prédio hoje com 3, 4 mil pessoas num domingo que tão ali pra idolatrar o cara que tá pregando e pau no gato. Tchau. Eu não quero saber o problema do cara do lado. De preferência... Pior, tão se estapeando fora. Tão falando mal. Tão mal dizendo todo mundo e tal. E lá dentro do negócio, todo mundo é... Aleluia, todo mundo e tal. Então é isso. Porque eu quero a vibe. É. Eu quero a sensação. E sensação não muda ninguém, velho. É. Sensação é só sensação, velho. A gente chora assistindo desenho animado. Assistindo anime, a gente chora. É. É um desenho, mano. Caramba, mano. É um desenho. Então a nossa mente, ela é muito condicionada. E tá tudo certo ser condicionado, desde que a gente saiba que isso aqui é um desenho, isso aqui é um filme de ficção. É. E isso aqui é uma situação real. Como diz o C.S. Lewis em Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, a primeira vez que a... Caramba. E a Lúcia... Ele só traz os... As refs, né, meu? A primeira vez que a Lúcia vai pra Nárnia, ele tá descrevendo quando ela tá entrando no guarda-roupa, ela vai afastando as roupas e daqui a pouco ela sente um galho e aí ela vai pra Nárnia. E aí o Lewis falou o seguinte, e ela deixou a porta do guarda-roupa aberta, porque todo mundo sabe que é uma loucura você se fechar dentro do guarda-roupa. Então quer dizer, você vai pra Nárnia, mas você volta. Sim. Você vai lá, tal, aventura, fantasia, tal, mas você volta. É o lance da hipnose. Que tem gente que tem medo de ser hipnotizado, que ela fala assim, não, vai que eu não volto. Vai que o cara me manipula, vai que não sei o que. E a ideia é essa. É uma dinâmica onde a gente tá trabalhando a sua imaginação. Então, você tá no controle da parada. Eu fui numa palestra de hipnose e mudei totalmente o conceito em relação a isso. Eu achava que era coisa... Que você apaga... Não, aquela coisa mesmo... Ou que era mentira. Fala assim, hipnólogo. Eu achava que era o cara que fica, vou te hipnotizar, mas é uma outra parada. Aquele negócio assim... É, eu achava que era um bagulho voltado pra isso. Pra chuva se aparecer, pra fazer os outros... Então, só que nessa febre do número, seja ele número dinheiro, número público, número de audiência, o que fizeram? Pegaram a hipnose e transformaram... E só mostraram o lado do entretenimento da hipnose. Hipnose é um tratamento, né? Tá ligado? Mostra uma fobia que o cara venceu com a hipnose. É. Tá ligado? Ajuda alguém a... Pô, o cara tem problema em... Eu queria muito ser hipnotizado pra eu conseguir comer salada. Porque eu não como salada de nenhum, eu sou gordo, velho. E eu não gosto de salada, porque eu conheço gordo que come um... O cara come a Amazônia de salada, mano. Eu não gosto, não consigo. Tudo que é verde, mano, eu não vejo, hein, mano? Usar hipnose pra isso, mano. Agora você vai comer a salada, você vai sentir um gosto bom. Você vai... A textura não vai te dar essa... Porque tem algumas... Mano, cebola pra mim, mano. Eu mordei uma cebola, mano. No cheddar do McDonald's. Mano, me chateia, me chateia. Me chateia, acaba o meu dia. É mesmo? Acaba o meu dia. Tive um dia mal. Fiquei muito chateado com a moça do McDonald's que eu pedi sem cebola. E ela largou uma só no meio. Você tá ali comendo na empolga. Aquela pequenininha que você vai fazer o crack. É... Com essa textura. Aí o negócio fica ruim. Você sabe o Dona Isildo do Mundo Canibal? Parabéns! Enfiou meu final de semana no... Mas funciona? Mas e aí, você fez isso? Não fiz, não fiz, mano. Eu não consegui. Por exemplo, o Carvalho hipnotizando. Sim, ele foi lá no meu podcast. Ele foi no outro podcast e ele abriu minha mente pra essa parada. Que é uma coisa de tirar trauma, de tirar várias coisas através da hipnose. Ele falou de um adolescente, sei lá, 16 anos, que tava ficando muito no quarto. Não saía do quarto e tal e ninguém entendia. E foi ver, ele tinha medo de cachorro. Tava com medo do próprio cachorro. Tá ligado? Ele começou a se fechar. E... Porque ele tava com trauma de cachorro. E a hipnose foi tirando... Tirou essa fobia. Essa fobia, tá ligado? Pela hipnose. Então, você... É tipo... É bom... É tipo um... É uma reprogramação. Bom, é uma parada que na psicologia os caras faziam também. São berriberismos, essas coisas, também faziam isso. Sim. Mas agora tem uma outra técnica... É, a hipnose é a psicologia Nutella. Acabou com o bagulho. Acabou de falar não? É uma outra técnica. É uma psicologia gourmet. Vamos dizer assim. Não, é porque a gente tem que buscar as técnicas, né? Você vai no psicólogo. Você precisa de um psiquiatra depois, talvez. Não é? A hipnose, ela acessa lugares do subconsciente. Ajuda a conduzir o cara pra lugares do subconsciente. Que, às vezes, é uma técnica que funcionou. Pra isso, funcionou. Talvez um ano de terapia não funcionasse. Entendi. Talvez um remédio pra me acalmar não resolvesse. É o lance do... Que eu passo com o bagulho de emagrecimento. Se tomar apavoro me ajuda? Dá pra perceber que não. Porque o que eu já tomei de apavoro, de médico, chegou e falou assim... Sabe... Quantos anos você tem? Caramba, eu fui fazer um exame admissional, né? Quantos anos você tem? Eu falei, ah, vou fazer 25. Ele falou, não vai fazer. Não vai fazer, não. Caramba, mano. Você sabe que você tá gordo, né? Você sabe que você tá obeso. Mano, o cara me humilhou, velho. Eu saí de lá, mano. Eu fui direto pra churrascaria, mano. Tristão. Não resolve. Pra outra pessoa funciona? Tem gente que fala, ai, agradeço a Deus. Porque se meu pai não me agredisse, eu não seria o homem que sou hoje. Mano, e se você não apanhasse? E se seu pai te amasse ao invés de te bater? Será que talvez você também não seria um homem melhor? Não é ligado? Então, existem muitas técnicas e muitas ferramentas. Como tem gente que já foi curado com uma oração. Já teve gente que viajou e foi no meu show. Teve um cara que viajou não sei quantos quilômetros. Foi no meu show lá com a família. E falou, eu quero te agradecer. Eu tava há três meses dentro do quarto, mano. Não saía pra nada. Porque eu tava zoado, zoado, zoado. E os seus vídeos me levantaram. Meus vídeos fizeram eu sair. Aí eu falei, mano... Procuro uma terapia. Procuro uma parada. Por quê? O humor é uma ferramenta. O humor não é a cura. E entender e colocar cada coisa no seu lugar. O problema é isso. A gente atravessa as coisas. Porque o Brasil é um país muito autodidata. Então, todo mundo é especialista em tudo. Sem ser especialista em nada. Qualquantos especialistas políticos. A gente tem especialistas futebolísticos. Especialistas em imagem, música e composição. E não sei o quê. Por quê? Porque é tudo muito intuitivo. Eu acredito no dom, mano. Eu acredito que tenha o lance de tipo assim... Mano, o cara tem um jeito pra fazer a parada. Mas eu acho que o dom, se ele não é atribuído à técnica... Uma hora dá errado, mano. Porque a pessoa que era boa no futebol em 1930... O jeito de jogar era outro. Hoje é diferente, mano. O cara que fazia rap em 1980... O flow hoje é outro. Então, o cara podia ser bom na época dele. Mas na época dele, mano... Se liga nesse broto. Quando a mina tá no topo. Aí você fala... Pô, beleza. Naquela época, ele fez história. Ele ajudou. Ele contribuiu pro cenário. Mas hoje não é mais isso. Tá ligado? E tá tudo certo. Não tem que se garantir. Eu tô vivendo isso hoje. Porque eu tenho esse lance de tipo... O ser engraçado. É uma merda. Porque você fica... Tô pronto. Você não tá pronto. Então, eu fui num show... Eu fui fazer um teste, né? Um show de teste. Todo mundo escrevendo, velho. Eu cheguei... E aí? Você não vai escrever não? Falei... Escrever o quê? Não, você vai fazer aí? Você não vai escrever alguma coisa? Não, nem trouxe nada. Não vou escrever nada não. Vou no freestyle, parceiro. Você vai falar sobre o quê? Eu falei... Não sei ainda, mano. Quando chegar lá, eu vou ver. E aí eu subo e pá! Cheguei e vi a galera e fiz. E a galera riu, riu, riu. Bateram palmas, saí. Aí o cara falou... Mano, bom, velho. Isso é engraçado. Mano, se você escrever, velho. Isso aí vai ficar dez vezes melhor, mano. Tá ligado? Então, tipo, não se garante só no... Garante não. No que você sabe fazer. Vai estudar. Vai se atualizar. A música que eu ouço hoje, mano... É totalmente diferente da música que eu tocava 20 anos atrás. Então, eu entendo que tem o seu estilo. Eu quero buscar meu estilo. Eu quero fazer meu estilo. Tudo bem, tá certo? Mas e aí? E as mudanças que acontecem? Porque o seu estilo também é uma junção de um monte de outras coisas. Se você não sabe de onde veio, mano... Você não sabe para onde você vai também. Né? Eu estava observando isso na parte de música, né? Um dia eu fui fazer um show no lugar que era o retorno in year. Aí uma outra artista falou assim... Ah, então... O retorno estava meio estranho, sei lá, né? Vi ali que você segurou ali na memória muscular. Falei... É... Eu não sabia que era isso. Falei... É, pode crer. Falei... Nossa, eu podia aprender, né? É uma coisa que eu gosto. Já faz. Fiz sem saber o que estava fazendo. Mas não é da hora eu aprender. Não é da hora eu... Não vou me garantir com isso. Não vou contar com isso. Eu vou aprender. Eu estou atrás. Quero fazer aula de canto. Quero aprender os bagulho tudo das técnicas. Os nomes dos bagulho tudo. Que nem você falou lá da extensão vocal. Né? É... Tem dois bagulhos. Tessitura. Tessitura. É, aprender os milismas, né? A apogiatura, né? Exatamente. O palato, né? Usar bem o palato, né? Para aprender tudo isso. A respiração diafragmal, né? Mas tem muita gente que aprende e também só usa isso aí para ficar... Só para ficar falando. Dando carteirada, né? Eu acho que é isso. Pé no chão, mano. Cabeça no lugar. E estudando e se atualizando sempre. Para entregar o... Isso é entregar o seu melhor mesmo. Porque embora eu fale que eu entregue o meu melhor em cada lugar que eu vou. Ali eu descobri que eu não estava entregando o meu melhor. Porque o que seria entregar o meu melhor? Sentar e escrever. O problema é que assim. O seu melhor hoje é só isso aqui. Hoje eu saio daqui. Hoje eu saio daqui com um aprendizado sobre conservadorismo. Que não me convenceu muito. Mas eu vou, pelo menos, sentar e falar. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar sobre isso. Porque a gente tem muito esse lance da tendência. Não, eu gosto disso. Então eu vou falar. Vou ler só isso. Vou ouvir só isso. É o algoritmo. O famoso algoritmo, né? Você curte só... Tem um monte de gente aí... Conservadora. Criticando o TikTok que só tem bunda e peito. Só que ele não sabe o que é o algoritmo que está trabalhando para ele. É verdade, é verdade. Se você curte só bunda e peito, se você olha só bunda e peito, vai aparecer só isso para você. Se você curte só gatinho, mano, vai aparecer gatinho para você. Então é muito louco. Às vezes eu vejo... Um dia eu abri meu celular, entrei no Instagram. Aí eu comecei a passar o feed. Só gente feia. O povo feio. O povo feio. E só as postagens feias, os designs feios e nada legal, nenhuma coisa relevante, não sei o quê. Quando eu fui ver, não estava no meu perfil. Aí eu falei, ah, entendi. Sabe? Porque a máquina trabalha para você. Então, o que você segue? Você segue 6 mil páginas de besteira. Você segue qualquer meme, qualquer coisinha, você já está seguindo. Depois você não entende por que não foi notificado que o Noir Podcast está no ar. Pô, velho. Caramba, você segue 300 mil coisas, mano. Faz uma limpa, velho. Faz uma limpa, mano. Deixa eu ver. O que é importante? Quando eu vejo algum post de inglês, eu salvo. Por quê? Porque eu quero aprender inglês. Eu quero que seja uma coisa interessante para mim. Aí eu sigo músicos, artistas. Pô, quem eu tenho como referência. E aí você começa a selecionar. E daqui a pouco você olha e fala, pô, essa pessoa que eu sigo não tem nada a ver, mano. Você limpa, você organiza. Porque é uma pasta, né? É uma pasta. E o segredo é a organização, né? Você acha que esse algoritmo às vezes deixa a gente longe de pessoa que está perto? Eu estou sentindo isso, porque eu tenho um monte de amigo que tem vários trampos foda. E eu queria juntar. Eu queria que um conhecesse o outro, mas assim, cada um está na sua bolha algorítmica ali, ó. E fica naquilo. Eu acho que falta também um pouco de atitude, mano. Por que eu estou aqui hoje? Fala para eles por que eu estou aqui hoje. Porque você pegou e falou, eu vou no podcast, porque os caras são zica e eu sou zica também. E é isso. Eu cheguei nele, mano. Eu cheguei nele, eu vi e falei, eu vou aí, mano. Posso chamar. No outro eu fui, que era bem mais pobre, agora eu quero ir no de rico. Agora você está rico e esqueceu dos amigos. Eu falo, então, agora eu vou nesse aí também, né? Falei, vixi, é agora. E eu falo, mano, eu me convido. Eu me convido, mano. Eu me convido. Tá ligado? Sempre com cuidado de tipo assim, não ser invasivo, não ser chato, não ser... Sabe o que eu costumo falar para os caras? Mano, o dia que alguém faltar de última hora, me liga que eu vou. Eu já fiz várias vezes isso, mano. Porque eu sei como que é. Quando você está com o convidado marcado e o cara não vem. Então assim, ô, eu estou sendo muito útil, velho. É. Total. Putz, faltou, não sei o que. Calma, tem o Daniel, mano. Ele falou que vem. Nossa, total. E aí você vai. Caramba, eu estou dando uma força para o cara. No outro podcast foi assim, né? Lembra? Ele falou, irmão, eu vou. Vamos fazer esse corre aí, eu vou. Que era tipo muito em cima da hora aqui. Aí ele colou, pá. No outro, eu falei, cara, o cara é firmeza mesmo. Total. Porque eu fui no Podpax antes. Depois eu fui no outro. E aí quando ele viu lá, Flip está no Noir Podcast. Eles já me dão salve. Então, nesse eu vou também, né? Falei, bicho. E acabou, mano. É legal isso, mano. Porque o que... A gente adquirir esse discernimento, assim, né, cara? Putz, você... Fazer o que você pode para ser uma pessoa que se doa mesmo. Não é? Putz, que você entende. Você consegue fazer esse trânsito de sair da sua cabeça e tentar a tal da empatia, né? Você sentir junto com o outro. Sentir o que o outro está sentindo. De saber o perrengue que o outro pode estar passando. Então, caramba. É um negócio que parece banal e de fato é. Mas a gente tem uma tendência a não fazer isso, certo? Então, dá mais trabalho você fazer isso. Tornar isso um hábito. É. Porque depois que você torna isso um hábito, já era. Você é assim hoje. Já é o seu hábito. Virou você. Entendeu? Eu nem lembrava que eu fiz isso no outro negócio. Entendeu? Então, esse já é você. Mas é uma coisa de hábito. Porque a nossa tendência, a coisa do egoísmo e tal, é muito mais forte. Né? A gente se concentrar no nosso umbigo, se concentrar nas nossas coisas, naquilo que a gente está fazendo para a gente, é muito mais fácil do que a gente olhar para fora da nossa janelinha e ver o outro lá. Uhum. Entender que o outro, ele está no mesmo perrengue que eu, que o outro, ele não é meu inimigo porque pensa de frente de mim e tal. Então, putz, esse é um movimento que precisava ampliar, né? Principalmente nesse tempo louco que a gente está vivendo. Então, putz, essa iniciativa sua de falar, putz, eu vou aí. Meu, entendeu? O cara que tem 500 mil inscritos no canal do YouTube, ele não precisa fazer isso. É. Não, vou fazer o que lá? Aliás, a gente ouviu isso de um... Eu não vou falar o nome aqui, mas a gente ouviu isso de um... De uma pessoa que a gente quis convidar para vir aqui. Ah, não. Estou cansado. Não, vem você aqui do meu. Ah, não. Vou aí, não. Estou cansado desse negócio aí e tal. Entendeu? O cara não entende que ele também começou, que ele não era daquele tamanho, e que ele precisou de algumas pessoas para colarem junto. Isso é fogo, hein, mano? É. Mas é verdade. É fácil de encontrar gente que é assim, né? Mas é o cara que não entende, que não faz esse movimento assim de sair e falar, não, deixa eu enxergar aqui, meu. É um lance que está todo mundo batalhando. Verdade. Entendeu? Nós estamos aqui batalhando também. Não é um bagulho. Não é fácil. A gente tem uma estrutura e tal, tem, mas essa estrutura funciona com número, funciona com visualização, funciona, tem um, né? Tem um monte de coisa que precisa acontecer para que isso aqui dê certo. Sim. E aí, quando um cara entende, fala, não, vou lá, porque, putz, é legal. Está ali o menino apanhando para manter no ar. Está lá, está lá. Está lá, está dando uma ziquezira ali, que nós vamos descobrir. Está dando Beyblade, está dando Beyblade, né? É, está dando zica hoje. Mas depois fica bonita a gravação, isso que importa. Pessoal, a gravação vai ficar boa. Então, para de resmungar. O cara, meu, vocês não têm noção, o cara está ali se virando ali. Está soando frio, frio. Está soando, tentando manter isso aqui, mas é a internet, o nosso país, é isso aqui, velho. Está vendo? E se até aqui no Estúdio Flow acontece, imagina no meu. É. Mas vai lá hoje à noite. Mas vai lá. Vai funcionar. Que o dia a você vai falar. Será bravo, bala. O que você está achando de fazer o seu podcast lá? Quer dizer, o seu programa. O seu talk show. O talk show. É, meu. Talk show. Talk show. Porque foi uma aventura diferente, né? Então, quer dizer, você é músico, e você falou, não, vou investir agora aqui, nessa parada de música. É, foi muito intuitiva a parada. É, eu estava com o meu estúdio antes, no final de 2019. Eu estava com o meu estúdio, que era um estúdio pequenininho, que eu gravava só o Pastorzão ali. Gravava o Pastorzão, tal, tal, tal. Estava rolando, estava sendo legal. Aí, eu comecei a gravar meu curso de baixo, que é o meu infoproduto, que é o que eu vendo na internet, que é um... Inclusive, já faz o Arrasta Pra Cima, já deixa... paxbesman.com.br htps2.barraba paxbesman.com.br É, eu uso o meu jeito para ensinar o baixo. Então, falo besteira, dorizada. Gente, o serelete. Comédia e música juntos para fazer você entender esse instrumento maravilhoso que mudou a minha vida. Gravando o Pastorzão, gravando o Bassman. O meu guitarista fala para mim, mano, olha só, olha só. Mano, você assiste o Flow? Falei, não assisto, mano. Ele, eu estou viciado nesse bagulho, velho. Entra lá e vê. Aí, eu falei, ah, não vou viciar nesse negócio. Vou começar a assistir aqui. Comecei. E não parei mais. Aí, comecei a assistir a parada. E aí, eu falei, mano, a gente podia fazer um de trocar ideia com músicos, né, velho? Olha a visão aí. Aí, um amigo meu que foi lá, sobre esse negócio da gente sempre querer andar junto e querer mudar a história de alguém, querer fazer uma parada. Eu ia na Teodoro Sampaio comprar corda ou regular o instrumento e tudo mais. E tinha uma loja que o moleque sempre falava, ô, passa aqui, mano. Tirar uma foto, mano. Gosto de você pra caramba. E toda vez que eu ia, tirava foto. E gente boa pra caramba. Um dia, eu falei pra ele, vem conhecer meu estúdio, mano. E falei pra ele ir lá conhecer meu estudiozinho. E ele foi pra lá. Ele chegou lá, falei, mano, ó, tô gravando o Bassman, tô gravando o Pastorzão. E comecei a gravar um amigo meu curso de inglês. Tá vendo? Tô querendo produzir, querendo fazer umas paradas diferentes, não sei o quê. Como que você tá lá? Ele falou, mano, lá eu ganho só comissão dos instrumentos que eu vendo. Eu falei, mas você vende pra caramba. Não, vende pra caramba. Ele vende instrumento de 50 mil, instrumento de 40 mil, instrumento gringo e tal. Eu falei, por que você tá lá ganhando só comissão, mano? Ele, ah, porque tem a estrutura, tem não sei o quê. Eu falei, para, mano. Para, você vende. Se você vende, mano, vende qualquer coisa, mano. Faz o seu bagulho, mano. Sai da bota. Se o cara não trinca com você, o mês que você não vende, você não presta. Não, mano. Você tem instrumento em casa? Ele falou, eu tenho uns baixos velhos, umas guitarras, uns violões. Eu falei, vende tudo isso aí, mano. E começa a vender na internet. Ó, a visão. É o flip. Aí ele, pum. Esquema flip. Empreendedorismo. Aí virou a chavinha, mano. Aí ele virou a chavinha, começou a vender os bagulhos na internet. Só que ele é empolgadão. Aí, duas semanas depois, ele já mostrou uma foto. Ó, peguei uma loja. Montou a loja dele, mano. Aí, o que eu fiz? Conversando com esse meu amigo, liguei para o meu amigo, falei, mano, manda quatro girafinhas aí, de tipo podcast. Ele mandou quatro girafinhas. Mano, essas girafinhas ficam seis meses lá, guardadas, dentro da caixa. Aí, assaltaram o meu estúdio, mano. Caramba. Assaltaram esse meu estúdio, arrebentaram tudo lá, levaram instrumento de amigo meu, estou pagando até hoje. Certamente, os irmãos da igreja que não gostavam do pastorzão, falando, vamos lá, entra lá e pegar isso aí do irmão, porque Deus mandou. Quando roubaram lá, eu dei aquela broxada monstra. E eu estava já na pegada de... Eu já estava querendo montar um estúdio maior. O que eu quis fazer? Como eu tinha um estúdio separado da minha casa, eu falei, pô, eu estou pagando 1.500 conto numa casa de 50 metros quadrados de aluguel. Estou pagando 700 conto no estúdio separado, a parte. Se eu juntar os dois, eu posso pegar uma casa maior na Zona Leste e montar o meu estúdio na garagem, enfim. E foi o que eu fiz aí. Consegui essa casa, foi reprovada no meu nome. Ficou bacana lá, né, cara? Não parece não o que é a garagem. É, ficou bem legal, mano. Eu tenho o maior orgulho, eu fico o maior feliz, assim. Ficou da hora. Cheiroso. É. Certinho. Tudo no jeito, no esquema. E eu mexo todo dia. Hoje, na verdade, era 3 horas da manhã, eu estava mexendo na luz. Ficou, vou mudar a luz ali, vou não sei o quê. Vou... Mano, o poder de um ring light, de um softbox, de um LED na parede, velho. Todo dia eu mexo, mano. Todo dia eu mexo. Eu tenho prazer naquilo, mano. Não é só, tipo assim, tem que funcionar, não. Tem que funcionar, mas eu quero que gere mais alguma coisa. Então, o tempo inteiro, o pessoal está assistindo e falando, mano, que câmera que você está usando? Mano, não é a câmera, velho. É a luz. É a luz, é o contraste, é o... Mano, é a artezinha. Eu estou sempre colocando arte, aparece arroba, põe, faz não sei o quê. O menino do corte, eu não deixo muito parado, não. É um, dois, três, um, dois, três, eu ponho minha filha pra fazer. Não, eu quero, mano. Põe arroba. O cara falou arroba, põe arroba. Eu falo pra ele, mano, o cara do corte, pega esse corte aí para caras do corte. Eu nunca vi um corte falando de caras do corte. Recado para o carinha dos cortes. Manda. Você tem que estar no podcast. Olha. Às vezes o cara está lá, mas ele não está lá. Então ele mete o louco, pá, põe um geral, larga, põe na cara do outro e tal. E eu já assisti muito podcast que o maluco está falando e a câmera está no outro parado. Ou às vezes o cara está... Porque é o seguinte, aqui tem um jogo aqui que é o seguinte, nós temos vida, então nós temos várias outras coisas durante o dia. Então eu vou sair daqui, eu tenho o meu podcast, eu tenho os caras me ligando falando, mano, pede o Uber para nós, tem outro, mano, posso passar som, tem outro, vamos gravar, o outro, mano, estou na porta, ninguém abre. Tem um monte de coisa para resolver. O que a gente faz aqui no podcast? Enquanto o cara está falando, a câmera está nele, eu pego o celular aqui, toca o interfone 3, compartilha no grupo, não sei o que. Se o cara me pega aqui, eu tomei no rabo. Então o menino do corte lá comigo, mano, nos primeiros episódios, mano, ele pegava eu bocejando, ele pegava eu comendo amendoim, feião, coçando o rabo, tipo um monte de coisa que... Mano, você tem que estar no bagulho, você está no bagulho. Então eu estou fazendo aqui assim, eu estou aqui com você, eu faço assim, e o cara não te mostra, mano, está ligado? Se você não está, se você não está no bagulho, não adianta, você tem que estar no bagulho. Então é muito mais que cortar, é entrar no podcast. Se tem um cara que assiste o podcast de verdade, é o cara do corte. Ele tem que estar ali, mais do que nós estamos falando, porque a gente está falando, a gente está gerando conteúdo. Então nem tudo que a gente fala aqui, você está ligado, nem tudo que a gente fala, o monarca está ligado, nem tudo que a gente fala aqui, é o bagulho que a gente queria falar. Às vezes a gente está falando para gerar conteúdo, mano. Sim. Não é que é isso, eu estava, mano, tem que falar, estamos aqui para falar, se parar de falar, a audiência cai, então tem que falar. É isso. Carinha dos cortes, esteja no podcast. Boa, boa, totalmente. Aqui no Noar Podcast, a gente tem um quadro que se chama Deixa Noar. Deixa Noar. Para você deixar no ar, uma dica, uma ref, uma indicação de filme, de série, de livro, de som, de game, de qualquer coisa, tem alguma ideia para deixar no ar? Você gosta de ver série, por exemplo? Você é louco, para caramba, Nossa, para caramba. Eu gosto demais. Para mim, é a série que mudou minha vida, vou deixar no ar aqui para vocês. Por favor. Black Mirror. Porque é o que a gente está vivendo. Os caras estavam falando, em 2013, os caras já estavam falando sobre política. Eu não vi Black Mirror. Nossa, hoje, sai daqui, vá assistir Black Mirror, eu sou obrigação, cara. Eu não sei por que que eu não vi. Eu sei que é boa, muita gente fala, eu não sei por que. Não deu clique, não deu... É genial. Eu vi só o brilho aquele do porco lá, foi o único que eu vi. Achei muito bom. O primeiro episódio da primeira temporada, né? Então, mas o mais legal é que os outros episódios não tem nada a ver. É, então. Então, mano, vai, vai, só vai. Deixa fluir. Nossa, eu estou tão feliz. Eu fico feliz quando alguém fala, eu não vi. É, eu não vi. Eu fico feliz que eu falo, não, mano, olha a minha alegria. Eu passei isso com Breaking Bad, por exemplo. Breaking Bad. Eu fiquei uns dois anos pra assistir o Breaking Bad. Eu colocava, mano, não ia, velho, não ia. Eu sempre parava na broia. No primeiro episódio lá, eu já parava, mano. Parava. Parava. Mano, aí a hora que engatou, a hora que entra o bagulho na mente, o nosso Breaking Bad é... Breaking Bad é legal. E tem outros filmes. Eu gosto muito do Denzel Washington, eu gosto muito do Jim Carrey, eu gosto do Will Ferrell, que eu acho que é um nível de idiotice tão grande, mano. Tem um filme dele chamado La Casa de Mi Padre. Ele fez o filme inteiro em espanhol ruim, um espanhol ruim. Nossa. Um filme brega de faroeste, mano, que tem tanta coisa ridícula que você acha, você fala, mano, que demais isso aqui, cara, porque é irresponsabilidade. É uma indicação, hein? Mano, La Casa de Mi Padre. Isso tem streaming? Tem, tem. Você é louco, mano. Eu assisti com a minha filha o Chucky Novo no Disney... Não, no Disney Plus, não, no Star Plus. O Chucky Novo tá bem legal, a série também. É a série? É, é uma série, é uma série. O Chucky, você torce por ele, porque ele pega a galera que faz bullying, ele pega homofóbico, ele pega... Então, eles atualizaram a parada. É um Chucky politicamente correto. Então, mas não é, porque com o decorrer da parada, ele... Ah, vamos matar... E aí você vai lá, aí, Chucky. Esse é o Chucky que eu conheço. Não, mas é legal. Tem uma série que eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que eu faço do Pastorzão, que eu acho que o Brasil ainda não tá muito preparado, então seria uma boa porta de entrada pras pessoas. Lá vem. Tem uma série chamada The Righteous Jamestons. Tá na HBO. É uma família de pastor, véi. Só que é comédia. Tem a Greenleaf, que fala dos bastidores da igreja, inclusive a Oprah, que é a produtora executiva da bagaça, e ela até participa como um personagem, mas esse The Righteous Jamestons é comédia. Inclusive, é aquele cara que faz o Fred Flintstone, lá, das antigas. Sim, sim, sim. Ele é o pastorzão do bagulho. E eles fazem, mano, ah, não sei o nome dele, véi. Ah, ele é um ator que faz sempre filme com os irmãos Coen, é um excelente ator. Então, e essa série, mano, é louco, porque você vê que é um investimento alto pra fazer uma parada falando sobre essa, sobre esse meio. Então, é muito, mano, o bagulho já começa, três já ato. É novo, né? The Father, the Son, the Holy Spirit. John Goodman é o nome dele. Muito bom. Aí eles entram na Mansão Zona, já aparece um versículo na placa, assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Eles entrando numa... Mano, tem parque de diversões, não sei o que, tem a... saiu a temporada nova agora, velho. Mano, é muito interessante, porque, tipo assim, é... Eles estão falando de uma coisa que a gente vive hoje, que é a realidade que a gente vive hoje, só que a galera mais religiosa não consegue entender. Que é uma crítica real, velho. Ele não consegue entender Greenleaf. Sim, é o Greenleaf, nossa, Greenleaf pesadíssimo, velho. Mas é assim, quando você passa aquela fase do escândalo, porque é a primeira vez que isso é assim, a primeira temporada, é escândalo puro. É. Então você não está acostumado a ver isso, né? Então você... O que está acontecendo aqui, né? Incomoda, é. Muita gente largou, né? E tal, mas depois a série vai se construindo, ela vai ficando mais profunda e mais interessante. É uma série que eu gosto muito. É muito bonita, é muito bem filmada. É bem feita, então é... Vale a pena, mas vou ver essa aí. Eu assisti agora o filme novo da Disney Plus, que é dos mesmos criadores de Divertidamente. Ah, ontem eu vi, porque eu estava assistindo uma coisa... Ah, eu estava assistindo ontem Hamilton, que eu não tinha visto. Nossa! Eu não sei onde eu estava com a cabeça... Hamilton! Mano, você assistiu? Cara, não, ó... Mano, esquece, esquece! Esquece você mostrou, mas viu? Para, 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 Não, 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 não. Eu não sei onde eu estava... Flip! Não, para, 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 para. Eu não sei onde eu estava com a cabeça... Flip! Que eu até agora não tinha visto, porque eu já tinha visto menção dela naquele... Por trás daquele som da Netflix... Sim! que tem um episódio lá com o Lin-Manuel Miranda e ele está falando da música, uma das músicas principais do musical. Só a sinopse, você... Um espetáculo musical de duas horas e meia onde os atores não falam. Tudo é rima e música. É, é um musical, Contando a história do Hamilton. Mano do céu! Contando a história do Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas é uma série feita em rima. É rap! Que isso! O cara escreveu tudo, mano. É, é... E ele é branco. Ele é latino, né? É, ele é latino. Pode assistir. Mano, é uma... Eu não sei por que que eu demorei tanto tempo para ver. Eu ontem em casa mandando mensagem para o Silveira. Falei, mano, o que está acontecendo aqui? Estou em casa aqui vendo o Hamilton. Nossa, eu chorei igual criança, mano. Meu irmão! Vamos ver. Onde que eu acho? Disney Plus. Quer dizer, onde que a galera que está vendo... Disney Plus, velho. Mano, eu assisti quatro vezes, mano. Todo... Ó, eu assisti um dia. No outro dia, um amigo foi em casa e falei, assiste. Pus e forcei o cara a assistir, velho. Duas horas e meia. Mas ele estava gostando. Eu fiz isso... No outro dia mesmo, eu vou convertendo as pessoas à força, velho. Assiste, mano. Sabe o que eu fiz isso? Muitas vezes... E já falei para o Flip e eu falei para ele num segundo seguinte, eu falei, vai lá em casa ver. Ele não foi ainda. Verdade, verdade. Está me ignorando, mas foi o Unplugged do Babyface. Você é louco? New York City, 97, mano. Você não viu isso? Eu ouvi ontem. Eu estava ouvindo ontem. Você é bravo. Repiei aqui. Eu fiz isso. Evangelizei. Começa com o Eric Clapton, Change the World. Evangelizei. Evangelizei com esse... Participação do Steve Wonder, velho. Não. Eu já falei. Chuva de refs aqui, né? Mano, mano. Rick Lawson na bateria. Isso, mano. Nathan East no baixo. Nathan East no baixo. Entendeu? Sheila E tocando... Sheila E no na percussão. Na percussão. Mano. Você é louco, mano. Entendeu? Então, eu evangelizei... Não, os caras cantando o Boyz II Man ali tem de rodo ali, mano. Que é as composições do Babyface, tá ligado? Tony Braxton. Pá, mano. Nossa. Isso é louco, mano. Nossa, o bagulho... Eu vou assistir o Amandrakis. Esse... Ô, esse bagulho, mano. Esse bagulho, velho. Eu... A minha mãe foi na farmácia. Minha mãe foi na farmácia. Na droga farma. Não sei nem se existe. E a cada 20, 30 reais de compra, você ganhava um DVD. E ela escolheu... Mano, você não tá falando que ela ganhou esse DVD na farmácia? Ela ganhou esse DVD na farmácia. Você tá de brincadeira, mano. Em 2000 e... Sei lá, foi 2000 e... Ou 2007. Alguma coisa assim. Ela nem sabia o que era. Ela gostei da capinha. Achei bonito que era a foto de Nova York. Meio douradinha. Eu pus o bagulho e falei... Você é louco. Não, eu evangelizei isso aí. Eu comi isso com farinha, mano. Aí ela foi de novo. Depois pegou o Divas Live 99, que é com a... Com a Tina Turner e a Cher. Você é louco, mano. Chacacan. Não, esse do Babyface aí, mano. Assim, eu... Cara, eu não vi todos os shows da... Mas difícil não ser o melhor show. E o Jamie Foxx imitando o Babyface? É tudo perfeito, mano. Tudo. Tudo perfeito. Tudo. Tudo. Não tem uma coisa que fala assim... Cara, tudo perfeito. Sim, mano. Tudo perfeito. Já anotei. Não, eu já convidei aqui lá na Goma. Porque eu evangelizei. Ele mandou a foto do DVD. Eu lembrei. Por quê? Porque eu fiz isso. Evangelizei com o negócio. Falei, você tem que ir na minha casa. E todo mundo que passava na porta de casa, eu trazia pra dentro e botava o Babyface pra assistir. Você é louco. Não, mano. Você tem que ver isso aí. Eu fazia isso também, mano. A gente é o compartilhador chato, né? Ouve isso aqui. Ouve isso aqui. Ouve isso aqui. Ouve isso aqui. É, as pessoas vão lá em casa e não vão embora. Vai dar três horas da manhã, eu tô passando, botando o DVD. Calma, só mais um. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu curto também, mano. O Hamilton, mano. O Hamilton é assustador, velho. É assustador. É muito fora da casa. Não, você vai ver. Você vai ver e vai mandar mensagem. Você vai ver. Eu gosto muito do preço do amanhã com o Justin Timberlake também. Eu acho que é uma mensagem muito boa. Tem no HBO, né? É. É o preço do amanhã. O preço do amanhã. É num futuro não muito distante. Eu gosto disso. Onde não tem mais dinheiro. As pessoas nascem com o relógio aqui, entendeu? Ai, ai, o microchip chegando. O chip da besta na parada. Então, só que é o tempo da vida da pessoa. Então, quanto que é o café? A gasolina vai... Quanto que é o café? Três minutos. Menos três minutos. Isso é louco. Tá dando muito spoiler já. Muita, muita, muita... Mano, muita, muita... Bom, vamos, dica de música. Nós já demos duas, né? Dica de música. Vamos lá. Dica de música é Tiny Desk. Tudo que tá no Tiny Desk é ali. É ali. É. Inclusive, vejam Turn Style no Tiny Desk, tá? Sábado Retrasado eu fiquei... Vejam Her no Tiny Desk. Nossa, não. Alicia Keys. Jasmine Sullivan. Nossa, véi. Jasmine Sullivan é embaçado. O Dollar Sign lá, mano. Sai Dollar Sign. Sai Dollar. Nossa, mano. Louco. Qual é tudo ali do Tiny Desk? Recente agora tem... O Kirk Franklin, mano. Também na sala da casa dele ali, né? É. Pé de Labella fez um muito bom. Isso. E a pastora Shirley Caesar. Tem um agora, recente, com a Shirley Caesar cantando, rebentando. Mas dela ou não, ela participando? Um Tiny Desk dela. Caramba, véi. Eu não vi. Tá, é recente. Eu vi. Eu vi. Você tá atualizado, hein, pai. Que a dica, malandro. Eu assisti um Tiny Desk ao vivo. Não lá, mas assisti ao vivo. A transmissão. A transmissão. Que é cedinho, né? Que foi a da Neil. N-A-O. Já ouviu? Não. Não conheço. N-A-O? Não, não conheço não. N-A-O. Yes. Vamos ouvir. Mano do céu, cara. Essa mina, pra mim, assim, hoje, ela é uma das... Isso é louco. Não tem como. Não tem palavras. Vocês já viram o Tiny Desk de uma banda de New Orleans, chamada Tank and the Bangas? Sim. Não tem ideia. Sim, a mina com o cabelão é tipo meio uma parada meio infantil. É louco demais, mano. É louco demais. É lúdico. É lúdico, é lúdico. Lúdico. É infantil. Isso, eu falei infantil, dá uma impressão. Não, é... Não, é lúdico, lúdico, lúdico. Mas é, mas é... É, porque Muppets é infantil também, mas é um agulho bem louco, né? Exatamente. Mas, pô, cara, música, assim, se começar, não para nunca mais. Não para, mano. Eu, eu, ó, eu e o Silveira, nós montamos um podcast, tem um podcast, nós temos seis episódios lá no Spotify. Por quê? Porque a gente se encontra e aí as mulheres estão querendo ir embora e a gente está três horas falando de música, de coisas... Eu não sou músico, mas eu sou um cara que eu nasci mergulhado em música. Eu já percebi. Você é uma enciclopédia musical. E eu não sou músico, eu não toco nada. Toquei um pouco de violão muitos anos atrás e já larguei. Quando eu conheci minha esposa e a família dela, todo mundo é músico, ela não precisa mais tocar, não precisa mais cantar, não precisa fazer mais nada. Vocês fazem aí, eu vou fazer outra coisa. Você foi ler livros. É, vou estudar. Filosofia. É, vamos concentrar nos estudos de filosofia. Mas o... Aí a gente ficava, mano, vamos gravar isso. Porque a gente fica falando toda hora, fala, fala, coisa que a gente é apaixonado pra caramba. E aí começamos a gravar. Gravamos o primeiro, Memórias Musicais, como é que a música chega na nossa vida e tal. Tem um sobre excelência na arte. E a gente foi, fizemos um sobre R&B, que nós tivemos que dividir em dois, porque ficou gigantesco. Não parava de falar, não parava de puxar, sacar referência, nome, música, músico. Mano, tem que dividir isso aqui, tá muito grande. É, agora falando sobre conservadorismo, uma coisa que se perdeu hoje é a questão da ficha técnica, né? Pois é. Porque quando eu comecei a tocar, uma coisa que me ajudou muito era saber o nome dos músicos. Então, eu pegava um CD, mano, eu já ia na ficha técnica na hora. A gente falou disso aqui, né? Você começava a ver o nome da galera. Você falava, mano, olha esse cara, ele tá em todas, mano. Olha essa... Hoje você não sabe. Ainda mais com a tecnologia onde o cara grava tudo na casa dele. Você pega aquele Jacob Collier. Sim. O moleque, mano... O moleque grava tudo no quarto dele. Eu não tenho muita paciência com ele, não, pra ser sincero. Não, ele é chato, mas o Tiny Desk dele é muito bom. Eu não sou muito... O moleque, só que é muito fora da curva. É um bagulho que chega a ser meio outsider, né? Assim, é muito... É, é, não vai. Só que tinha esse lance de você... Através da ficha técnica, você ia consolidando o nome do cara pelo trabalho. Você viu o cara tocando esse... Tipo esse Jacob Collier, que o cara toca tudo e tal, não sei o que lá. Mano, o Steve Wonder fazia isso em 1970. É. Então vamos respeitar, né, velho? Porque assim... É. Aí é o véio. Não é o conservador. Aí já é o idoso mesmo. Porque o que o Jacob Collier faz é uma parada muito mais tecnológica. Não que seja melhor que o Steve Wonder, mas é muito mais tecnológico. O cara pega, mano, coloca 18 vozes no bagulho e toca um monte de instrumento diferente e faz uma parada. Não é à toa que o padrinho dele é o Quincy Jones hoje. Tipo, o moleque chegou num patamar, assim, surreal para um cara de menos de 30 anos. Ah, tô ligado com esse nome. É, um moleque de cabelinho arrepiado, mano. Tem um vídeo dele com o Herbie Hancock. Isso, trocando ideias sobre... É, vamos aumentando a dificuldade aqui da parada e tal, não sei o que lá. É, ele é fuçado. Você é louco. Eu gosto muito de Wolfpack. Paciência. Wolfpack. Não conheço. É, os caras, eles têm um lance... A banda. É, eles têm um lance conceitual que tudo parece que é antigo os bagulhos deles. É muito louco, mano. Tipo, o vídeo deles é chiado, é feio. A roupa deles é antiga. Eles têm um cuidado tão grande de fazer uma parada, mano, que eu acho o trabalho deles muito legal. Outro trampo que eu gosto pra caramba é do Scare Pockets. Quando se trata de cover, porque eles fazem um cover com a linguagem deles de funk, aquela batera sequinha pra caramba. Eu curto pra caramba. E eu gosto muito do PJ Morton, é um cara que eu venero, né? Esse cara... Aquele live gamble, live... É, ele ganhou o Grammy com o How Deep Is Your Love, né? Que ele fez a versão... Isso é louco, o cara é monstro. Então tem bastante coisa, cara. Dá seu salve aí pra geral pra ir no seu... Salve geral. Eu vou ter que ir já. Correndo? Ó, gente. É aqui, a minha câmera é essa, né, garotinho? É essa. Ó. Hoje, nove horas, nove e pouco, eu acho, da noite. Talvez vamos atrasar um pouco. Nove horas da noite tem Podpacks, que é um podcast musical, onde a gente faz uma resenha, fala sobre música, fala sobre muita besteira, dá muita risada. E vai ter a participação do Ion. Quem é Ion? Fala pra eles. Uma dupla sensacional. Os Black que cantam muito, tocam muito, do Rio de Janeiro. Meus parceiros fazem um rap, meu R&B, meu... Meu trap. Fora, fora. Mano, é louco. Venha assistir, tá bom? Venha ao vivo aí. Canal Pax, é só procurar Canal Pax. Canal Pax, Podpacks, tamo junto. Nove horas da noite, espero vocês lá. Mano, foi muito louco, mano. Pô, obrigado, mano. Obrigado por isso, Cassandra. Obrigado demais. É mesmo? Vocês curtiram? Eu curti. É louco. Passou a hora. Caramba, o menino tá triste. O menino tá triste. É, cai live, sobe live, quer tal... Vamos xingar a operadora. Qual que é a operadora? É Vivo Fibra? Qual que é? Eu que agradeço, mano. Foi demais mesmo. Gente, obrigado vocês aí que ficaram os trancos e barrancos pra assistir a nossa live. E você que vai ver gravado depois, não vai passar. Vai ver liso. Vai ver lisão. Mas assiste, porque, meu... Ó, muito louco. Irmão, tamo junto. Galera dos Cortes! Obrigado. Tamo junto. Até quarta-feira. Quarta-feira, quem teremos aqui? Vê na agenda lá. Ah, é o Lucas Chaparral. O Lucas Chaparral tá lançando um bit novo da Vans. É isso aí, Lucas Chaparral. Skate do Noir Podcast na quarta-feira, ao vivasso. Da hora. Beijo, abraço. Tamo junto. Beijo do gordo, gente. Beijo do gordo, esse gordo. Beijo do preto, uou. Beijo do gordo. 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 Obrigado.